Ó, vou começar pelo final aí, sim. Porque esse cara já começa agradecendo. Tá. Obrigado. Pô, tamo junto, né? Obrigado por ter vindo aí. Muito massa te ter aqui, cara. Tamo junto, tá doido. Eu não sei se você tá... Bom, acho que é legal contextualizar, né? Pra você entender o que vai acontecer aqui, né? Mas é... Basicamente, isso aqui começou como uma pesquisa. Eu tô fazendo uma pesquisa sobre prática durante muito tempo, assim. Já tem anos. E essas entrevistas, isso é como se fosse a segunda fase da parada, né? A primeira era eu comigo mesmo tentando destrinchar e entender formatos e ideias de estudo, de prática. E tentar otimizar aquilo ali nas aulas, né? Ou praticando mesmo. E depois que agora é essa fase, eu entrei na fase de entrevistar grandes caras. Então você pegou o cara errado. A música é capaz, né? Mas assim, a minha vontade é ir falar até com uma galera do esporte, talvez, um pouco. Não é necessariamente só o batera. Até porque muita coisa vai converger, assim, né? Muita coisa de prática. Inclusive, com você especificamente, tem o lance do jiu-jitsu. Muita coisa de prática que não é necessariamente sentar e fazer um paradidus. Então meio que dá uma esticada nisso aí, assim. Mas aí, enfim. A ideia disso aqui é tentar tirar o máximo de cada convidado no sentido de entender a construção dele, assim. Então sempre eu vou meio ali no começo da história. No como que você começou e como que a música foi entrando. Até te fazer lembrar de pequenas coisas que foram coisas que foram mudando ali. Sim. Porque é extremamente importante pra mim depois pra colocar, assim, sabe? Em paralelo, assim, entender. Olha, tem esse caminho aqui. Esse cara foi mais por aqui. Esse outro aqui. Então é mais ou menos isso, assim. Então, normalmente, eu tenho começado... Eu falei que ia começar no final, mas era mais pra te agradecer hoje, assim. Começar nesse lugar de como você começou a sua história, assim, né? De como que a música entrou. O quão natural isso foi. O quão orgânico isso foi. Sim. Mano, é tipo assim, eu cresci na igreja, né? E quando a maioria da molecada que tá na igreja, o primeiro instrumento que a galera se apaixona é a batera, velho. E eu participava numa igreja que o baterista era Fernando Gomes, o nome dele. Hoje ele tá em Campo Grande. E ele tinha uma golpe de acrílico. Nossa. Amarela. Nem sabia que existia. Mano, de acrílico. Toda amarela. Era 10, 12... Acho que era 10, 12, 13, 14. Tudo aqui, assim, ó. Tutom. Ficava tudo virado aqui, assim, ó. Iron Maiden. É, Iron Maiden. Não rolava um ângulo, assim. Era aqui. O cara tinha que tocar aqui, assim, ó. E o surdo aqui. O surdo de 16, né? Ah, tinha um surdo de 16. Aí eu falei, caramba, tem quatro tamborzão aqui na cara. Então... Mano, com quatro anos eu comecei a tocar na igreja. Porque eu, tipo assim, gatinhando na igreja, terminava o culto. Quando eu comecei meio que me apoiando nas coisas assim, terminava o culto, ele colocava a gente no colo e a gente ficava fazendo barulho. Ah, entendi. Entendeu? De dois pra três anos ele pegava a mão da gente, ficava segurando e fazendo umas levadinhas e tal. Com quatro anos eu encostava no banco e tocava meio que em pé. Entendi. Sabe, essa molecadinha prodígio que fica encostada no banco? Total. E aí eu comecei a tocar. Meu pai é guitarrista, ele tocava guitarra na época, né? Hoje ele não tá tocando mais com frequência. Ok. E aí, com quatro anos eu comecei a tocar na igreja. Quando eu completei cinco anos, meu irmão começou a tocar batera também, né? Meu irmão tocou batera dos quatro até os 14, 15 anos. Agora ele é baixista. Como é que era isso aí? Vocês dividiam? Dividia, mano. Tipo assim, todo culto que a gente ia tocar, tinha que ser número par. Entendi. Se rolasse, tipo assim, ó, o pessoal do Louvoro vai tocar três músicas. Era treta em casa. Entendi. Era treta. Porque tipo assim, é, você tocou duas, eu toquei uma. Eu que tinha que tocar primeiro, não sei o quê. Aí meu pai falou, ó, toda vez que meus filhos forem tocar, toca só duas, que aí cada um toca uma. Se tiver um tempo mais de música, vamos tocar quatro, que aí cada um toca duas. Mas nunca ímpar, senão eu tenho que ficar separando os dois em casa, né? Graças a Deus que ele foi pro baixo, né, velho? Que aí a gente construiu uma história junto, tocando no mesmo palco, né? Mas o Fabinho toca pra caramba, velho. Nesse dia, que dia que foi? Eu fiz um lançamento de uma música agora, quinta-feira passada. Aí a gente tá participando do programa, chama Girando Talentos, né? Acho que eu ouvi você postar em alguma coisa. É, a gente viaja o Brasil inteiro, caçando talentos e tal. E aí faz uma seleção pra trazer pra São Paulo. E aí como eu fui tocar, levei minha batera lá pra tocar e tal. Aí ele sentou. Aí os caras lá, vai falar que toca batera. A galera não sabia que ele tocava. Falei, Fabinho, eu vou dar o play aqui, você toca. Aí eu dei o play. Aí ele começou a tocar a música que eu ia fazer o lançamento. Os caras olharam assim. Mano, ele é batera de verdade? Eu falei, pô, lógico que é, velho. Tocou batera há 10 anos aí. Quando eu fui pra oficina, ele entrou no meu lugar, no Pregador Lu, que era hip hop. Ah, que legal. Chegou a fazer. Chegou a fazer. Então assim, mas o que eu acho que foi um divisor de águas, assim, tanto na minha vida quanto na vida do meu irmão. A gente começou tocando na igreja. Só que negrão, na igreja, velho, em umas irmãzinhas falava assim, ó, o pastor falava a irmã, Gertrudes, vem cá, irmã, canta um hino. Mano, essa irmã, tipo assim, eu acho que essas irmãzinhas só escutavam o Dream, tá ligado? Porque elas começavam cantando em dois, que virava sete, que virava vinte e um por dezesseis, que virava um por um. Aí eu falei, mano, aí tinha uma fermata que só tava na cabeça dela, aí você passava direto na levada e tinha que ir acompanhando a irmãzinha. Se a gente ficasse só nessa, mano, eu ia desistir. Só que aconteceu, meu pai, meu pai sempre curtiu muito a música pop. Hoje eu falo que eu sou um baterista pop, né? Muita gente fala assim, ah, cê é do rock e tal. Eu toquei rock com o G3, mas a minha veia maior é, acho que é pop. Rock and roll é você, o Eloy, o Bruno. Eu toquei muito tempo no G3, peguei a veia do rock e tal, mas o pop é uma linguagem que eu falo assim, não, pode colocar qualquer estilo de pop que eu domino. Sim. Eu não posso falar isso pro rock. É, você tem, eu vejo muita coisa sua tocando que existe uma presença muito firme de groove, assim. Sim, sim. Não do metal, sabe? De groove. De groove. Uma noção de subdivisão e uma coisa mais, que é aquele nível ali que você vê que o cara, que dá pra ver que você respirou e tomou muito dessa água, assim. Muito, velho. Muito. Porque assim, o meu pai, desde pequeno, ele colocou dentro de casa Phil Collins. Ah, legal. Que canta e é batera, beijos. Mas como que funciona isso aí? É uma curiosidade, assim, do lance da igreja, né? De você ser o batera que cresceu ali e tudo mais. Como é que é essa coisa de poder ou não poder escutar outros estilos ou trazer isso pra dentro de casa? Como que funciona isso? Tem algumas igrejas que, meu pai, quando ele se converteu, por exemplo, meu pai, ele é faixa preta de karatê. Ah, aí que veio. Quando ele se converteu, o pessoal da igreja, aquele pessoal antigo, que tipo assim, mano, o que é o cristianismo? Vamos falar disso daí. É você ter o caráter parecido com o Cristo, mano. E o maior legado que ele deixou foi o quê? Você amar o próximo mais do que a si mesmo. Se você ama o próximo mais do que a si mesmo, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai extorquir, você não vai fazer nada de errado, porque você ama o cara mais do que você mesmo. E isso é ser cristão. Não é você ir pra igreja A, B ou C, entendeu? Só que não ensinaram isso pra ele. Colocaram que tipo assim, não, agora você tem que deixar tudo que é do mundo e viver só pra Deus. Mano, a gente vive no mundo. Sim. Eu não vivo em Marte. Sim. Eu vivo no mundo. Tanto é que eu falei isso uma vez num workshop numa igreja e só depois que a galera entendeu que eu falei, que eu quase que fui cancelado. quando eu dei essa declaração. Imagino. Eu falei pra eles assim, eu falei, mano, pra mim não existe música gospel e música secular. Primeiro que a galera que não é da igreja não entende esse termo secular. Pô, eu tô curtindo um cara agora que ele chama Torrin Wells. Ele é lá de Houston, no Texas. E velho, ele é um cantor assim, tipo pegada Bruno Mars, Michael Jackson pra caramba. E é um cara da igreja. E eu olhei agora, ele gravou September do Earth in the Fire. Falei, se o Thales ou o Alberto gravar uma música do Seu Jorge, lascou. Só que a galera não sabe que o Seu Jorge já gravou música do Thales. Sim. Não sabe que a banda Black Hill tem música do Thales. Sim, sim. Você entendeu? Entendi. Então assim, eu encaro como o quê? Música boa e música ruim. Sim. Mano, tem música que não... E música, é música, né? Música é música. Sim. Entendi. Tipo assim, você fez um briefing aqui falando, vamos começar do final. A gente vai ter que caçar as palavras aqui pra lembrar de tudo que você falou. Você lembra do contexto, mas não lembra exatamente cada palavra. Sim. Só que se eu falar pra você assim, mano, qual é o groove do baixo desse groove de bateria? Você vai tocar. Já foi. Só que foi gravado em 81. Sim. Como que você decora a sequência das notas e não decora a sequência das palavras que a gente falou há menos de meia hora atrás? Porque a música tem esse poder. Sim. Então, eu defino o quê? Música boa e música ruim. Pô, a música tá falando de morte, de invocar não sei o que lá, de invocar não sei o que... Mano, eu não vou trazer isso pra dentro da minha casa. Entendi. Entendi. Como a maioria da galera fala, vai trazer uma energia pesada pra dentro da minha casa. Não vai ser legal. Sim. Pô, eu acho que eu tenho liberdade de falar isso porque os caras são meus amigos. O Pompeu e o Eros do Corzo. Aham. A gente... Eles produziram depois da guerra. E a gente tava falando sobre o poder da língua, mano. O poder da mensagem. Sim. Falada e cantada, né? E aí ele falou assim, ele falou, caramba, mano, vocês estão falando disso daí? Me fez lembrar o primeiro batera. Eu não lembro o nome do cara. E a música que o cara mais gostava, tanto é que as músicas do Corzo hoje mudou o contexto. Mas na época, as músicas eram letras pesadíssimas. A música que o batera mais gostava chamava Suicídio. Não sei se você conhece essa música do Corzo. Lá, eu tô falando de 80. Suicídio é o nome da música. Aí eles falaram que um dia eles chegaram no estúdio, mano, pra ensaiar e o som tocando Suicídio no último volume. Falou, mano, fulano já tá aí. Falou o nome do batera que eu não lembro. Quando eles abriram a porta, tava tocando o som, ele escreveu a letra do Suicídio no peito e ele tava girando no meio da sala com o cinto no pescoço, mano. Sério, mano. Pesadíssimo. Que isso, nunca se ouve dessa história. É, conversa com o Pompeu, depois ele vai te falar. Nossa, pesadíssimo. O que que é isso? Poder da palavra, negão. Sim. Então, eu não vou ouvir uma música que vai me fazer mal. Eu tô lá no projeto do Ingrid Malmes Tribute lá com o André Olli, o Ardanou e o Bruno Suter. Sim. E uma das músicas que eu mais gostava de tocar, só que, pô, meu inglês não é Mil Maravilhas, eu nunca parei pra prestar atenção na letra, né? Então, pela melodia você curtia mesmo. Pela melodia, pelo groove, tipo, quando eu vi o Terrana tocando o Live Budokan, velho, falei, mano, eu quero, porque o timbre de caixa que tava naquela mix, velho, eu falei assim, eu falei, o Felipe, por que que a melhor música não tá aqui, velho? Aí ele, qual? Falei, mano, eu quero a Bad Blood. Ele, então, mano, você é da igreja, essa letra aí não é melhor a gente tocar, não, porque vai te zoar. Eu falei, caraca, velho. Tipo, foi legal o quê? Os meus amigos, sabendo dessa, dessa, vamos falar a filosofia de vida que eu tenho, de ter a música Boia, Ruim, o Felipe teve um cuidado comigo. Ah, que legal. Ele poderia muito bem falar assim, mano, você quer tocar essa aí? Vamos tocar. É. Mas como ele sabe que o meu inglês, eu nunca aprecio atenção na letra, eu vou pelo som da parada. Sim. Ele falou, mano, essa letra aqui não é legal você tocar essa música aí, não. Eu falei, caramba, obrigado, velho. Que legal. E essa letra não tá no set list. Aham. O que que tá lá? Aí, mano, vai, mano, essa música é ridícula, a gente tá fazendo uma paródia dela, porque ele fala, eu sou um viking, você é um perdedor e tal. Aí o Bruno tá, como o Bruno tem essa veia humorística, né? Sim, sim. Ele tá falando, eu sou virgulino, sou cangaceiro matador, a gente tá fazendo lá. Vai sair ainda essa paródia aí. Mas, com esse lance do, quando meu pai entrou, voltando lá, quando meu pai entrou na igreja, velho, colocaram na cabeça dele que, tipo assim, tudo que ele conquistou até aquela data, era tudo do diabo. Ensinaram tudo errado, velho. Entendi. O cristianismo não é isso. Entendeu? Ainda mais quando se fala de arte, ele pegou todos os quadros do Bruce Lee, que ele era fã do Bruce Lee, e queimou, velho. Eita. Pegou todas as faixas dele de karatê e queimou, mano. Nossa. Porque, tipo, não, você não tem que passar por cerimônia de graduação. Tá tudo errado. Você só passa pelo batismo, nas águas. Tudo errado, mano. Vou até falar olhando pra cara, tá tudo errado. Vamos ler a Bíblia, que tá tudo errado isso aí. Quando meu pai foi estudar, quando ele foi fazer o seminário, pra entender a Bíblia, ele falou, mano, eu queria meus quadros todos de volta. Aí, isso daí, eu já tava com quatro, cinco anos. Aí, ele trouxe de volta B.Js, Billy Paul, Phil Collins, Michael Jackson, Celine Dion pra caramba. Ele abriu todas essas portas ali. Já logo no começo. Já logo no começo. Meu pai, ele era muito fã de trilha de filme. Legal. Tudo música pop. Sim. Agora, o meu tio, velho. Meu tio faleceu na pandemia. O meu tio, ele era gerente do Itaú. Ele chegava. Era um ritual dele, mano. Ele tirava o sapato. Pegava um monte de vinil que ele tinha lá. Colocava na vitrola. Colocava a mão na cabeça aqui. E dormia ouvindo o vitrola. Ouvindo o vinil dele. E eu e o Fabinho ficavam do lado. Só que aí, o meu tio, que você falou do lance do groove, é o meu tio Luiz. Entendi. Entendeu? É o meu tio Luiz. Ele, falecido tio Luiz, né? Ele colocava Barry White, Cold Gang, James Brown, Michael Jackson, Zap. Mano, Zap anos 70, assim, total. Sabe? Que mais que ele tinha lá? Zap, Cold Gang, Earth in the Fire, Michael Jackson, James Brown, Billy Paul, toda a discografia Barry White. Toda balada que eu aprendi a tocar foi ouvindo o Barry White, pô. Entendi. Entendeu? Então, a gente começou a entender isso daí. E aí, eu falei, pô, vamos começar a colocar o que a gente tá escutando desses discos aqui dentro da igreja. Sim. Porque a gente escutava, mano, 80 e 90, era Guarânia só que tocava na igreja. Falei, beleza, já tô aprendendo Guarânia. Aí, minha tia, no fundo, olha como era o quintal. Pop americano, trilha de filme na casa do meu pai. Groove, disco e funk. Ano 70, no meu tio. E minha tia só sertanejo raiz, mano. Eita. Mano, Sérgio Reis. Que legal. Roberta Miranda. João Mineiro e Marciano. Quando eu fui convidado pra tocar com o João Mineiro e Marciano gravar um DVD, no Estância Alto da Serra, tinha 18 duplas. E uma delas era o João Mineiro e Marciano. Eu gravei ainda ontem, chorei de saudade. Aí eu falei, caramba, minha tia é diva, velho. E era DVD, né? Falei, eu preciso de uma cópia dessa pra dar pra minha tia. Falei, ó, toquei com o João Mineiro e Marciano e conheci a música por sua culpa, né, velho? Toquei com o Billy Paul em 2007, quando ele veio pro Brasil. Aí fui, tirei foto, mostrei pro meu tio, falei, tio, obrigado. Que legal. Ó, lembra o Billy Paul que a gente escutava? Toquei com o tiozinho, olha a foto aqui, mostrei pra ele e tal. Então, assim, a gente teve essa escola, mano. Como que foi essa junção das coisas, assim, né? Porque você vinha pra casa e escutava, era bombardeada ali por três vertentes. Por três vertentes. Completamente diferentes. Loucas. E aí, como que era esse dia a dia, assim, do seu, né, desse caminhar ali enquanto você tava aprendendo? Você era, chegava e tocava? Como que era, como era esse contato? Ela chegou, tocou, o que que você tocava? Então, eu tive um professor, mano, com seis anos de idade, o Marquinho. Bem novo, então. Bem novo. Ele usava uma metodologia comigo que hoje eu vejo no método do Leonor Júnior, conhece? Não. Ele é de Minas. Mano, o Leonor Júnior, ele fez, olha eu fazendo merchan, pode fazer merchan do cara aqui? Claro, deve. Você tem que trazer ele pra cá, já que você tá fazendo um negócio de pesquisa, traga o Leonor, mano. Por quê? Ele fez um método pra criança, tipo assim, não tem como eu chegar na minha filha ali agora de seis anos e falar, ó, vamos entender os valores, semibreve 1, mínima 2, semínima 4 e fazer as contas. Não tem como fazer isso com ela, ela tá aprendendo matemática ainda. Mano, ele escreveu um método na pegada que esse Marquinhos escrevia pra mim. O que que ele fazia? O que era chimbal, ele colocava CH. De chimbal, caixa era CX e bumbo era BB. Só que ele colocava numa distância como se fosse colcheia, semínima, semicolcheia. Era simétrico, assim, né? Era simétrico. Simétrico com o tempo que ele queria que você tocasse. Isso. O Leonor Júnior, ele fez um método pra criança, então tá tudo escrito, partitura mesmo, só que a peça que é pra ser tocada é a cabeça da nota. A criança olha lá. O chimbal todo com a cabeça das colcheias, tudo com chimbal, com hi-hat. A caixa em semínima, tudo com caixa. E o bumbo, tudo com bumbo. Entendi. A semínima é tipo a cabeça da nota. Você tá falando a figurinha, assim. A figura. É um desenho do bumbo com uma haste, desenho da caixa com uma haste. E, mano, eu coloquei isso pro meu filho ler. O meu filho terminou os dois livros dele, ele tá no terceiro agora. Que legal. Esse método desse moleque foi um sucesso tão grande que hoje tá traduzido, mano, pra mais de 50 linhas. Que legal, mano. Foi pro mundo a parada. Minas Gerais, Uberlândia. Que doideira. O cara é de Uberlândia, velho. Foi traduzido pra mais de 50 línguas e foi embora. Tá acho que 190 países hoje. Que demais. O método dele. Entendeu? Então, assim... Então, era nessa vibe. Era nessa vibe. O cara me ensinou a ler desse jeito. Só que, mano, ele rolava uma parada tipo assim... Alexandre, estudou? Estudei, Marquinhos. Estudei. Toca aí. Mano, eu queria jogar bola. Eu não tinha estudado. Entendi. O negão, ele fazia igual o Seu Madruga. Ele tirava o meu boné, levantava a mão e dava um cascudão. Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Você quer ser baterista? Então vai estudar. E não sei o quê. Eu vou falar pro meu pai que você tá me batendo. E aí eu não te dou mais aula. Tá, então eu vou ficar quieto. Tá, beleza. Então beleza. Mas eu aprendi na pancada, negão. Aprendi na pancada. Só que o que aconteceu? O que que eu entendi? Que é um método que a gente faz na School of Rock hoje. A criança, ela aprende a falar. Se você sentar com a minha filha ali, ela faz um podcast de quatro horas contigo. Sem dúvidas. Mas pede pra ela escrever alguma coisa. Ela vai escrever o nome dela e alguma coisa com dificuldade. Então eu falei, mano, peraí. Eu quero tocar. Sim. Eu vou tirar a Billy Paul. Vou tirar a John Mineiro Marciano. Vou tirar a Celine Dion. Vou tirar a Michael Jackson. E aí eu colocava o vinil do meu tio pra tocar. Eu não tinha batera. Eu tive, na verdade, eu tive uma batera, uma golpe com seis anos, que durou seis meses na minha casa. No sexto mês, eu chego de casa, da escola louco pra tocar. Aí meu pai, eu falei pra minha mãe, mãe, cadê minha batera? Ela falou, filho, ia cortar a luz aqui de casa, seu pai teve que vender. Mano, e vendeu minha batera pelo valor da conta de luz, assim. Mano. Falei, beleza. Fiquei mal, fiquei mal, fiquei mal. Só que, mano, durante dos meus seis, sete anos até os quatorze, quando eu comprei minha primeira batera, foi uma Mapex, na época, bumbo, um tom e um surdo. Não tinha prato. Ferragem eu conseguia de brinde a caixa e a máquina de chimbal com prato, sei lá que prato que era. E esse período todo, o encosto do braço do sofá era o hi-hat, o assenta, a caixa e o bumbo eu pisava no chão. Então meu negócio era tirar a música. Acho que daí que veio esse lance do sideman, do lance da versatilidade de tocar. Saia tocando tudo. Saia tocando tudo. Saia tocando tudo. Eu quero tocar. Rock'n'roll eu fui descobrir, mano, com quinze anos, quando eu abri uma escola, abri escola com quatorze, com quinze anos eu tive um aluno, acho que era Eric o nome dele. O cara chegou com a camisa da Iron Maiden lá. E minha mãe me ensinou que esses caras eram todos do demônio. É, esses caras eram do demônio. Pra ter uma capa desse jeito é uma pintura. Essa capa aí, esses caras tem pacto com o diabo e não sei o que, não sei o que. Aí eu, mano, você é roqueiro, né? Ele é, mano, gosto de rock. Quero aprender a tocar. Conhece Black Album? Falei, conheço, mano. Mas é legal você trazer o seu. Você tem o seu lá pra trazer? Pô, mas você não conhece o Black Album? Você não tem aí? Falei, ah, mano, mas eu não trago aqui pra escola, não. Traz o seu. Eu nem sabia o que era Black Album. Falei, traz aí. Aí ele trouxe. Aí eu ensinava já a ler, né? Aí eu, nove anos de idade, eu comecei a fazer aula com o Fernando Falvo, que foi o cara que eu estudei dos meus nove até os vinte e um, mano. De vinte e um pra vinte e dois anos. Ele falou, a única coisa que eu tenho pra te passar agora, isso, mas ele falando, isso, segurando o choro, né? Porque, tipo assim, ele me viu moleque chegando de mão dada com meu pai, depois eu sozinho pegando um ônibus, crescendo bigode e tudo, e saí de lá homem, velho. Eu saí de lá com dois anos ou três anos que eu já tava tocando na noite já. E aí ele me deu o telefone da Lilian Carmona, que aí já enrolei mais pra frente. Mas voltando a essa etapa aqui, ele trouxe o Black Album e ele falou, ó, eu quero essa, essa e essa música. Falei, ah, legal. Aí comecei a tirar as músicas do Metallica. Falei, ainda bem que eu tiro música desde moleque, né? E ia passando pros alunos, mano. Mas pedal duplo, nunca na minha vida já. Eu peguei um pedal duplo emprestado pra fazer o teste no G3, mano. Que legal. Aí gravei o Electroacústica, não tinha muita coisa de pedal, mas aí com o Corsos foi o meu intensivão, assim, de pedal duplo mesmo, entendeu? Então minha vida foi meio loucura, assim, mano. Foi meio loucura. Foi pegando pop, foi pegando black, foi pegando sertanejo, foi pegando música raiz, foi pegando música brasileira quando eu estudei na ULM. Nesse período aí que você tá falando da escola ali, né? O que que... Como que era a sua cabeça nessa hora em termos de autoridade, assim, né? Porque, pensa, você tá fazendo uma transição que você tava construindo uma coisa, daí, teoricamente, você se viu apto a passar aquilo ali pra frente, né? Como que era a sua cabeça? Consegue visitar esse... Consegue. Mano, é tipo assim, o Fernando Falvo, mano, foi um cara que mudou a minha vida, assim, didaticamente falando. Porque eu saí do CH, CX e BB e entendia as figuras. Sim. Tive um momento, não sei se você já viu em algum outro podcast que eu falei, que eu com nove anos, o líder do louvor da igreja colocou a gente pra tocar num evento da igreja. Hum. Chamava Santa Ceia Nacional. Ok, muito importante. Eu com nove anos de idade, eu vou saber que é nacional, velho. Saber que era Atari, entendeu? E aí, a gente sempre queria tocar no culto de domingo, que era o culto mais cheio, só que nunca deixavam a gente tocar, eu e o Fabinho. A gente tocava nos cultos de terça-feira, oito horas da manhã. Só ia senhoras aposentadas que não trabalhavam. Eram seis pessoas na igreja contando com... Contando comigo, Fabinho, meu pai tocando guitarra, minha mãe cantando, e duas tiazinhas na igreja, sentada ali, aqui assim, né? Velho, esse cara, o baterista na época, jogando bola, machucou a mão, quebrou a mão direita. E aí eles falaram assim, ó, vocês estão todo domingo aqui ensaiando, vocês têm coragem de tocar na Santa Ceia Nacional? Claro, conheço todo o repertório. Não só coragem, como quero muito, né? Eu quero, coloca gente. Na minha cabeça, o Santa Ceia Nacional era o nome do culto que ia ter num domingo. Mano, não foi lá em São Miguel onde eu fui criado. Foi aqui na Pompeia, no Brasil Paracris, que tem ali perto do Shopping Bourbon ali. É um bagulho gigante. Lá dentro, de bancos assim, que era esses bancão de madeira, cabia sete mil pessoas sentadas. Nossa senhora, muito grande. Mano, era busão chegando do Brasil inteiro. Então, sete mil pessoas sentadas, mas sei lá, vamos colocar mais sete ou oito em pé, porque era muito espaço que tinha nos bancos. Tudo lotado. Quando eu olhei assim, mano, Falei, Fabinho, quantas pessoas você acha que tem aí? Ah, uma cento. Deve ter um milhão. Criança. Falei, que um milhão, velho? Deve ter uns doze milhões de pessoas aí, isso depois que a gente tocou, né? E a gente tocando tremendo, velho. Tudo, mano, uma criança com medo numa multidão de... Vai, quinze mil pessoas tinha ali, mano, sei lá. Que doideira. Se você contar sete mais oito em pé, é quinze mil, velho. Aí eu falei pra ele, Fabinho, será que a gente foi bem, mano? O pai e a mãe estão vindo ali, ó. Aí minha mãe chorando, mano. Eu falei, mãe, a gente foi mal, por isso que você está chorando, né? Ela, que orgulho de vocês. Eu sabia que Deus ia honrar vocês. Não deixaram vocês tocar de domingo, agora vocês tocam no maior evento da nossa igreja, não sei o quê. Falei, Fabinho, arregaçamos, velho. Mano, a soberba, Jean, foi lá em cima, velho. Falei, já era? Agora virou. Fabinho, doze milhões de pessoas assistindo a gente, na nossa cabeça, né? Falei, mano, agora é Estados Unidos, África, Japão. Agora a gente vai viajar o mundo, né? Cabeça de criança, né, velho? Mano, chegou no domingo, isso foi no sábado. Chegou no domingo, o líder do louvor lá, reuniu a banda e coral, que tinha mais ou menos umas trinta, quarenta pessoas. Falou, ó, antes da gente orar aí, Fabinho, Alexandre, vem cá. Falei, olha lá, Fabinho, vai falar que a gente arregaçou. Falei na orelha do Fabinho. Aí ele falou, quero apresentar pra vocês a vergonha da nossa banda, a vergonha do Brasil para Cristo, nome da igreja. Meteu essa mesmo? Eu com nove, com essas palavras. Teve mais ainda. Eu com nove, meu irmão com oito. Falou, ó, vergonha da nossa igreja, a vergonha do Brasil para Cristo, tá aqui, ó, Alexandre e Fábio. Fala pro pai de vocês parar de gastar dinheiro com essas aulas aí, porque vocês batendo palma, vocês batem palma fora do ritmo, vocês não nasceram pra isso. Vocês são ruim. A pessoa tinha que ser presa, né? Ontem, pô, mano, o pessoal fala de bullying hoje, negão? Se existisse depressão naquela época, negão, eu ia meter um cinto no pescoço, velho. Vou te falar aqui. Entendeu? Que ele falou, a nossa paixão era tocar, mano. Sim. E aí ele falou assim, quando vocês começaram a tocar, eu fiquei com vontade de abrir um buraco no chão e sumir do palco. Nossa, jogou muito doido. Foi horrível. Foi horrível. Vocês vão tocar hoje? Mano, deu uma crise de choro em mim e no meu irmão, que a gente não conseguiu tocar, velho. E o culto de domingo, que era o nosso sonho, não chegou pra gente. Que bizarro, mano. Louco, louco, mano. E aí... A parada estragou naquele dia ali, né? Naquele dia. Agora... Naquele dia. Tanto é que... Só que assim, não sei se você conhece um pouco das histórias da Bíblia. Já tem um cara que o nome dele foi José, do Egito. Esse cara, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, porque os irmãos tinham inveja do cara. Ele foi jogado num buraco lá, num poço nu, com fome. E o deserto, mano, a noite é frio pra caramba. Só que... Tudo isso fazia parte de um plano superior, vamos colocar assim, no plano de Deus. Pra esse cara depois se tornar, mano, o governador do Egito, ao ponto que faraó obedeceu o que esse cara falava. E esses irmãos que venderam ele como escravo, depois precisaram de comida e foram pedir pra ele. Só que pra falar com o governador, você tinha que falar de cabeça baixa. Você não podia olhar pra ele. Até a hora que ele falou assim, levanta a cabeça, olha com quem vocês estão falando. E viu que era o irmão. Sacou? Entendi. Por que que eu tô contando essa história pra você? Hoje, eu agradeço, mano a Deus, pela vida desse cara. Entendi. Total. Não vou falar o nome dele, mas ele sabe quem ele é. Porque, se ele não tivesse falado isso, na minha cabeça tava o quê? Mano, agora o mundo me conhece. É, você já fez sucesso ali. Estou ergo, tá? Estourei. E eu só era o filho da dona Cida, negão. Eu não era aposã. Meu nome do Fabinho é Alexandre Fábio, Apolinário dos Santos. Apô de Apolinário dos Santos ficou aposã. Esse é o nosso nome. E, daquele dia pra cá, o meu irmão não quis mais pegar nos baquetes. Foi onde ele, tipo, abandonou a batera. E eu ficava, Fabinho, vamos tocar, mano. Pô, vamos lá, vamos pra casa do tio, vai. Lá o tio tá com Barry Wright, tá com Michael Jackson. Vamos tocar bilitinho. Vamos tocar bilitinho nós dois. Ah, não, mano. Eu vou jogar bolinha de gude com os moleque lá na rua. Mano, e o Fabinho, quando falava pra tocar Michael Jackson, você tá maluco. Ele ia correndo. Como se fosse, sei lá, tá dando festa ali e vai ter bolo. Ele ia correndo. E aí ele, desculpa, velho. E aí ele, ele deixou as baquetas de lado, mano. Baqueta assim, né? Uns pedaços de cabo de vassoura que o meu pai deixou fininho, mais leve pra gente tocar, porque a gente não tinha baqueta. A gente foi numa família, bem pobre assim. E aí eu, daquele dia pra cá, mano, foi uma irmã lá na casa da minha mãe e a gente entrou, a gente tava jogando bola, eu entrei em casa. Aí a irmã falou assim, menino, vem cá! Aí eu falei, oi, tia. Aí ela falou, irmã Cida, esse é seu filho? Aí minha mãe, é, esse é o Alexandre. Olha, eu vejo ele rodando o mundo inteiro com o microfone na mão. Aí eu falei, puta, mano, quer ver, velho? O outro falou que eu não tenho talento pra batera. A mulher tá me vendo com o microfone, vou virar pastor, velho. Negrão, nós dois somos batera. Olha o que que tá aqui na frente da gente, velho. Sim. E eu rodei, mano, sei lá quantos países, tocando e com o microfone na mão, contando a minha história. Sacou? Então assim, já, esse lance que você falou da autoridade e tal, quando eu comecei a estudar com o Fernando Falvo, mano, eu falei, velho, esse cara falou que eu não tinha talento. Eu vou entrar de cabeça nisso. O Fernando Falvo, eu comecei a estudar aula com ele, depois de dois anos, acho que oito meses ou dez meses, ele foi me ensinar que era pinça. Esses dois anos e oito meses, foi só teoria, mano. Compasso composto, ponto de aumento, ponto de diminuição, fermata, regra de volta, com casa um, casa dois, coda, S, bateu o Bona com clave de sol, com clave de fá, tudo. Tudo da teoria. Tudo da teoria. Aí um dia eu falei, mano, eu quero tocar batera, velho. Ele falou, falta pouco, falta seis meses só de teoria. Eu falei, nossa, seis meses, vamos lá, eu vou, mano. Agora eu tô lá na IMT, né? Escrevi dez livros lá com duzentas páginas. Tem história, né? Tem, mano. Fiz a metodologia lá. Depois desses dois anos e quase dez meses aí, ele falou, agora você vai aprender a segurar na baqueta. Que doideira. E aí começou a me ensinar os ritmos, começou a me ensinar afro-cuba, começou a me ensinar latim, começou a me ensinar jazz, começou a me ensinar groove, começou a me ensinar tudo. Então, com quatorze anos, quando eu abria a minha escola, negão, Entendi. Mano, eu tinha muito material. Muito. Mas livros e livros. Gary Chester e Syncopation, eu falo que a Bíblia é da bateria. Entendeu? Só que, com ele, eu aprendi, falando de Syncopation, preenchimento com o Inward, com cestinas dobradas, fazendo, em Rulo, né? Fazendo papamama. Gary Chester com o New Bridge, com preenchimento de Fusa, preenchendo com Kialtras, com Quintina, com Septina e tal. Trabalhando agora na MT, velho, eu tenho um aluno lá chamado Luigi, ele tá gravando aqui. Eu conheço, eu dei aula pra ele. Você deu aula pra ele. Aí ele falou, mano, eu quero fazer uns bagulhos aqui, eu quero aprender o Hurt. Ele gosta. Mano. Aí eu fui ver o que eu... Você vai dando, ele vai indo. Falei, deixa eu ver o que é esse Hurt que ele tá falando, né? Pelo nome eu não conhecia. Quando eu vi que era aquela parada do Mexuga, eu falei, mano, e se eu trouxer isso aqui pro Psycho Passion? Aí, a primeira linha do... Na página 32. Exercise 1. Ele tá lá. É isso. Aí eu falei, vou pegar essa primeira linha e vou colocar. Aí tá vindo em semicolcheia. Saquei. O moleque fez a linha toda. Aí eu falei, caraca, velho. Vou preencher isso confuso. Falei, o moleque fez, mano. Vamos fazer com o Flam. Tudo no bumbo, velho. Tudo no bumbo. Falei, mano, olha o que é o Psycho Passion. Não é só... Preenchimento com jazz. Pode ser, mas não é só isso. Dá pra fazer um mundo em cima disso daí. Então, por que eu tô falando isso pra você? Tipo, eu tinha o domínio da teoria, tinha o domínio dos estilos, de clave, daquelas paradas tudo. Com 14 anos, quando eu conheci o Falvo com 9 anos, ele me mostrou um mundo além do pop, do black, funk e do sertanejo. ele me apresentou, mano, Danny Chambers e o David Weckle, que eu nunca ouvi falar. Depois ele me mostrou o Steve Smith, depois ele me mostrou o Steve Smith mesmo, o negão lá tocando. Depois ele me mostrou Steve Gadd, quando chegou no Vini Colaiuta, mano. Ladeira baixa. Mano, eu falei, eu vou tirar esses instrumentais tudo aí. Entendeu? Então, quando ele me mostrou esse mundo fora da música pop, do mundo sideman, e aí eu vi que o Colaiuta, além do mundo instrumental, tudo aquilo que eu escutava de pop, e a maioria ele tá lá gravando, falei, eu quero ser esse cara. Saquei. Quero ver esse cara. Então, eu tinha essa autoridade com 14 anos, só que, eu dando aula pro Luíde agora, mano, no meio da pandemia, em 2021, tá indo pra dois anos que ele tá fazendo aula comigo, foi 2020, ele começou a fazer aula comigo em julho, ou agosto de 2020. teve o lockdown, aí tinha acrílico, máscara, aquele monte de coisa que tinha que usar na escola e tal. Eu percebi que, eu com quase 40 anos, na época, eu fiz 41 agora, segunda passada, e ele, eu com 40, com 39 anos, eu ainda tava aprendendo a destrinchar o psicopation, mano. Tem muita coisa, né? O lance, quando a gente fez o, aquele masterclass que eu fiz lá no IBH? Sim. Deu sete horas de masterclass, lembra? A galera, tipo assim, eu falei, mano, tá dando sete horas, vamos acabar o masterclass, né, velho? E eu não tinha noção de quem era o cara que tava na minha frente, que era o Arthur Rezende, mano. Sim. Quando eu descobri quem era o Arthur Rezende, eu falei, mano, eu fazendo aquele bagulho de fortalecimento lá e tal, o cara podia, dava pra ele fazer dobrado a velocidade que ele tava fazendo. E aí, com o, o Las Casas, eu tinha visto já o Las Casas falando sobre a Spivak, mas o cara que destrinchou o Spivak, pra mim, foi o, o, o Arthur. E eu vi, mano, que tipo assim, a gente tá falando sobre estudo, sobre pesquisa, né? É, não é que eu toquei, não vou falar que eu toquei errado, não é isso. Só que hoje eu uso o Spivak pra tocar. Mano, eu toco muito mais relaxado e sem dor. E eu descubro, através do Arthur, mandar um beijo pro Arthur, porque me salvou dessa prisão, velho, velho, na igreja, quando eu ia tocar algumas coisas que começava e eu não alongava, não aqueci, moleque não alonga. Se o moleque chegar aqui e falar, não, eu alongo antes de tocar, para de mentir, que você não alonga, não alonga, velho. E eu não alongava e nem aqueci. É, faz aqui, pronto, tô pronto, vamos lá. E aí, mano, eu saía tocando, o meu braço aqui estufava e aí começava a transpirar que tipo, baqueta caia na mão de tanta tensão. Segurando. Segurando o tenso, já chegou de tipo assim, largar a pinça aqui e segurar assim, a baqueta tocar assim, ó, sabe? Falei, mano, tá errado, velho. Quando eu descobri que a pinça serve pro Buzz Roll, mano, falei, velho, por isso que fala pra segurar em V, porque fazer caixa clara, pra fazer o rufo, fazer um solo, sei lá, do, como é que é o nome lá, do Steve Gatt, é, do Wilcoxon, essa onda, velho. Falei, pra tocar, você tem que estar com a mão relaxada, velho. Quando eu descobri o Spivak, eu falei, mano, eu aprendi isso, o Las Casas falou, eu comecei a mudar, né? Eu tive mais, é, propriedade, vamos dizer assim, do Spivak, agora, eu já tava fora do G3. Mas hoje, as músicas do G3 que eu toco, um pouco mais pesada, até da minha banda, da New ID, nos meus workshops, quando eu termino de tocar, eu vejo que meu braço tá do mesmo tamanho, eu falo, mano, eu sou frio, é, no antebraço aqui, eu falei, olha, tá normal, não tá igual do Popeye, né? Mano, eu passei quase nove anos no G3 tocando, velho, tipo assim, apertando a baqueta aqui, dava pra fazer mais coisa, vinha a pressão? Vinha. Sim. Mas quando eu queria fazer alguma coisa mais rápida, eu ia até um certo limite, porque a pinça tava segurando, entendeu? Então assim, é muito louco, né, velho? É doido. Quando você pega a pesquisa assim, você fala, mano, eu toquei muita coisa errada. E aqui, né, só pra pontuar assim, nessa hora ali, né, dos 14 anos que você falou, né, que você montou a escola, e aí você já tem toda essa autoridade na sua cabeça, você já tá, você vê estudando tanta coisa teórica e, enfim, sobre todos os ritmos, todas as coisas, isso tava, é, de alguma forma, em paralelo com o que você tava tocando? Porque, pelo que eu entendi, você também continuava tocando na igreja, mesmo apesar de ter acontecido aquilo ali que aconteceu, do cara vir te falar e te colocar naquele, né, abaixo de zero ali, assim, um cara que continuou e viu que, na verdade, você pegou aquilo ali como sua motivação, Foi meu combustível, agora você vai ver. Agora você vai ver, você vai ver se o teu talento não tem. Mas é louco você pensar isso, né, porque psicologicamente, assim, muitas vezes, né, e pra gente que é pai, você sabe o quanto que é difícil a gente conseguir, é, equilibrar as coisas, né, quando você tá passando algo, porque a autoridade não pode ser confundida com uma agressão, né, ou com algo que você vai, sei lá, você não precisa passar dessa linha. Ao mesmo tempo, existem dificuldades, né, que é de fato o que vai fazer, o que vai fazer essa mudança mesmo, acaba sendo essa dificuldade, né, então assim, a gente fala disso, né, do exemplo de pôr a mão no fogo até você queimar, por exemplo, né, que já é tão falado que parece que é banal, né, mas na real... Parece que é técnica de coaching, né, é, mas é uma frase de efeito, né. Exato, então assim, independentemente, né, do ângulo que você tá olhando, se você tá olhando isso como um, uma frase que vem do lugar do coaching, de tentar falar pro cara, motivacional, se você olhar puramente o que isso significa, né, ir pegar um ônibus, ter que fazer isso, andar sozinho, todas essas coisas são, na real, as coisas que vão te colocar em xeque com o negócio e são extremamente necessárias, assim, né. Sim. E na nossa construção como, né, performer, assim, também, né, tipo, o fato de você ir ali e experienciar aquilo ali, né, por isso que eu queria perguntar isso, nesse momento que você tá vendo esse tanto de coisa teórica e falando sobre todos os, todos os formatos, né, e como que segura no baquete, e como que faz, como que escreve, como que interpreta, como que era esse paralelo na, na, no play, no play, estando ali, o que que você tava, como que era essa conversão de uma coisa pra outra, entende? Mano, eu, eu tipo, eu sou muito grato, assim, aos meus alunos, velho, porque eu comecei a dar aula muito cedo, com 14 anos, na igreja, o máximo que eu tinha, mano, era o pop, alguma coisa de um pop rock, bem pop mesmo, e, mano, forró, entendi, então era bem, as irmãzinhas que cantavam forró lá, bem seguro, era bem seguro, entendi, agora a salsa, afro-cuba, tal, as músicas do David Weckle, é porque eu curtia tocar no, no, no quarto lá da escolinha, e chegava aluno lá, com a camisa do Iron Maiden, e tocar na frente dele, chegava o cara que falava, ó, mano, eu quero tirar a música do Catinguele, aí eu tinha que ensinar o cara a tocar pagode, aí chegava um outro cara lá, de óculos, e os livros embaixo do braço, eu gosto de tocar jazz, eu tinha que estudar os caras do jazz, pra ensinar o cara a tocar jazz, então, tipo assim, os meus alunos ajudaram, essa construção de, tipo, pegar um, beber um pouco de cada fonte, sacou? O meu play diário, era na escola, mano, eu jogando futebol, eu não sou ruim, tipo de, os caras falaram, esse é o último a ser escolhido, sim, mas não é o meu esporte, mano, porque enquanto a molecada tava jogando bola, eu tava trancado estudando batera, porque o meu combustível foi o quê? Eu vou provar pra esse maluco que eu tenho talento, sacou? E, nesse meio tempo aí, o, o pastor da igreja que a gente tava, ele falou assim, ó, como a irmã canta, o seu marido toca guitarra, e seus filhos tocam batera, tem uma igreja pequenininha lá do bairro, lá, que tá precisando de banda, vou mandar vocês pra lá, foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, porque a gente era da igreja, a central lá, da sede, né, quando a gente foi pra essa igreja, o meu irmão olhou e falou, pai, o que é aquela guitarra ali de quatro cordas? Meu pai, não, aquilo ali é um, é um baixo, mas eu não lembro se era um Giannini, se era um Fader, não lembro o que que era. Era um Giant 9. é um Giant 9. E aí, mano, o meu irmão falou assim, mas como é que toca? Eu falei, aí, Fabinho, você vai sair da bateria, mano? Não, você é batera, velho, esquece o cara, mano. Ele, não, não, eu quero aprender a tocar esse negócio aí. Aí, meu pai falou, ó, eu vou tocar tudo com pestana, onde esse dedo aqui, ó, tiver segura na corda, dizia, mas o Fabinho tocava todas as músicas só na mizona, ou na lá, né, só aqui assim, no máximo na lá, não passava na lá, né, e aí ele aprendeu a tocar, mano, aí teve um cara na nossa vida chamado Elias, um grande amigo nosso, ele pegou uma folha de sulfite, colou, fez o tamanho de um braço, e aí ele desenhou as bolinhas no braço assim, e cada bolinha ele marcou que nota que era em cada corda, e o meu irmão decorou aquilo, aí meu irmão se apaixonou, tá até hoje, mano, com baixo aí, e hoje é produtor musical, já gravou um monte de gente e tal, mas, voltando à história do José, que eu te falei lá, esse cara, na nossa vida, foram os irmãos de José, porque esse cara já chegou e falou, mano, eu queria ir num show lá, não dá pra me colocar lá não, eu falei, eu ia estar pedindo hoje, né, falei, não, eu vou levar lá, eu falei, não, vamos lá, vou te levar lá, e ele assistiu de camarote, tipo assim, o DVD que você foi lá, o Entre Irmãos 2, ele tava lá, velho, e eu não guardo raiva do cara, muito pelo contrário, nem devo, a vida é, passa rápido demais, pra gente ficar, não guardo dinheiro, eu vou guardar raiva, mas assim, é um cara que, tipo assim, ele foi o, a pessoa que, que Deus colocou na minha vida, assim, pra ter esse combustível, e falar, mano, eu vou estudar, e vou fazer a parada acontecer, sacou? Então, o lance dos estudos, ao mesmo tempo que eu queria ajudar o aluno, que tinha a camisa do Iron Maiden, o cara que gostava do Catinguelê, o cara que gostava do Jazz, eu queria ser bom em tudo, mano, sim, falei, não, vou tocar tudo, velho, vou tocar tudo, o pedal duplo, pra mim, foi uma coisa louca, quando eu vi o Live Budokan, com o Mike Terrano, tocando com o Malmste, mano, ali, é de 94, esse VHS, eu conheci em 98, mano, 98, 99, um amigo meu levou lá, e esse meu amigo, Moaciro, hoje ele é advogado, e toca jazz pra caramba, guitarrista, é um dos caras que cresceu com a gente, né, ele, ele é professor de inglês, advogado, e toca muito, assim, é louco, ele é meio maluco, é um cara que, tipo assim, se ele senta aqui pra falar de pesquisa, de estudo com você, mano do céu, velho, pesquisador mesmo, foi aluno do Aldo Land, não sei se você conhece, guitarrista, é um cara do jazz aí, e ele, ele na época, ele tava numa fase rock'n'roll, eu conheci o rock'n'roll com um moço, ele falou, mano, tem um cara louco pra te mostrar, falei, quem que é? Tem dois, um é guitarrista, e o outro é batera, na verdade, três, falei, mano, decide, não, um show é um guitarrista e o batera, um chama Malmich, e o outro chama Mike Terrana, do show que eles fizeram no Japão, falei, vamos ver esse daí primeiro, quando eu vi o solo do Terrana, eu fiquei louco, mano, falei, mano, ele usa dois bumbos, e fazendo as paradas aqui de irano, falei, mano, isso aí que ele tá fazendo é Cicopation, que eu já conhecia, em 98, falei, mano, ele tá fazendo Cicopation, mano, ele tá fazendo Guy Chester, ele tá fazendo as paradas com o Flam, já fui identificando, mano, gostei, eu quero tocar rock, ele, agora vamos assistir um filme, aí eu falei, com quem que é? Ele, acho que é Michael Angelo, é Michael Angelo? Michael Angelo? O que toca com as duas guitarras? Esse cara, mano, o nome do, não sei se você já assistiu esse filme, é trash, mano, mas trash assim, chega sem brega, chama Magia Negra do Rock, você já viu esse filme? Eu acho que não, assista, você vai dar muita risada, mano, você vai dar muita risada, velho, por quê? Chega um cara, acho que era aquele cara do Caça Fantasma, lembra que era um pequenininho, baixinho, chega ele, com óculos, tipo, chupando o nariz aqui assim, era uma audição pra uma banda de rock, né, e os caras, tipo, rock anos 80, que os caras usavam top, com meia, com pompom, essas paradas, e o teste era pra essa banda, mano, aí o guitarrista tocando com os bands, tudo desafinado e tal, aí os caras tiraram um sal, falaram, nossa, olha como ele toca e tal, e zoando ele, e chegou uma hora que ele percebeu, e o cara chutou, ele colocou o pé na bunda dele assim, chutou ele, falou, você é muito ruim, mano, sai daqui, você nem tinha que estar aqui, não sei o quê, aí ele falou, mano, você é bom, aí ele viu uma parada, e tipo, que ele tinha que fazer um pacto, que os caras tinham esse bagulho de, rock and roll é do demônio, e tal, e não tem nada, né, rock and roll é som, mano, tem nada a ver, mas nesse filme, ele foi, e fez um pacto, e vendeu a alma dele, mano, ele dormiu, com a roupa que ele tava, camisa xadrez, por dentro de uma calça de sardes e tal, quando ele acordou, a calça, era uma bermuda, porque ele tinha um metro e, olha o que você falou do fone, ele tinha um metro e meio, e acordou com quase dois metros, dentro da roupa de um metro e meio, aí ele olhou aqui assim, ele olhou no espelho, olho verdão, o cara bonito, cabeludão, ele, nossa, eu tô bonito, eu acho que é o pacto, deixa eu pegar, ele pegou a guitarra, deixa eu pegar a guitarra, saiu moendo a guitarra, saiu moendo a guitarra, só que, ele não se alimentava de arroz e feijão, ele se alimentava das almas, então ele tinha que matar as pessoas, e aí mostra um efeito muito zoado, velho, ele chegava perto da boca da pessoa, aí saiu uma fumaça verde da boca da pessoa, que era ele sugando a alma da pessoa, tipo o Shang Tsung, tá ligado, enfim, quando ele aparece tocando guitarra, ele volta pra esse teste, aí ele, o pessoal, vai umas mulheres na frente, tipo as diabetes lá, vai na frente aqui assim, aí anuncia, vai entrar agora o guitarrista, aí fala o nome do cara lá, que eu não lembro o nome, aí ele já entra com a guitarra sem fio, mano, tocando com os dois braços, os caras, meu, isso é o deus da guitarra, e tal, eu tô de óbito, você tá, olha o que você tá fazendo, é igual você falou, você vai, você tá a desenterrar os bagulho que você acha que você nem lembrava, mano, eu dava risada desse filme com o Moacir, velho, dava risada, aí depois, o Moacir, ele é um cara que me apresentou muito esse lance da guitarra, né, então eu conheci esse filme com o Michael Angelo, conheci o Malmsteen, conheci aquele filme do Encruzilhada, que eu tive e vai, e o Daniel San lá, e, mano, ele foi só mostrando o filme, mas eu falei, hoje a gente assiste e dá risada, né, mas na época, eu fiquei com aquele negócio, quando minha mãe viu, o cara, tipo, assinando um negócio com o diabo lá, e depois ele sugando a alma, ela, filho, o sangue de Jesus tem poder, você tá assistindo, você tá colocando o diabo na nossa casa, mas era engraçado, era engraçado, mas é isso, eu, tipo, a música, eu respirava não só com os livros, mas, tipo assim, é filme, o filme tem alguma coisa com música, vou escutar, aí, esse filme é um filme romântico, tá, mas de quem que é a trilha? Ah, a trilha é do guarda-costas, ah, do Whitney News, que o meu pai escuta, então deixa eu ouvir, aí, escutar, ligava os pontos, ligava os pontos, tudo sempre com a música, tá ligado? E qual que era a frequência de play, assim, nessa época? Todo dia. Todo dia. Todo dia, porque eu, eu, mesmo quando eu não dava aula, eu descia pra, não tinha internet, então o que que eu tinha? Eu tinha escola das sete, às onze e meia, chegava em casa, almoçava, aí, tipo assim, ou eu ia pra rua jogar bola, ou eu descia lá pro, pro centro comercial de São Miguel, subia pra minha sala e ficava estudando o dia inteiro. Tinha aluno, tipo, no começo, tinha aluno de sábado e de quinta-feira. Entendi. Mas eu ia de segunda a segunda. Domingo, era dia de ir pra igreja, mas de manhã eu ia pra escola. E quando que foi essa transição da, de você começar a tocar com outras pessoas, né? Tipo, sair daquela, você tinha, até então, suas apresentações era de tocar na igreja. Tocar na igreja. Quando que foi sair dali pra tocar com outras pessoas e começar a gravar e tudo mais? Mano, eu tocava na igreja, aí foi um, um cantor chamado Paulo Cesar Barucchi. Ele era de Americana, interior de São Paulo. Só que ele era irmão da pastora da minha igreja. Né? Aí ele foi cantar lá, me viu tocando, eu com 16 anos. Tá um pouquinho depois daquilo. Só que, tipo, é, um pouco depois, dois anos depois da escola. Ele falou, pô, moleque com 16 anos, moleque toca certo, mano. Marca o tempo, tem time. Eu não tinha metrônomo, que é o que eu faço com os meus alunos hoje na MT. Aquela escola antiga, mano, de você pegar, liga o clique aí, vamos tocar, agora vamos subir cinco pontos. O que, qual que era a minha concepção? Primeiro que eu não tinha metrônomo. Era pobre, não tinha metrônomo, eu falo mesmo. não tinha nem um cara batendo caneco ali do meu lado. Eu falava assim, pô, é, James Brown não, porque era muito orgânico o som dele. Falei, Michael Jackson, Michael Jackson. Tipo, de 90 pra cá, era tudo editado, mano. Eu falei, então, o meu metrônomo vai ser disco. Sim. Então, eu colocava os discos pra tocar, e ia estudar, e ia estudar, e ia estudar em um words no, 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 Porque eu ficava o que? Ligado no que tava sendo tocado de levada, ligado no que tava sendo tocado de fios. Mano, a gente tá aqui, é igual a visão periférica. Eu tô aqui com você, eu tô vendo o Léo aqui. Sim, total. Com a visão periférica. Eu tô estudando concentrado no exercício, mas o meu subconsciente tá sugando tudo que tá naquela música. Sim. Eu tô me alimentando naquela música. Você tá colocando tudo em contraste, né? Tudo em contraste. Então, assim, fiz isso, é, tem um estudo que eu faço até hoje, que eu falo que é matar cinco coelhos com uma paulada só, que é o quê? Eu pego o disco, escuto, transcrevo o que eu escutei, ou seja, treinei percepção, escrita. Essa escrita, rapidinho, só pra, sem querer te interromper, mas só pra entender direitinho, quando você tá falando, essa transcrição, ela é, ela vai até onde, assim? Você vai nota por nota, ou é? Nota por nota. Tá. Então ia perguntar se era só a estrutura, Tanto é que o teste pro G3, pô, eu tocava nos travessos, sorria que eu estou de filma, e fui fazer teste com, além do que os olhos podem ver, mano, um disco progressivo deles lá. Então, eu escrevia nota por nota, do splash, a nota fantasma na caixa, tudo. Que não era um grande problema pra você nesse momento, porque você já tinha passado por tudo aquilo, Ligue. Pô, quase dois anos e dez meses fazendo teoria, era de boa. Sim. Então eu treinava percepção, escrita, leitura, porque eu tava lendo, que escrevi, que escutei, prática, que eu tava praticando, que eu tava lendo, que escrevi, que escutei, e ainda o lance da influência, que eu tava sendo influenciado por aquilo que eu tava estudando. Então, qual que era o estudo? Transcrevi a música, agora eu vou deixar o som, três em um da minha mãe lá, no talo. Mano, até tenho aqui, vou até te mostrar que você vai dar risada. Os caras me colocaram num grupo, olha isso, velho. Caramba, você tá fazendo eu desenterrar uns bagulho, hein, mano? Isso é onde eu quero chegar. Você tá fazendo eu desenterrar as paradas. Olha o nome do grupo, mano. Cadê? Os caras me colocaram num grupo da rua, lá de casa, mas aqui, achei. Os Destemidos. Destemido era um grupo de pichador que tinha lá na rua. Aí os caras me colocaram nesse grupo, que é a molecada que cresceu, né? Hoje é tudo pai de família e tudo, né? Olha o que o cara colocou aqui, ó. Pra você, tá vendo aqui, os Destemidos, né? Aí eu coloquei lançamento da música. Aí o moleque colocou embaixo aqui. Hoje todo mundo fala que conhece, mas já fez muito barulho na cabeça dos vizinhos. Aí colocou risada aqui, ó. O Givanildo que colocou essa parada aqui. Por que ele tá falando isso? Eu levava o som da minha mãe pra garagem da minha casa, montava a minha mapex lá embaixo, a minha condução era só no hi-hat, porque não tinha prato. E eu colocava, eu transcrevia a música, colocava esse ânimo de partitura e eu pegava o som, mano, eu colocava tipo assim. Você lembra daquele Sony que era o disco em cima, o cassete e o carrossel de CD? Mano, tinha a marca do volume, né? Eu colocava no vermelho, no talo, tipo, sentindo o cheiro de queimado da caixa. Por que que eu colocava alto? Eu colocava alto e tocava mais alto do que o som pra eu não escutar a batera que tava sendo tocada. Entendi. Eu falava, mano, eu tenho que tocar e não escutar a batera. Porque me falaram que quando você tá tocando, gravando no estúdio, isso é a época que eu via, ia pro estúdio pra ver o Albino e Fantosi gravar. Que foi quando eu comecei a andar com o Baruc. Ah, nós vamos chegar antes aí. Eu falei, ele falou assim, ele falou, meu, quando você tá gravando e quando você toca a caixa, você não escuta o metrônomo, é que você tá tocando bem em cima. Tá gravado. Não tinha edição. Tipo assim, década de 90, edição era um bagulho lá dos Estados Unidos. É de fita pro Adat ali. Tanto é que o cara tava gravando e os caras falavam assim, mano, você tá escutando legal o clique, aí dá pra tocar um pouco mais em cima, porque não tinha os caras que editavam a batera, mano. Então assim, eu falei, eu tenho que tocar em cima do que tá lá. Então eu olho na partitura, até os splashes que tinha, tipo assim, o CD que tá tocando lá era o meu playback. Eu não poderia escutar a batera que tava lá. Por isso que o Givanildo colocou aqui. Ele falou, meu, mas você já fez muito barulho na cabeça do Zizinho, porque, mano, incomodava todo mundo. Tava nem aí. Não tinha acústica. Não tinha nem o lance da cartela de ovo colado na parede. Nada. Entendeu? Então, o Baruque, quando me viu tocando com o time, as viradas no lugar certo e tal, ele, você toca com quem? Eu falei, tio, eu tenho 16 anos, eu toco só aqui na igreja só. Mas eu toco aí com você, você nem precisa me pagar. Porque o moleque, né? Não, não, eu tenho um cachê. Não é muita coisa, eu pago 50 reais. Falei, eu vou. 16 anos, negão. Falei, eu vou. Aí ele me levou pra tocar num congresso, tipo, em americano, assim. Toquei lá. Aí, nesse dia, o... Isso já foi... Não, isso foi um pouco depois. Um pouco antes, eu toquei em umas igrejas, Assembleia de Deus com ele. E me tornei batera oficial dele. 98, eu toquei na Omadikam, União da Mocidade, das Assembleias de Deus, da Cidade Americana. Olha isso. Olha você fazendo desenterrar mais coisas. E nesse dia, mano, tava o Wellington Carmago, o irmão do Zezé de Camargo, que ele tinha se convertido, da cadeira de roda lá e tal. E, mano, tinha outros produtores naquele dia. E aí me virou tocando com o Baroque. Esse menino grava e tal, ele toca reloginho, tá usando metrônomo. Não, a gente não usa metrônomo não, pô, mas ele é reloginho tocando. Aí começaram a me levar pra dentro do estúdio. Aí dentro de estúdio... O networking aconteceu. Aí o técnico falou, pô, vem o moleque gravar aí, não sei o quê, vem o outro e tal. Um dos backings do Baroque, ele, tipo, foi a ovelha negra da igreja, assim, que se envolveu com droga, se envolveu com bebida, com as paradas. Ele falou, mano, não quero mais saber da igreja, eu vou curtir um pouco fora da igreja. E me levou pra tocar na noite. Ok. Foi quando eu fui tocar com a Tula, né? Uma cantora que até hoje tá na noite paulistana aí. Isso quando? Então, essa é a hora que teve essa primeira gig sua aí mesmo. Essa primeira gig, eu tô falando de... Você falou que você começou com 16. 16 foi com ele ainda dentro da igreja. Você ficou esses dois anos mais ou menos ali. Dois anos tocando, fazendo um network ali. Que foi a sua primeira gig fora, assim, de sair de tocar. Fora da igreja. Aí com 18, foi a minha primeira gig fora da igreja, assim. Porque ele me levou pra tocar com essa Tula e tal. Aí eu falei, mas qual que é o repertório, mano? Quando ele me mostrou já, eu voltei lá na casa do meu tio, velho. Legal. Porque a única coisa de diferente que eu vi foi o quê? Érica Badu, Di Angelo, que aí era só voodoo, né, mano? O som dos caras era só voodoo. Sim. Mas eu não falava inglês? Não vai que vai. Tão ouvindo nada, velho. Tão mó sonzeiro. Tão mó sonzeiro. O groove era da hora. O grooveão, mano. Quando eu ouvia as letras, eu falei, pô, hoje se me chamava, mano, vamos fazer um som com a Erika Badu. Eu falava, mano, não dá, velho. A Erika, não dá. Não bate. Não bate. Dá pra fazer sem a voz, vamos fazer um instrumental? Então não dá, velho. Mas na época, tipo, vamos falar a palavra, eu era ignorante, falando de letra, o conteúdo da música, eu era ignorante, não conhecia. É, você tava olhando por outro ângulo. Fui pelo som e tal. Aí, velho, eu falei, beleza, tem essas duas músicas dessas duas bandas aí que eu não conheço, D'Angelo e Erika Badu. Beleza. Qual que é o resto? Mano, Orphan The Fire pra caramba, James Brown, um monte, mas tudo lado B, assim. Não era, tipo assim, o lado A do disco era o que ia pra rádio. O lado B, mano, é só quem conhecia mesmo. E a Tula, é isso até hoje. Ela não fazia MPB. Era só música americana. E todas as músicas que eu escutava na época do meu tio. Que doideira. E, mano, fiquei tocando com ela, sei lá, acho que uns 4, 5 anos. Foi até os... É, com 23 anos, eu comecei, nesses rolês de estúdio, gravando pra todo lado, eu gravei com o Edu Neto e o Edu Neto falou assim, em 2003, o Rodriguinho foi fazer carreira solo. Ele falou, mano, tem uma banda que tá precisando de batera. Você é um cara de estúdio que grava e tal. Você vai tirar o som de boa. É sempre a mesma levada, Pozão. E não é esse pagode que a gente faz com aro. É com caixa. E eu já vi você tocando lá. Tocava no Bar Brama, mano. Com a Tula, né? Já vi você tocando lá no Bar Brama e tal. Você tem uma caixa pesada e os caras vão curtir. Eu falei, quem que é? É os travessos. Eu falei, não, velho, mas os travessos são aqueles malucos de branco que aparecem no Gugu. É esse daí mesmo. Eu falei, tô rico. Os caras todo domingo no Faustão, no Gugu. Falei, mano, estourei. É agora, né, velho? Mano, fiquei quase cinco anos. Minha primeira viagem internacional foi com os travessos. Eu fui pra África, fui tocar na Angola lá. Que demais. Angola não, fui tocar em Moçambique na virada do ano lá. E continuei. Gravando com o pagode. Mano, grava o pagode até hoje. É mesmo? Grava o pagode até hoje lá em casa. Grava o sertanejo, grava a galera do... do gospel e tal. Que depois do G3, muita gente que me conheceu depois do G3, fala, ah, pô, Zé Roqueiro. Sim. Falei, caraca, mano. Quando a galera vai buscar, tem vídeo meu no YouTube tocando com a Black Hill, que eu toquei na Black Hill dois anos. Entendeu? O lance que você falou do groove, né? A Black Hill foi uma escola pra mim. Imagina. E a Black Hill e o Billy Paul foi através da Tula. Porque a gente tocou na... na... a feira... Como é que é o nome ali, meu Deus do céu? É ali na Vila Madalena, tinha a Feira Preta na Vila Madalena, lá na Calixto. Sim. Lá embaixo. Sim. E aí eu toquei com a Tula e o Tuto Ferraz ia tocar com o Max de Castro. Legal. Aí o Tuto tava atrás, mano, aquele dia a gente tocou só com o The Gang, Earth in the Fire e Billy Paul. O repertório foi só isso. Tipo, disco o tempo inteiro ali, né? Ele olhou e falou, moleque, quem é você, moleque? Falei, ô tio. Não, me chama de tio não. Quem é você? Falei, eu sou baterista dela aí, mano. Eu sou da igreja. Sou da igreja, mas eu tô tocando agora. Rolou. Mano, eu nunca vi um moleque tocando soul e disco desse jeito, velho. Que legal. Os caras querem fazer o workshop. Você fez o groove, mano. É isso, velho. Não muda seu som e não sei o quê. Aí fiz amizade com o Tuto. Ele tocava na... Olha, eu desenterrando uma coisa. Lá no Itaim Bibi tinha uma casa chamada Na Mata Café que ele fez o lance da gruveria. Não sei se você conhece o lance da gruveria. Era a banda toda aqui assim, no chão, não era no palco e a galera em volta. Sim. Mano, ali eu dei canja com o Seu Jorge, com o Sandra de Sá, porque eles sempre me chamavam para dar canja. E a minha escola de tocar pesado mesmo, na igreja, se você tocasse mais alto as irmãzinhas reclamavam. De tocar com pressão, foi canja na noite. E daí? Foi canja na noite. Hoje eu vejo uns pastores colocando a galera de banco porque a galera foi para a noite e tal. É que eu tive uma educação assim, mano. Eu não estou indo para a balada para encher a cara, catar do geral, pegar um monte de... Não, eu ia para ver o Tuto tocar, mano. Sim. Eu ia para ver o Cabral tocar. Sim. Você entendeu? Eu ia para ver esses caras. Eu queria pesquisar. Ia toda terça-feira para o Souza Lima para ver o 1, 2, 3, que era o Michel Leme, o Thiago do Espírito Santo e o Cuca Teixeira arrebentando. O Cuca Teixeira ainda era meio gordinho e tal. Ia lá para ver esses caras tocar, mano. Ia de sábado à tarde na Teodoro Sampaio para ver o Las Casas tocando com o 3 de Paus. Então, assim, respirando música, mano. Respirando música o tempo inteiro. Quando o Tuto me viu tocando e dando canje e tudo, ele falou, mano, tem um bateria chamado Thiago, sobrinho do William Magalhães. Falei, ô Tuto, mas o William Magalhães da Black, da Black Hill? Ele é, mano. Ele está zoado de saúde. Eu preciso de uma bateria para colocar lá. Você segura a onda? Eu falei, você está me zoando. É isso. Com a Black Hill, você está me zoando, velho. Aí a gig que eu entrei, mano, eu pensei que ia ser o Claudio Rosa, né? Falei, putz, mano, vai ser o Claudio Rosa, que gravou o disco Movimento, né? Quando eu cheguei lá, não era o Claudio Rosa, mano. Era o Sérgio Carvalho, que tocava com o Djavan na época. Falei, mano, o Sérgio Carvalho, mano. Eu vou tocar com o maluco, bicho. Olha onde que eu estou entrando aí. Fiquei quase dois anos lá na Black Hill. Jamais. Depois o Jerubal lá do Burbo, ele falou assim, isso já em 2007, né? Pô, Zé, o Tuto me passou o seu telefone, tem um cara que está vindo para o Brasil e o único cara para tocar com ele é você. Porque eu já vi, e o Tuto falou que o único cara é você. Falei, quem que é? Eu não vou falar quem é, mano. Vem aqui pegar o repertório. Aí eu fui lá, CD MP3, eu queimava lá no CDR, né? Pegou o CD MP3, o CDR lá com o repertório, coloquei no Diskyman, negão. Aí desci a serra. Falei, mano, é cover, né? Falei, é cover, mas vai ter uns gringos lá também. Aí veio a banda do cara no meu carro, mano. Eu tinha um Vectra 96 na época. Aí os gordão no meu carro. How's it going, man? Aí eu, ô, mano, fala inglês não. Eu falo quem? Eu falo inglês não, mano. Aí eu, I don't speak English, mano. O cara, ah, ok, ok, ok. Aí eu falei, mano, e agora? Só eu aqui no carro. E tinha o hold do G3, que eu tinha um show com o G3 lá também. Falei, mano, você fala inglês? Ele falou, mano, não falo não. Falei, então deixa os caras falando aí. Deixa eles trocar uma ideia. Aí o cara falou assim, o cara perguntou pra mim, onde que tem um clube aqui? Só que não era clube, era o clube, né? Aí eu falei assim, falei, ah, você quer com piscina, né? Swim e pool? Swim e pool, né? Não, 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 não. Swim e pool. Não, Brazilian woman. Eu falei, não conheço, velho. Aí eu já vinha na primeira língua. Não conheço, velho. Não conheço. Enfim, quando eu cheguei lá, eu tô passando o som com os gringos, tipo, não falava a língua dos caras. Mas na hora do play, os caras ficaram doidos. Ah, que legal. Que aí eu falava a língua dos caras. Sim. Quando abriu a porta do camarim, mano, o cara abriu a porta do camarim, fez assim, ó, pra ver quem tava tocando batera. O Billy Paul, eu travei ele. Falei, mano, é o Billy Paul, velho. Falei, eu tenho que ligar pro meu pai, mano, tenho que ligar pra minha mãe. Falei, mano, tira a foto aí, eu tenho que mostrar pra eles, mano, é o Billy Paul. Fiz dois shows com ele, velho. Quando eu me vi, eu falei, mano, e como é que a vida é muito louca, velho? Eu escutava esse tiozinho, eu tinha seis anos, sete anos, mano. Hoje eu tô aqui, mano, a gente tá falando de 15 anos atrás. Certo? Sim. 15 anos, pô, eu tinha 26 anos, mano, 25 pra 26 anos, tô com 41 agora. Falei, caramba, mano, eu tô tocando com um cara, velho. É demais. É tipo assim, é toda uma construção, tá ligado? E eu acredito, fazendo esse monte de coisa, você fez eu desenterrar aí, que, velho, a gente tá na metade ainda, mano. Sim. A gente tá na metade. Tem muita coisa ainda pra ver. Ô, velho. Quando eu vejo o Virgil, com 63 anos, mano, em plena forma física, tocando aqueles bagulho que a gente tem que ficar fazendo conta pra entender o cara tá tocando, eu falo, mano, eu tô na metade ainda, velho. Ou menos na metade. Com o que ele toca, acho que eu tô menos na metade ainda. E aqui, durante esse, então você chegou ali, depois dos 16, Estevaldo, a primeira gig e tal, começou a tocar com essa galera, fazer estúdio ali pela primeira vez e tal. Como que era... Você viu a sua prática diária mudar um pouco? Porque pelo que você tá falando, até ali era uma coisa bem tipo, todo dia você ia pro estúdio e tocava, e praticava. Sim. E até essa pergunta vai até pra um pouco antes. Você tinha já uma simetria de prática, algo que você seguia sempre? Existia algo que você cumpria, assim, de agenda e isso foi mudando? Como é que foi essa parada? Mano, nessa época que eu ia todo dia pra escola, eu era um prédio comercial, na minha cabeça, carpete na parede era o tratamento acústico. Ó, o som aqui não tá refletindo mais no azulejo. Mas quando você chegava do lado de fora, mano, aquela porta normal com uma brecha de dois centímetros, mano, o som ia tudo por ali. Né? Capaz de amplificar ainda, né? Nossa. Então, o Batera, eu estudava basicamente quando era do meio dia a uma, porque o pessoal do prédio comercial tava almoçando. Sim. Dava uma hora que voltava e tinha ótica e tudo, a mulher me mudou, ela me tirou da sala que eu tava um pouco mais na frente e jogou lá pro fundo do prédio, porque incomodava os vizinhos. Então, eu falei, mano, eu tenho que fazer o seguinte, o horário comercial vai até as 18, então eu chegava lá, depois da escola, meio de meio, meio de 20, levava uma remitinha, comia por lá mesmo, eu pegava só teoria. Por mais que eu tinha estudado dois anos e quase dez meses aí, teoria, mano, é igual o inglês. Sim, você tava revisitando ali, se você não praticar, você perde. Então, onde que eu estudava teoria? Colocava os discos pra tocar, mano, vou transcrever o CD top do Tower of Power. Eu tenho que achar essas, devo ter em algum lugar ainda, as transcrições todas lá. Vou transcrever o David Garibaldi, vou transcrever o Disco Movimento, vou transcrever o Maria Fumaça, da Black Hill, e ficava transcrevendo. Prática. Prática. Transcrevendo ali. Dava, sei lá, duas horas, duas horas e meia que eu tava fazendo isso, eu dava uma pausa, ia tomar uma água, tomar um café, alguma coisa, voltava, aí pegava o Borracha. Falei, pô, deixa eu praticar agora, deixa eu continuar ouvindo. Teve uma fase que eu escrevi, mano, acho que quase a discografia do Diavã, na época do Bicho Solto. Que doideira. Falei, mano, eu tenho que transcrever isso aí. Eu era tão vidrado, mano, no, isso eu tô falando de 2001, eu era tão vidrado no Bala, que eu comprei uma boininha da BR Cardan, uma camisa de botão. Tipo, eu vou vestir a roupa do maluco. Quando eu falei isso pra ele, que eu tive a oportunidade de, tipo, hoje eu posso chamar o Bala de amigo, né, velho? Mas eu falei, Bala, você lembra quantos botões tinha a sua camiseta? Pô, Zé, eu não lembro. Eu falei, sete. A sua camisa, vinha sete botões até aqui, ó, no meio do peito, e ele, rapaz, era mesmo. Não é que era. Como que você sabe? Eu falei, eu queria me vestir igual você, mano. Sapatilha, a calça com vinco, no meio da perna, a camisa de sete botões, e a boina Pierre Cardano virado pra trás. Se você ver o Bala tocando com o Djavan, no programa livre, matéria-prima. Sempre nessa vibe. Sempre nessa vibe. Eu queria ser ele. Postura reta. A única coisa que eu nunca fui bom foi no traditional. Eu sempre fui fã do Chambers, então o match grip já era. Mas aí o que eu fazia? Eu falei, agora eu vou estudar técnica de mão. Então, do meio dia e meio até duas e meia, três horas, transcrições. A partir das três horas, o mesmo som que eu tava transcrevendo, eu colocava de metrônomo, aí, Inward, Sculpation, New Bridge, Guy Chester, Cechina Dobrada, Preenchimento Confusa, Flan, Will Coxon, ia fazer tudo isso daí. Nesse lugar, só pra pontuar, você tinha objetivos claros, assim, ou era, eu quero melhorar o máximo que eu posso nisso? Mano, eu tinha na cabeça o que o Fernando Falvo me falou. Ele, pra você ser um bom batera, você tem que ter a sua mão em dia, você tem que ter a sua pressão de groove, tudo masterizadinho ali, o bumbo não pode ser mais alto que a caixa. Quando eu vi, olha, eu desenterrando outro bagulho, quando eu vi naquele workshop do, caramba, do Aaron Spears aqui, que ele mostrou o volume de bumbo, de aro, de hi-hat, tipo, não tem que tá um mais alto que eu, tem ele tocando tudo, mano, é o cara mais masterizado que eu já vi na minha vida, tocando ao vivo. Soa pronto, né? Soa pronto, mano. Entendeu? Falei, caraca, velho, o Falvo falava isso pra mim quando eu era moleque. Então, ele falava, sua mão tem que tá em dia, o seu nível de volume das peças tem que tá em dia, o seu time tem que tá em dia, ele falava muito do que o Kiko Freitas também fala, que é o time interno. Sim. Pô, hoje a gente tem in-ear. Sim. Na época, pagode, negão, era o porta-pro. Porta-pro, esse aqui vai dar mais do que o porta-pro. Porta-pro era aqui, ó, desse jeito assim, e tuque, 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 o cara da primeira, quem tá tocando esse caneco aí, velho? Entendeu? Mano, vazando tudo aqui. Então, tipo assim, começou a tocar o pagode, cobriu tudo, o seu clique tem que tá interno. Então, você tinha que manter ali, ó, não podia perder. Você não pode confiar só no device, tá ligado? Tem que ir no clique interno da parada. Então, eu tinha isso, eu falava, mano, meu professor falou, eu tenho que seguir o que ele tá falando. Tanto é que ele falava muito da pinça, e depois que eu falei, pô, mano, a pinça, acho que foi a única coisa que eu mudaria. Ok. Se eu pudesse voltar hoje, falar, mano, pinça é só pra fazer, só pro buzz no maracatu. Sim. O resto é espiva, que pra eu tocar com o braço relaxado, não tem tendinite. Sim, entendeu? Então, o que eu tinha na minha cabeça era isso, minha mão tem que estar em dia, meu groove tem que estar em dia, meu pé tem que estar em dia, eu pirava no exercício de triplets, por causa do chambers, que eu sempre fui muito fã do chambers. Ok. Então, eu queria estar com triplets em dia, então eu ficava nessa loucura. O triplet que você tá falando é o... É. Tum, ticu, 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 ele, mano, se você falar pro cara assim, mano, solfeja aí, o cara, ticu, 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 ele vai tocar desse jeito. Sim. Agora, se você ver o solfejo do cara soando assim, perfeito, você pode ter certeza que ele vai sentar na batera, é a mesma coisa, você toca guitarra, mano. Sim. Como é que os caras saem solando e solfejando que tá tocando junto? Porque ele sabe o que ele quer. Ele tá mandando aquilo ali, né? Na batera é a mesma coisa, você tem que começar a fazer as frases aqui, se tá rolando bem aqui no solfejo, mano, na batera vai soar melhor, porque aí são os membros cada um fazendo o seu papel. Sim. Não é só a boca fazendo, né? Tem até uma história do, só pra descontrair, como é que era o nome dele, mano? Wilson das Neves. Você já ouviu falar desse batera? Sim. Negrão. Ele é do samba. Aham. E aí ele tava gravando, aí o produtor falou pra ele assim, Wilson, o seguinte, e ele era um, mano, ignorante, né? Wilson, o seguinte, essa parte você vai estar vindo aqui, um, dois, um, dois, um, dois, ticu, nessa parte aqui, ó, faz o que? Tem que ter o ticu, tá? O chimbalzinho ali. Beleza, meu velho? Dá o rec aí. Aí ele, um, dois, um, dois, um, dois, ticu, 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 agora eu, agora eu, um, dois, um, dois, aí ele pegou o mic do chimbal, ticu, 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 na boca é fácil, meu velho, senta aqui. Ele chamou, chamou, chamou na boca aqui, assim, pô, na boca é fácil, meu velho, eu quero ver aqui, senta aqui que eu quero ver. Chamou a virada no mic do hi-hat, velho. Mas por que que eu tô falando isso? O lance do solfejo, mano. Sim. Se o seu cérebro entendeu como fazer aqui. Totalmente. Ah, eu faço os bagulhos que o Donati faz no solfejo, meu cérebro entendeu. Sim. Mas aí, no caso do Donati, que é o lance extremo, aí agora você vai endereçar pra memória muscular. Sim. Então, qual que era a minha busca diária? Memória muscular tem que estar em dia. Uhum. Só que você tem a memória, não menosprezando, velho, mas você ter a memória muscular em dia, com o Phil Collins, com o Michael Jackson, é da hora, é pop. Uhum. Agora, quando você vai pra esses cara que vem de outro planeta aí, mano, você tá maluco. É. Você tá maluco. As coisas que você tocou no Sepultura, mano. Sim. As coisas que o Eloy tá fazendo agora, agora lá pela... O Eloy. Mano... O Eloy com a esquerda agora. O Eloy com a esquerda. Aquilo ali. Mano, eu não entendi. Quando eu vi ele fazendo... Eu falei, velho, o que esse moleque tá fazendo, velho? Onde esse moleque vai? Mas posso te falar um bagulho que me pressionou mais? Ele... Eu fiquei triste pra caramba com o lance da perna dele lá. A gente sentiu muito. Só que o que eu... Eu tô até agora tentando digerir o Valverde em um dia e meio tirar o repertório. É, isso foi bizarro, mano. Eu falei, velho, um dia e meio, mano. Quando o Paulo me falou, né, que tinha acontecido, e eu falei com o Eloy também, eu falei assim, nossa, cara, por um segundo passou na minha cabeça assim, cara, se eu tivesse que ir, porque tipo assim, eu pensei, bom, eu toquei, sei muito, mas, cara, a gente vai ter que fazer um... Tocar as músicas que você já tocava. Que você já tocava ali, né, porque, cara, pode tirar essas músicas do Eloy em dois dias. Mano. Mas é muito doido, né, porque a escola do Bruno é parecida, assim, né. É uma busca diária, mano. É. Eles têm uma escola parecida, digo, né, do jeito que movimenta a prática, o jeito que olha pras coisas, as coisas que escutam e tudo mais. Sim. Foi perfeito, né, na verdade, porque o Bruno já tava lá, muito bem. E tirou, né, velho, porque tipo assim, se a gente para pra analisar as linhas que o Eloy faz lá, eu vi isso um pouco quando o Eloy ainda tava lá na MT, antes dele ir pro IPT lá com o Giba. Mano, o Eloy, ele chegava na MT nove da manhã, a escola abre às dez, ele chegava nove da manhã, dez horas, ele não ia gastar dinheiro no barzinho que tinha na esquina. Ele levava a metinha fit dele lá, esquentava lá no micro-ondas, comia, descia e saía de lá nove da noite, mano. Era o dia inteiro tocando. Não sei como é que as paredes lá da MT ainda tá em pé, porque, mano, é como se ele estivesse no palco do Hellfest lá, velho. na pressão entrega total. Então, tipo assim, ele tá estudando o Key Altera. Tanto é que tem, eu esqueci o nome da música lá, que ele faz inteiro em Key Altera. É o que ele tava estudando na época. Aí ele foi fazer os bagulhinhos em Word. Era os paradigmas que ele tava estudando. Então, ele pega esse conceito de estudo dele, cria a linha de batera, manda pros caras e fala, mano, vamos compor um bagulho em cima disso. Ou os caras mandam o riff pra ele, e ele fala, não, vou compor, vou entortar tudo. Sacou? Então, esse exemplo que a gente tá dando agora, a gente pode falar porque os caras são brothers da gente, mas eu acho que é o que eu fazia quando moleque e o que o Bruno faz hoje. É a busca diária, mano. Sim. Mano, eu tenho que tá pronto pra qualquer desafio. Sim. Veio o desafio da Black Hill, tava pronto. Veio o desafio dos travessos, tava pronto. Mano, vou sair do pagode e ir pro rock. Velho, será que eu consigo? Falei, peguei, vamos voltar na escolinha dos cinco coelhos lá. O Juninho, eu encontrei com ele numa segunda, ele me pediu três músicas, eu transcrevi as três músicas. Ele me ligou, mano, quando ele teve a entrevista comigo, né? Você tem alguma coisa de rock aí? Falei, mano, eu tenho uma parada que eu gravei com o Baruch. Gelo, pra você entender o que é o Baruch. Deixa eu ver. Pronto. Sabe aquela música? Ô, sol, vê se não me esquece. Minha melanina, que é de você aqui. Sabe, eu esqueci o nome desse maluco aí. É aquele pop, mano, com violão. Entendi. Só que só pra eu ter tocado com o chimbau aberto, falei, ah, eu tenho um bagulho de rock. Tu, tu, tá, cacudum, ele aí, não, tô falando algo pesado, você tem? Falei, isso aí é pesado. Aí ele olhou pro Gera aqui, assim, você toca com quem hoje? Eu falei, ah, hoje eu faço lá o Pregador Lu, que é hip hop, toco nos travessos, que é pagode, mas toco com o Anjinho lá do Raul Gil também, o Robson Monteiro, Reinaldo de Liriel, tem umas vertentes e tal. Ah, tá Eu falei, mas vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste Se eu passar no teste, beleza, se eu não passar também tá tudo certo Conheci você e tal Ele tá, você viu depois que o Valtão saiu Eu falei, o Valtão tá saindo agora, né Ele não, você não conhece o Luiz Fernando, o Luffy Eu falei, não, não conheço não Vamos escutar ali, mano, quando eu ouvi o disco Eles estavam numa onda Ouvindo muito Dream, ouvindo tudo que era Tipo, aí que eu fui entender que o rock Então, eu não sabia o que era progressivo Eu não sabia o que era progressivo, eu não sabia o que era trash Eu não sabia o que era Blast Beach, eu não sabia o que era nada Eu sabia o que era rock Tá tudo dentro daquele Pra mim o rock era o Bon Jovi Tudo era Bon Jovi e tava tudo certo Entendeu? E aí, velho, ele Eu fui transcrever As três músicas que ele pediu Ele falou comigo na segunda Eu transcrevi na terça Ele me liga na quarta-feira, dez horas da manhã Falei, oi Juninho E aí, tirou as músicas? Eu falei, mano, você me deu as músicas segunda Ah, não, então beleza, mano Não tem problema não Tipo, querendo limar, né Aí eu falei Mas quando que é o teste? Ele, ó, a gente tem horário no estúdio agora duas horas A gente tá fazendo um teste com outros bateras e tal Eu falei, eu vou Ele Mas você já tirou as músicas? Eu falei, não, eu escrevi Escrever o quê? Eu falei Não, desculpa Eu falei o nome errado Eu transcrevi Ele Você transcreveu as músicas que eu te passei? Eu falei, é Eu quero fazer esse teste com você Entendi Mano, aí eu cheguei lá Ele já tava te colocando em outro lugar já Tipo assim, ah, cara Não sei se vai rolar Tipo assim, ele falou, mano O cara toca pagode O cara toca pagode O cara mostrou o Felipe Dilon lá Falando que é rock Acho que ele não se ligou, né Deve ter uma parada assim Mano, aí eu cheguei lá O Duco, o Gianno Já tava montando as paradas dele Falei, mano, será que os caras tem santo de partitura aí? O Duco tava montando e ele fez assim Estante? Você vai tocar lendo? Falei, mano Eles me deram a música a segunda Peraí, né Então você escreveu a música O Além do que os olhos podem ver Qual que você vai fazer mesmo? Eu falei Além do que os olhos podem ver Mais alto e olhos fechados Que eram umas músicas que tinham uns tempos Tinha uns paradas lá O... O... Qual que era? Olhos fechados? Não Mais alto Desculpa, não era lendo Que os olhos podem ver, mano Meu legado Meu legado Mais alto e olhos fechados Essa música Meu Legado Ela era em três Só que Aí que eu descobri Que a galera do progressivo Eles não usam o metrônomo Em quatro Em três É tudo um Sim Porque a qualquer hora É só ser mínimo A subdivisão que vai entrar É o que vai entrar A frase deu dez notas lá E voltou Vamos voltar nela Deixa o metrônomo dobrado aí Aí eu falei assim Eu falei, mano Eu tive que escrever Né Aí Quando eu toquei Eu terminei de tocar Ele falou assim Ele falou, mano Você fez até os splashes Que o Luffy gravou Falei, mano Tá errado Porque o que eu transcrevi É o que tava lá no CD, né Se for pra tocar isso daqui Eu tô pronto Tem que ver se vocês gostaram E tal Ah, a gente tá indo pros Estados Unidos agora Você tem visto? Eu falei, não tenho Não, então o Luffy vai fazer com a gente Daqui vinte dias a gente liga Eu falei, caí Né Por quê? Na noite, mano Paulistana E no pagode Se o cara fala pra você assim Pô, legal, hein, meu velho Mano, deixa o seu telefone aí Eu vou te ligar Sim Já é Ele não vai te ligar, mano Aí os caras falaram Que ia me ligar depois de vinte dias Aí eu falei, tá Mas tem alguma coisa mais pra tirar Eles me deram sete lixo com vinte e duas músicas Falei, pô Se rolou vinte e duas músicas de sete lixo Acho que vai rolar É Transcrevi tudo Mano, transcrevi tudo já Eles ficaram vinte dias nos Estados Unidos E eu transcrevendo e treinando Aí que minha prática foi diária mesmo É, lembrando e deixando claro, né Pra quem tá escutando Que esse salto Uma coisa é você transcrever, né Beleza Você gasta aquele tempo ali Por mais que o cara seja muito bom Você transcreve Agora, tocar o que você transcreveu lendo ali Soar É, e já é outra parada É, outro negócio Porque daí tem que ter uma entrega Na verdade a partitura vai tá ali Só pra te lembrar Porque você escuta muito pra transcrever Sim, sim Mas agora soar rock Pô, eu tocava com cinco A É, então Entendeu? Isso era uma outra pergunta Que eu ia te fazer Porque Tudo que você disse até agora Em termos de prática Assim É bem pragmático, né Tipo assim Cara, eu vou me preparar Vou fazer isso Vou fazer aquilo Só que na hora que a gente tá Na interpretação daquilo ali, né Então tipo assim Seja pagode Seja pop rock Ou seja metal Existe uma Existe uma roupa, né De entrega, né Sim Não só Eu não tô dizendo só de dinâmico De volume específico Porque também muda Mas eu tô falando de Do jeito que aquilo ali respira, né Você Muita coisa de groove Assim Quando a gente fala dessa galera Principalmente ali do Do começo do R&B Do soul, né Porque você mencionou vários Assim Um Earth, Wind & Fire Por exemplo Existe uma dança Eu acho que talvez dança Seja a melhor palavra Até pra usar, né Porque de fato é Uma respiração e dança, né Pra não ficar muito subjetivo Mas um lugar ali De subdivisão Que encaixa Bem pra aquele Mano, eu acho que Nem subjetivo Nem um exemplo É isso Se Mano, quando eu tocava Billy Paul Quando eu tocava James Brown Se você não tiver um swing Dançando aqui Exatamente A respiração não vai É isso aí Quando você vai tocar Eu já percebi Tecnicamente não adianta fazer isso Você tem um cacuete Porque eu estudo você Você tá tocando Quando você bate na caixa Seu pescoço faz aqui Assim Você tá tocando Você faz aqui Tem um contrapeso Mano, se tiver alguém na frente Você dá uma cabeçada Sim Porque é a pressão Que você joga pra caixa Tem um contrapeso ali Tem um contrapeso E a mesma coisa aqui Sacou? O cotovelo alinhado Junto na altura do ombro Se você tocar com o cotovelo Pra baixo Não vai ter a mesma pressão De condução E a mesma consistência Então é isso É uma dança Sim É uma dança Quando que você Identificou isso? Porque até então A gente Igual eu falei A gente tá Num lugar que tudo Pra você era bem Era o desafio O desafio total Tipo o desafio E pragmático No sentido de Cara, eu vou pegar isso aqui O professor falou que é isso Eu vou ir pra cima e tal Quando que você começou A meio que sacar Ou isso foi orgânico Porque às vezes também A parada foi meio que acontecendo E hoje É porque assim Hoje Você tem muita bagagem Pra poder Verbalizar isso De uma forma Organizada Então assim Você tá Você tá racionalizando Algo Que não necessariamente Aconteceu De uma forma Tão organizada Assim Como é que você vê isso Essa coisa Dessa dança Eu acho que assim Eu 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 Acho que a melhor escola Foi quando eu saí De dentro da igreja E comecei a frequentar as baladas Pô, aposando Como assim? Você saiu da igreja Eu nunca Calma Eu nunca saí da igreja Eu ia ver os meus anéis Eu me expressava Os caras vão fazer um corte Pega o corte Aposando saiu da igreja Foi pra balada Ótimo Já tem o primeiro Já tem o primeiro corte Mas O que que eu quero dizer com isso? Eu ia Pesquisar Véio Quem era o cara Que eu via dançando Na batera? O O O Tutu Ferraz O Tutu Ele tá aqui Com aquela cabeça dele Aqui assim Tipo Ele fecha o olho Ele vai pra outra dimensão Parece que o metrônomo dele É a cabeça que vai pra lá E pra cá E sempre dançando E tocando Aí quando eu ia ver O Edu Peixe Gravando o pagode Mano Ele tá aqui Sempre concentrado Aqui E o boom Era o motor dele A coluna dele Fica desse jeito Aqui assim Falei Opa peraí Esse cara dança diferente No samba Esse cara dança diferente No groove Sacou? Quando eu vi o Terrana Eu vi o ódio Na cara dele Assim Eu falei Mano Os caras do rock Tem ódio É diferente Gente mano Você segue aquela mina lá Como é que é o nome dela? A Nica Não Tô falando de batera não Tô falando disso aqui Cadê? Eu até mandei Eu mandei pra quem que foi Meu Deus do céu Acho que eu mandei No grupo do Daniel Aigi Da minha banda Essa mina aqui Essa mina é bizarra Você vem falar Que uma pessoa Conhece essa mina? Eita não Nossa As altas Quer ver? Esse bombo Legal E olha A agenda Viajando o mundo Mano Eu vou te mandar No direct lá Essa mina Pra mim Ela grava quando ela tá de TPM Bicho E tretou Descobriu que foi traída Pelo marido É muito ódio Mano Então eu comecei A gente leva pro humor Mas assim Eu comecei a reparar isso Sim Cada um tem uma dança Com certeza Eu falei Vou imitar Vou imitar O cara vai tocar o groove Vou imitar o cara dançando Aqui Groovando Ah que legal Então você identificou isso aí Identifiquei Tipo de Vou emular de certa forma Pra poder ver como que isso Soa ali Como é que vai soar Então é o lance do que? É o lance do Do observar Uma coisa que a molecada hoje Não tem feito muito Exatamente Eu acho que E muito dessa pesquisa aqui Tem a ver com isso também A gente conseguir Colocar mais na mesa Assim Porque muita coisa passa batido Porque hoje Que até me leva pra uma outra coisa Que eu queria te perguntar Pra saber sua opinião Mas assim Hoje o excesso De informação E o acesso fácil demais Acaba colocando todo mundo Numa espiral De ansiedade Pra resolver todas as coisas Imediatista Imediatista O tempo inteiro E todo mundo Quer saber Todo mundo Quer ler todos os livros Todo mundo Quer saber todas as coisas E a gente tá passando Por um período que Tá rolando quase que uma É quase ignorar o processo E tipo muito disso Que você tá falando Nós estamos falando É que agora Você tem anos e anos E anos de carreira Então assim Pra você chegar no ponto Claro que teve toda a parte Pra Guimarães Igual eu tava falando De estudar os livros E tudo mais Mas não é isso O lance é esse processo De tipo A hora que você sentou ali Não é só ficar Tocando Ou aquele paradido Ou aquela técnica Tem a observação no carro O quanto de música Que você escutou Pra conseguir transcrever Aquele tanto de coisa E enquanto você tava transcrevendo Que tanto que você usou De pano de fundo Pra tocar em cima Enfim Existe um processo Longo Pra um Pause é música também Exato E tem isso E pause é música É cara O som que você faz Com a sua banda Quando vocês metem Aquelas pausas Aqueles riff Todo mundo junto Você tá louco Você tá louco Silêncio né Aquela Esse respiro Precisa ter O reverso Precisa ter esse respiro Sugando a asma Tá ligado O asmático tem que ter Com todo respeito Entendeu Você tem asma Olha O humor negro Mas assim A galera Eu até postei Acho que você até curtiu O Kirk Franklin Falando disso Sim Mano O que que é mais gostoso Aquela lasanha Que vai no microondas Ou aquela que você Fica ali ó Marinando ali Com queijo Com aquela Sabe Tem o tempo Tem o tempo do preparo A galera Tá num lance Tipo assim Geração microondas Olha o que a gente Tava falando Olha o que a gente Já falou até agora O lance dos cinco coelhos Por exemplo Eu me vestia Igual bala Sim mano Olha até onde chega Olha onde chegou Olha você fazer Um desenterrar Mais um difunto aí Eu tenho um amigo Chamado Juninho Eu chamo ele de Juninho Nem sei Juninho A gente deve usar Juninho Waller hoje Que é o nome dele Que a gente estudou junto Você lembra do Iane Sim Mano O Juninho A cara dele aqui Assim Ele é igual o Iane Branquinho Queixinho quadrado E tal Meio narigudinho Aí um dia E ele sempre foi muito peludo Né mano Desde moleque Ele com doze anos Ele tinha barba Tá ligado Velho Quando meu pai Mostrou o Iane Pra gente E ele viu O Iane Com aquele O Acrópolis Aquele monte de teclado Olha até onde eu fui Mano O Iane Eu tenho esses VHS Na casa do meu pai Até hoje E ele viu Aquele monte de teclado Em volta Aí orquestra Com aquela negrona Tocando aquele violino O Batera fazendo O solo do Bud Rich Lá O alemãozão Esqueci o nome dele Lá Velho Ele quis ser o Iane Ele começou a deixar O cabelo dele crescer Aí tipo assim Foi uma fase que a mãe dele Trabalhava numa empresa lá O Juninho saiu Da vila E voltou depois Acho que de uns três anos O Juninho me aparece na vila Com cabelo até aqui Solto Ele virou o Iane E o bigode do Iane Eu olhei aqui assim Olhei pro meu irmão A gente começou a rir Ele O que vocês estão rindo mano Eu gosto do cara É isso aí Ele peitou Ele peitou Igual o Iane Aí eu olhava no espelho Pô, eu tô com a boina Do Djavan Sim O que que é isso? Influência mano Total Influência Isso Por que que eu tô tocando Nesse assunto já Eu pego um disco do Djavan Pego um disco da Black Hill Pra eu transcrever Pra eu falar assim Eu transcrevi O Bicho Solto O disco ao vivo Do Djavan Mano Quantas semanas Quantos meses Eu levei Pra transcrever esse disco Sim Nos detalhes mesmo Não tipo tirar as músicas Sim Transcrever nos detalhes Entendeu? A molecada hoje Pega um material riquíssimo Vamos colocar aí o Um cara didático Vamos colocar o O próprio Donati Ok Pega um solo de 20 minutos Do Donati O Donati vai começar Aquele solo que ele fez lá Em Stockholm Que ele tá fazendo o double no pé Sabe? Já viu esse solo dele? Nunca vi Você tá maluco Mano É um bumbo Da Masters Acho que é uma Masters Que ele tá usando Daqueles que tinha madeira pra caramba Não é esses com casco mais Não é o fininho não Mano Não é o fininho É o pesado Ele fazendo o double No pedal E o bumbo querendo sair correndo dele aqui assim Entendi E ele constrói um solo pra chegar ali A galera dá um play nesse solo Aí fala Caramba ele já tá aí há 15 segundos Deixa eu ver o que ele fez lá na frente Sim Aí sai dos 15 segundos O solo de 20 minutos O cara viu em 1 minuto e 20 O solo de 20 minutos Aí já aparece o tagzinho lá Thomas Lang O cara vai pro Thomas Lang Ah mano Deixa eu ver um outro aqui Gospel Chops Isso Vamos no mais famoso Vamos no Eric Moore Pronto Do Eric Moore Ah não Deixa eu ver o Ronald Brunner Jr Ah agora deixa eu ver Vamos ver aqui Deixa eu ver o Chris Davis Aí começa a ver mano Todo mundo Sim Quando você vai ver O cara ficou Sei lá 5 horas na frente do computador E ele não digeriu Negão 1 minuto de ninguém Não aconteceu nada Não aconteceu nada É o máximo Ele vai no máximo lembrar dos nomes Dos caras No máximo É o exemplo Eu abri o workshop do Thomas Lang Não sei se você tava aqui em São Paulo Em 2010 mano E aí ele falou assim Ele fez um solo de 1 hora e 10 A gente fez um dele aqui Mas esse foi bem antes Em 2010 eu não tava Mano Em 2010 Eu abri o work dele lá No Hangar 110 E aí Ele foi muito gente boa comigo Tocou na minha bateria Que eu tava com o Rotom Tom Que era a época do Depois da Guerra Que eu usava os Rotom Tom Hoje o pessoal tá usando o Rotom Tom Pra tocar a rocha Nada contra Mas Eu já usava lá em 2008 Né E E aí eu falei pra ele Eu falei eu posso ficar aqui atrás Né mano Ele falou pode ficar Mano Ele tinha 6 pedais Ou era 7 É Chegou uma hora que eu fechei o olho aqui Assim ó Mano 1 hora e 10 de solo Só que nessa 1 hora e 10 O Jean Mano Como eu falei pra você Foram 2 anos e 10 meses de teoria Depois pesquisando tudo Fora a miscigenação musical Que tinha no meu quintal ali Sertanejo Com sol Com pop Com trilha E eu vi o cara tocar 1 hora e 10 Sem repetir mano Uma frase Cara construindo o solo Sim Chegou uma hora que eu fechei o olho Assim mano Parecia que tinha a batera E mais 2 ou 3 percussionistas no Paulo Sim Bizarro É bizarro Assim Aí Eu não lembro quem que foi Não lembro se foi o Eloy Se foi a Vera Falou sobre Independência Hum Aí ele falou Vou mostrar pra vocês O que acontece Nas salas de estudo Do planeta Vamos falar da salsa Aí ele fez a clave no pé Esquerda Clave 2, 3 Cáscara na mão direita Bongô na mão esquerda E o bumbo com baixo É pra tocar isso aqui Só o cara faz isso aqui E o cara vai tocar outro bagulho Aí você fala E aí estudou Mano Estudei hoje o dia inteiro Não estudou não Você fez barulho o dia inteiro Porque você não conseguiu Ter o nível de concentração Pra fazer a parada Esses fios que você anda postando aí Que você tá fazendo as paradas com duplo Pegando os estudos de hula E jogando com 2 Na mão esquerda e 2 Porque eu tô estudando Eu tô tirando tudo Logo mais eu posto Essas paradas Você não ouve falar Ah vou jogar aqui Pronto Deixa eu fazer o vídeo Pronto é isso aí galera Não mano Você gasta horas ali A molecada não gasta horas Não tem isso Eu cheguei a ver um absurdo Com esse dança de curso online O cara vendendo O pessoal colocou um gênero novo musical O tal do worship O worship E nada mais é que o rock inglês Se você escutar O que a galera tá tocando dentro da igreja hoje Você vai falar Mano Isso aí é music Isso aí é U2 Isso aí é Coldplay O Daniel tá aqui Ele tá ligado É isso Entendeu E Mano O cara tava vendendo um curso 20 viradas de worship Por 20 reais Mano Eu falei Não, não, não Não tô vendo isso não Não pode né mano Pacotinho de virada Um packzinho pronto Aqui assim ó Falei mano O que que tá acontecendo com a pesquisa Exato Será que eu fui burro mano Tipo assim Eu saia Eu tocava no culto De terça-feira com meu pai Isso já Tô falando agora Com 20 anos Eu ainda tocava na igreja Terminava o curso de terça-feira Voltava pra casa O pai eu vou ali e já volto Onde você vai? Eu vou ver um amigo meu ali Balada Ia lá pro Namata Café de terça-feira Pra ver o Tuto dançando aqui Com a cabeça aqui assim ó Tocando E uma pressão Você tá ligado? Tô 100% ligado Uma pressão velho Eu ia lá pra pesquisar Falei mano Eu saia de São Miguel Paulista Ia pro Itaim Bibi velho Pegava o Corsinha lá E ia Uma hora e vinte de carro Não é perto À noite Sem trânsito Uma hora e vinte É Pra ver o cara tocar E hoje os caras vendendo 20 viradas Por 20 reais mano O que que tá acontecendo? Tá muito E tipo assim Eu tô dando um exemplo Da igreja Porque é onde eu vivo hoje Só que Se a gente analisar A música no geral No geral Muita gente fala Que é a globalização Eu não concordo O pessoal fala Ah mas é A globalização Hoje O que tá sendo tocado Lá na Na Finlândia Se você pesquisar Você vê daqui do Brasil Pela internet No Youtube Você pesquisa os caras Você vê os mongols Fazendo os bagulhos Colocando duas, três vozes No Com uma voz só E tal Mas e a pesquisa mano? Aí do nada você vê Não sei se você conhece O Ole Burwood Um som mais groove Assim Depois eu vou te mostrar Esse cara O cara com som velho Aí vem o Todo mundo fala Do Silk Sonic Agora do Bruno Mars Mano volta lá No Michael Jackson Vai lá de 70 80 É aquela escola E eu tô dando graças a Deus Sim Por eles Por isso que tá acontecendo Com certeza O Greta Van Fleet Sim Olha a molecada Molecada orgânica Tocando Mano vai ver o Led Zeppelin É Eles tão tentando Porque igual os caras Nunca mais vai existir Mas eles tão tentando Fazer E o que que tá sendo legal Eles tão sendo uma voz Pra essa nova geração Que tipo assim Mano existe um som orgânico Existe uma pesquisa Sim Se você for ver No Brasil hoje Nada contra Mano não quero ser cancelado E nem Que o pessoal fique com raiva Mas O Brasil Vou falar São Paulo Não sei onde vai chegar a live aí Mas São Paulo Eu ia pra noite Eu tinha Tuto Ferraz Com Groveria No Itaim Bebino Na Mata Se lá acabasse cedo Mano Eu vinha pra Vila Madalena Eu tinha no Bleecker Banda Black Hill tocando Eu tinha no Morrison Bar Uma banda de rock tocando Eu tinha no Maquinaria Como é que era o nome? Era numa rua próxima Aqui do Do Bleecker O Marcinho Eiras Com o trio dele tocando Aí eu ia pro Blen Blen Eu tinha a Mantiqueira Tocando Que era a Big Band Aí no mesmo núcleo Ali Eu ia pro Garazadil Eu tinha o Edu Peixe Tocando com o Clube do Balanço Aí eu ia lá No Bar Brama Já na São João A Ipiranga com a São João Que tem até na Bolsa Nova lá E eu tinha a Tula Tocando no ano 70 E na sequência Com o Bi Peixoto tocando É muito rico né Mano Olha quanta coisa A gente tinha na noite E já aconteceu Nessa época de noite aí De você sair dos barzinhos E ir lá no Espaço Transamérica Espaço das Não Espaço das Américas Espaço Transamérica não Ir no Espaço das Américas E o Jota Quest Tá fazendo um show lá O Skank tá fazendo um show Pra Grande Massa Que aí já é o mainstream É outra parada Sacou? Total E aí você vai pro Morumbi E tá rolando um show Do U2 Tudo isso em São Paulo Sim Cadê? É Blinker Não sei se tá aberto ainda Não sei se tá aberto ainda Eu acho que fechou Blen Blen Fechou Outra coisa Que foi o cara que eu toquei Durante um Acho que um ano e meio aí Na Cardeal Arcovedo Tinha um bar chamado Urbano Lá eu tocava no projeto Bocato Toca Funk Era o Bocato Marcinho Eiras Chico Wilcox Ari Holland No piano Márcio Negri No sax tenor Farias No trompete E o Bocato No trombone E o Dom Paulinho Lima Que é um negrão grandão Cantando Que ele é batera também Mano A noite paulistana Era rica E aí tipo assim Ah pô mas você só falou de pop De soul De samba De gafieira De esse monte de coisa E aí você ia no Tetas Bar Perto do cemitério ali Da Cardeal E tinha os caras O Vitor Alcântara Tocando só jazz Era um trio de jazz E se fosse no Souza Lima Um dois trio também tava lá Mano você tá vendo Quanta cultura Sim E se você fosse Pra Juscelino Kubitschek Tinha a banda Havana Tocando só Cuba Os caras tocando conga E salsa mano E só música cubana Hoje você sai na noite paulistana É sofrência Nem sertanejo mais Sofrência Falando de cachaça e de chifre Sim Entendeu Ou funk Sim Vai nas periferias E rolando É só isso que tem velho O que que aconteceu com a música Pois é Por isso que quando Por que que eu tô descarregando Esse desabafo aqui Até desculpa Falar tudo isso Mas É A melhor coisa que apareceu Na pandemia Mano Depois das lives Foi o podcast Porque a gente consegue Compartilhar esse monte De conteúdo Sim E peço a Deus Mano Pra tipo assim A galera que Que ouvia esse tipo De conteúdo Falar Mano Peraí Vamos tentar fazer isso aí É E se despertar De certa forma E essa boa música Voltagem Sim Mano Eu vivi isso Negão Andando aqui Eu saia de um bar E entrava no outro Mano Não é que eu tinha grana E pagava tudo não Eu tinha amigos Que os caras Mano Você colocou na lista Entrava Sim E eu ia em todos esses bares Mano Cheguei a tocar com aquele O Sebastian Do Abusius de C&A Lembra o negão Toquei com ele Lá no Blem Blem Uma outra gig E eu falando do Tutu De novo O Tutu me liga E fala assim Mulai Como é que tá a sua leitura Eu falei Minha leitura tá em dia Em dia mesmo Eu falei Tá em dia Conhece Tower of Power Eu falei Claro que eu conheço Só que eu conhecia O CD top E o CD ao vivo Sim Falei Mas tá escrito Tá escrito Aí ele me colocou Pra tocar Com uma big band Que era cover Do Tower of Power Só que mano Tower of Power 70 Eita Lá atrás Como é que chamava Aquele disco Back to Oakland Esse daí mano O tipo Souvest Nation Não era o do ao vivo Agora Era o desse disco Lá da década de 70 E quando eu li Mais laid back É Falei velho Deixa eu ver aqui Mano Tava com o metrônomo E tal Aí os andamentos Mano Tudo pra trás Aquele tipo Pra vir tudo Cincado E qual que é a característica Do Tower of Power A gente falando de linguagem O ataque dos metais Mano Garibaldi marcava Tudo com a caixa Pontuava tudo Tinha que pontuar tudo Aí eu coloquei Eu não conhecia A maioria das músicas Mas coloquei a leitura E saí tocando Aí o Azeitona tava Do trompetista Faz com todo mundo Faustão, Daniel Faz com todo mundo Ele Moleque Tá com a leitura em dia Moleque Falei graças a Deus Se não ia cair Ele falou Você ia cair Você ia cair Pô eu moleque 22 anos E tocando com essa galera Tudo nego velho Assim Olhando do lado E vendo o François Falei mano O François tá aqui Velho O François fazia com o Djavan Eu assistia o François No Matéria Prima Era Matéria Prima Programa Livre Que era no SBT Com o Serginho Grosma Falei mano O cara que toca com o Djavan Tá aqui Eu não posso errar Só tenho uma chance Pra errar E errou E caiu Sim Você entendeu Hoje Então Olha a transição toda Que a gente tá falando De pesquisa Você tinha música cubana Você tinha Gafieira Você tinha samba rock Você tinha rock Você tinha soul Você tinha samba funk Sim E não tinha VS mano A banda que tinha Música cubana Era percussionista Era metais Era backing O pessoal da Gafieira Era os caras tocando surdão Era Mano Não tinha VS Era tudo orgânico Hoje E assim Abrindo um pouco de valores aqui vai Que a gente Fica sabendo nos corredores por aí O O Tutu ia tocar com Sandy Junior por exemplo Cachei de Sandy Junior 120 pau na época O músico recebia duas tabelas A tabela Era tipo assim Desculpa Era Uma fase que Você tinha Uma classe musical Por que que eu falo classe musical? Minha mulher Ela Ela é bacharel em direito Se você mandar um contrato pra ela Ela vai falar assim Jean Como você é amigo do Ale Eu vou fazer pra você O valor que tá na tabela do A ou AB Eu não posso fazer menos que isso Eu cobro dois pau e meio A tabela tá 800 Eu vou te cobrar 800 Beleza? Menos da tabela eu não posso Por causa do código de ética E não sei o que Não sei o que O músico Negão Tipo assim Sandy Junior pagava duas tabelas Vou abrir o valor com você Na época a tabela era 600 conto Só que velho Duas tabelas 1200 1200 1200 reais Em 99 Com dólar um por um Aí você viu os caras com caixa DW Com pratozinho Com master custom gold É todo mundo tendo do bom e do melhor Porque é dólar um por um 1200 reais era muita grana Hoje a gente tá em 2022 Cantores aí Não vou falar nome pra não tomar processo Que foi o que minha mulher falou assim Meu você vai fazer um podcast Cuidado Cantores aí cobrando 600 mil de cachê Meio milhão de cachê Ou então Mais baratinho hoje 300 mil cachê E 40% da cerveja É assim Sim Que os caras trabalham hoje E aí você vai ver com os caras Os músicos Os caras tudo com gelzinho no cabelo Tudo com as roupas legais e tal E aceitando um salário de 7 mil Aceitando um salário de 8 mil Salário Salário Detalhe Detalhe Aí você fala Pô mano Salário de 8 mil É mas um Um cara pra ganhar um salário de 8 mil O cara tem que ter pós-graduação E não sei o que Peraí mano Estudo desde os 6 anos de idade Eu já fiz pós-graduação Num monte de coisa Eu não tenho diploma Pensa numa pós Desde os 6 anos Pensa numa pós-doutorado Tá tudo ali Pô velho Pelo amor de Deus mano Entendeu Então assim É Aí o cara me fala um negócio desse Tipo assim Vamos supor que hoje tivesse uma instituição que cuida da tabela do músico A última que eu vi Já faz tempo Era 1350 Duas tabelas mano A gente tá falando em dois pós-700 Certo? Sim Essa conta de padaria aí 2.700 Ah mas pra que o cara vai ganhar 2.700 e um show Tem cara que não ganha isso num mês Mas peraí velho Mas a conta não pode ser feita assim né Não pode ser feita assim mano O que eu tô fazendo O cara que não ganha isso num mês Ele não estudou E ele não faz o que eu faço mano A gente fala Jean Você sabe disso Jô Soares falou isso uma vez Que o músico Ele é o único ser Que ele toca a alma da pessoa Dependendo do acorde que você fizer Você faz a pessoa chorar sem abrir a boca mano Sim Dependendo da levada que a gente faz na batera Você faz o cara se movimentar de um jeito Total mano Sem você abrir a boca pra falar nada Você consegue mexer com Com a estrutura do ser humano Sem abrir a boca mano Sim Sem falar nada E isso A gente é considerado Um ser diferenciado No meio de toda a massa Certo? Sim Por isso Existe uma tabela Por isso Existia Uma tabela Existia um respeito Eu vou falar um negócio pra você Eu Você Eloy O Valverde A gente tem que agradecer a Deus Mano Que a gente tem A área didática A gente tem A nossa banda A gente é reconhecido Como artista É reconhecido pelas grandes marcas Mano Você tava falando aqui nos bastidores O cara parou pra te assistir Sim O cara que você cresceu E o seu filho aqui Olhando pro lado Ele não sabia se ele olhava pro ídolo dele Ou se ele olhava pro pai Que é o outro ídolo dele também Sacou? Sim Então assim Porque O mercado Hoje Mano Meu filho tá Tá curtindo tocar teclado e tal Foi chamado pra house band Lá da school Vai começar a viajar Representando a escola lá e tal Tocando teclado Mas se falar assim Aposentos Você quer isso pro seu filho? Eu não sei como é que vai estar Quando ele for adulto Sim Porque hoje Hoje eu fechei uma Hoje a noite Eu vou gravar lá em casa ainda Fechei um valor lá pro cara Cara Mano Mas peraí Você tá cobrando quase 15 vezes O que os caras tão cobrando por aí Falei Onde tá o erro? É Exato Falei Por que você tá vindo atrás de mim? Não Não É porque Pô É você né Eu falei Então Exato É isso Eu não sei se você viu Os últimos posts que eu fiz Do meu lançamento Falei assim Galera Eu vou começar a apresentar pra vocês Vou falar pra vocês Me ajudarem nessa hashtag Ficha técnica Pra quem não sabe Ficha técnica Era o de mais valioso Que tinha num álbum Do extinto CD Hoje você entra no Spotify Tá lá Artista Falando de tal Compositor Falando de tal Produtor Tracinho Banda Nem existe Se os artistas Tirando o seu que é banda Que todo mundo já conhece os artistas Sim Mas os cantores Por que eu tô fazendo isso E vou falar aqui Olhando pra câmera O cantor tem que fazer o que? Vai lançar A parada Mano Instagram Facebook Youtube Que é onde a galera tá ligada Twitter Mano Coloca a ficha técnica Produção executiva Fulano Produção musical Fulano Arranjos Ciclano Marca Marca Você entendeu? Bateria Arroba tal Abaixo Arroba tal Mano Marca o povo Porque o que que tá acontecendo? O Daniel Neves lá Que faz a Expo Music Ele mandou Num grupo de Music Business Que a gente tem aí E aí mandou assim Doze previsões da música Pro futuro Uma das previsões Sabe qual que era? No futuro As pessoas Só vão dançar Não sabem Quem é o compositor Não sabem Quem é o arranjador Não sabem Quem são os músicos Que gravou E só tá dançando Aí eu Na hora eu mandei um áudio No grupo Eu falei Galera Não sei quem vai concordar Comigo aí Mas essa previsão Tá errada Essa é a previsão Do presente Não é a previsão Do futuro Isso já tá acontecendo Sim Minha filha Entra no TikTok Tem um monte de dancinha Quem inventou aquela música? Quem inventou aquela dança? Quem gravou aquilo? Sim Ninguém sabe Mano Ninguém sabe Então se a gente Que é músico Não colocar um hashtag Ficha técnica Lá e coloca Mano Esse é o último lançamento Que eu fiz agora Quinta-feira passada Eu coloquei até o nome Dos holds Porque se o hold Não tá lá Pra ajudar a gente A montar e fazer O bagulho Não acontece Primeiro que não acontece Segundo que É o mínimo também Você colocar o cara Pô Você entendeu? Sim Então eu tô colocando Todo mundo E todo cantor Todo produtor musical Tinha que fazer isso Eu não sei se você Acompanha o Bonadio Mas ele falou Uma pura realidade Muita gente falava Que a gravadora Era um monopólio Só que a gravadora Eternizou Sucessos de 70 80 90 E o início Resquício que teve Ali dos anos 2000 Quando a parada Ficou independente E você faz Um cadastro Entra numa Agregadora X E sobe Você mesmo Mano Eu tive Contrato com a Sony Eu fui o primeiro Músico instrumentista Gosp A ter um contrato Com a gravadora Pra lançar Projeto solo E o que que aconteceu Lá mano A gente tinha palestra Com o cara do Youtube Foi onde eu comecei A engajar o meu público Pra minhas redes Começar a crescer Tem regra Pra você colocar Legenda mano No Instagram E não queimar o post Você diz a descrição O jeito A forma certa A forma certa De você colocar Se você coloca Vou te falar Se você não coloca Na forma certa Ali O que acontece Você vai ver Caramba mano Eu tenho 300 mil seguidores E só 10 comentários Colocou errado Colocou da maneira certa Vai pra sei lá 80 100 400 comentários Entendi Que a entrega foi errada Entendeu Então a gente teve Aula de Youtube A gente teve aula de Insta A gente teve aula de Face Quando entrou na aula Do Spotify Negão Eu tô tentando digerir Até hoje Por que? O Djavan lançava Um disco A cada um ano e meio Dependendo da turnê mundial Que ele ia fazer Demorava dois anos Sim O Metallica lançava Um álbum A cada quanto tempo? É Sei lá 3, 4 3, 4 Você entendeu Por que? Você lançava o disco Fazia a tour Depois que a tour Tava madura Vamos gravar o DVD Ou vamos gravar o VHS Sim Sacou? E era um budget altíssimo Pra fazer essa parada Sim Entendeu? Hoje Hoje é Terça Terça Terça-feira Terça-feira Eles consideram sexta-feira Porque entra nas plataformas Sempre quinta-feira Meia-noite Então já é sexta-feira Toda sexta Hoje é Eu tô falando de 2019 Eu não tô falando de hoje Vamos supor que Vamos voltar no tempo A gente tá em 2019 O Aposan Sentado com a prancheta Na mão aqui Fazendo aula Dentro da Sony Com o cara da Spotify Sim Toda sexta-feira Eram lançadas 20 mil músicas No mundo Mano Você tem noção? Eu tô falando de 80 mil músicas No mês Sim Negrão 80 mil músicas Se eu Se fosse Mano A gente não tem 80 mil países No planeta Sim Velho É muita música Você não tem Vamos colocar que cada música Tenha sei lá Cinco minutos A gente não tem dias no ano Pra ouvir 20 mil músicas Sim Em uma semana A gente não tem dias no ano Pra ouvir 80 mil músicas O conteúdo de um mês Não dá O Bonadio falou o que? A gravadora eternizou sucessos Hoje todo mundo lança Hoje todo mundo acha que é famoso Porque tem uma rede Com sei lá quantos seguidores Só que desculpa Você não é famoso Mano Deixa eu acabar Com o sonho de vocês O Aposan Não é famoso Sabe quem é famoso? O Ringo Starr Ele é famoso Sim O Aposan Vai dar aula na MT Como tem uma estação De metrô perto da minha casa E do São Judas Pra MT Dá pra ir andando 5 minutos O Aposan pega o metrô Toda quinta-feira Toda terça-feira E eu quando eu entro no metrô Não vê Mano O Aposan tá sentado Eu tenho que tirar foto com ele Não Então eu não sou famoso já É diferente do Se o Alexandre Pires Entrar no metrô Mano Vai dar um Vai dar pane Tem que parar Tem que parar O Alexandre Pires é famoso O Alexandre Aposan Não é famoso E você que tá assistindo Provavelmente você não é famoso Eu fui fazer uma publicidade agora Pra um Pra uma loja de instrumentos Aí o cara falou assim Pô mano Mas você cobra tudo isso Pra uma publicação Falei Mas meu público é orgânico É mas você só tem 323 mil né Esse fulano aqui ó Ó quanto ele tem Tem 5 milhões Falei Ele fez publicação pra você? Fez e me cobrou Olha o quanto o cara cobrou Mano Eu não vou falar Quanto que eu cobro Mas O cara cobrou 250 reais Pra uma publicação Entendi Pra você cobrar Pra fazer uma publicação É pelo menos Umas 30 vezes Esse valor Sim Pra fazer uma publicação legal Com engajamento e tudo Aí eu falei pra ele Quantos comentários que deu? É então Eu achei estranho Porque Cara com 4 milhões Deu só Deu 25 comentários Eu falei Como que eram os comentários? Como que foram os comentários? Um joinha Mano Tinha um coraçãozinho Tinha um joinha Tinha um foguinho Falei É mesmo? Você se importa De eu ver quem que é? Aí ele mostrou O perfil do cara Falei Vamos lá Seguidores Clica aí Quando clicou Aí tinha As mina Tudo com a mesma cara As mina Com a camisa social E os bagulho Aqui aparecendo Aí tava lá Na descrição Fisioterapeuta Arquiteta Engenheira civil Advogada Só que Todos esses perfis Mano No máximo Eram nove fotos E as mina com biquíni A mina com a praia Atrás E sempre nove fotos Ele falou Mano É tudo mulher E tudo de praia Eu falei Negão Se ela fosse Engenheira civil Ela não ia ter foto De obra Não ia estar divulgando O trabalho dela Ela não ia estar divulgando O biquíni dela Na praia Isso é robô Você compra Seguidores hoje Então tipo assim Onde você vê Que o cara tem engajamento A gente já falou De music viz É mas é isso aí Mano Onde você vê Que o cara tem engajamento O cara faz um post E tipo assim Ele tem Trezentos mil seguidores E os comentários Bate Oitenta Cento e sessenta Sim Num lance assim De De divulgação Do lançamento Mano Quando eu posto Um meme Eu postei meme Que deu dois mil comentários Porque o povo gosta De ver besteira E aí o algoritmo Fala o seguinte Pô tem muita gente comentando Vou liberar Aí o robozinho Libera isso daí E vai num alcance gigante Entendi Por isso que vou até A galera vai assistir aqui Todo mundo postando meme Negão Posto um meme O Reels Ele é um minuto e meio Aumentou pra um minuto e meio Posto um meme De trinta segundos Quarenta segundos Que a galera vai dar risada E na sequência Coloca uma música sua De lançamento Você vai explodir Porque o cara vai falar Olha essa música aí Ah mano É a música nova Do cara Não coloca a música No primeiro Passou de trinta segundos Olha eu já falando demais Mas passou de trinta segundos Já gera ISRC E aí o cara quer fazer Um teaser de um minuto Pra divulgar o trampo dele Não vai conseguir divulgar Depois a gente tem Esse bagulho Fora das câmeras Mas assim Por que que a gente Entrou nesse assunto Voltando lá nos barzinhos De São Paulo Mano A gente tinha uma música Muito rica Sim E hoje a música Reduziu ao que Quarteto Teclado Guitarra Batera Baixo Ivs Back and vocal Tá desempregado Só os do mainstream Que não estão Sim Que aí você vê Tiaguinho Alexandre Pires Gustavo Lima Belo Os caras que estão Com cachê milionário Sim Né Quase falei besteira Aqui que tomei processo Mas enfim São os caras que levam A banda toda pra estrada Mas A maioria Tá trabalhando com VS E aí Backing ficou desempregado Percussionista ficou desempregado Metais não existe mais Sim Qual que vai ser o futuro Da música mano É Os caras que falaram Não vou ser trompetista Vou passar na USESP Vou ser o primeiro trompetista E não passou na USESP Imagina a frustração Nesse cara mano Sim Você entendeu É É É Perigoso né Eu vejo que existe um Tem uma coisa De certa forma Cíclica assim né Que eu acho que De vez em quando Igual você mencionou né O Greta Ou bandas que Que estão Vindo de um lugar Mais orgânico Assim de novo Que estão meio que Indo ao contrário Disse aí que você tá falando Nessa não é VS O cara tocando guitarra Ou tocando teclado Ou tocando cantando Ou seja qual for a banda No estilo né Sim Então acho que isso aí Existe Existe um Uma coisa assim Cíclica Que as vezes volta Só que eu acho que assim Ao mesmo tempo né Precisa ter um trabalho Pra que isso fique também né Porque é muito fácil O negócio ir Porque assim De onde saiu Essa conversa né Da minha pergunta ali Te chamando Até pra saber a sua opinião né Sobre Sobre O que O que que tá acontecendo agora No sentido de Como que a gente pode Usar da melhor forma Porque não deixa de ser Uma ferramenta muito foda né Então assim Quando você vê Que a gente Na nossa história Como construção né Da nossa música assim A gente como Como player A gente se construiu Através Muito por causa Desse processo De tá ali muito De escutar muita música Repetição né É ter que vivenciar Aquilo ali né Sim Então Porque enquanto você tava falando Ali eu tava pensando né Porque muita gente pode É Vir contra o que você tava dizendo O que que você tava falando né Essa coisa muito rica Em São Paulo acontecendo Então vários barzinhos Vários acontecendo Várias coisas ao mesmo tempo Então o cara pode falar Cara mas hoje eu consigo Na minha casa Assistir no Youtube Todos esses caras também Mas Não é a mesma coisa Além de não ser a mesma coisa né Porque é óbvio Você estar ali Você tá Cara você tá Fisiologicamente mudando Vamos combinar Que você tá num show Você tá sendo impactado Impactado De várias formas Não é só visual né Se for o Rodrigo Silveira no som Você tá ligado Tá batendo no passo Como ele fala Entendeu Então assim Tem a coisa do estar ali né Da experiência de estar ali Mas tem também o lance Que é assim Você não passa pra frente né Exato Você tá ali Ou você não tá ali velho Então a sua escolha Vai fazer muita diferença Você ter ido num show Ou de rock Ou de salsa Ou de pagode Ou seja o que for Sim Então Tem um pouco disso Que eu acho que volta Pra essa ideia do processo Que eu acho que Existe uma forma inteligente De usar Óbvio Porque de fato A gente tá com tudo isso na mão Cara Hoje você viaja Eu fui agora pra essa turnê E cara Quando eu quero escutar uma música Eu escuto a música Que eu quiser Sim Da minha playlist Do disco que eu quiser De que época que for E isso é muito foda Que naquela época Era uma parada Que não tinha como fazer Tinha que andar com um bag Desse tamanho Cheio de CD É Só com uma sacola Só que Acho que aí você achou O ponto A gente tem que conscientizar Essa galera De fazer o que O Bonadio falou Tá todo mundo lançando Todo mundo se achando Sucesso Famosinho E você não é Você não é Ponto final Isso é definitivo Você é famoso Quando você sai na rua E tipo Se você não tá com segurança A galera vem pra cima de você Aí você é famoso Senão você não é Ponto A gente tem que conscientizar A galera do que O que você falou Eu posso escutar De Chuck Berry A Silk Sonic Aqui ó Dentro do meu celular Sim É só eu ter um sinal de internet Ou ter esse salvo Na biblioteca ali Que eu vou escutar a parada Certo? Só que a gente precisa Conscientizar a galera Do lance Do imediatismo Total Velho O disco que eu comprei De vocês O físico E o que eu tenho Aqui no Spotify Mano Fica tipo assim É No Spotify Você coloca no repeat Lá do disco Às vezes eu passo O dia inteiro Escutando um disco Pô Pousa Mas não é lavar de cerebral? Não Mano Você Esse lance da repetição Que você veio da mesma escola Se você pegar Vamos falar do Metallica Que a gente tava falando Se você pegar o Black Album Que você escutou Desde quando você era mais novo E escutar hoje Com a maturidade Que você tem hoje Você escuta esse disco diferente E você vai perceber Elementos Camadas Diferentes Que você não escutava Naquela época A molecada Eu vejo isso Foi uma das palestras Que a gente teve lá na Sony Lá com o Spotify Que é o que? Eu gostei da música Billie Jean No Michael Jackson Mas pra eu ter a música Billie Jean Eu comprava o disco inteiro Sim Por isso que o disco Vendia bilhões de cópias No planeta Milhões de cópias No planeta Certo? Porque todo mundo Queria ouvir Billie Jean Mas você tinha que comprar tudo Sim Tudo que estava naquele álbum Você tinha que comprar Hoje eu lanço uma música Mano Eu tenho que criar estratégias Diárias Sim Pra galera A galera lembrar da minha música E tá escutando Sim Por que? São 20 mil músicas Não sei se mudou o número Mas se for o mesmo 20 mil músicas ali Mano Lançada toda sexta-feira Sim E a galera Tipo assim Ah isso aí A Puzela lançou semana passada Mas você viu o que lançaram agora? E a música morreu É Saiu já Não tem mais aquele tempo de tour De um ano Um ano e pouco Sim Só que mano Quando eu entro no Instagram E vejo a tour que você fez Com a sua banda Tocando naquele monte de festival Mano Bizarro Os caras tiveram que colocar o PA Com um helicóptero Sei lá Como é que colocaram aquele PA Eu falo Peraí mano Ainda existe a tour Sim Com set list Com road Com passagem de som Com galera comprando ingresso Pra ir Por que que isso tá acontecendo na Europa E não tá acontecendo aqui? Sim Por que que a música boa Tá só Eu vou ter que mudar de país? Sacou? Sim Pra eu ver uma banda de verdade tocando Eu vou ter que mudar de país Ou pagar Mil e duzentos reais Pra assistir uma banda no Murumbi Tá errado mano A gente tinha música boa Mano Na Vila Madalena Sim Pagando quinze Conto vinte Conto pra entrar Música boa Ou pagando ingresso um pouquinho Mais alto Mano Eu assisti vocês Eu fiz um Sesc Pompeia Sim Eu levei um cara Que ele não é do rock'n'roll Ele é da igreja Ele falou assim Ele falou Mano Eu não tô acreditando Eu falei o que? Que você foi num show de metal Bruno Um abraço pro Bruno Ele disse Não mano Esse técnico é muito bom Eu falei Mano Cabelo é faixa preta Você é louco? Ele falou Velho Você percebeu que a gente tá falando baixo Na minha cabeça Eu ia sair de um show de metal Ficar três dias pra recuperar Com a ouvida pitando Sim Falei Sabe o que é isso? É os técnicos ruins que a gente tem na igreja Ele falou Pois é Porque os caras da igreja Quando tem Congresso Tipo um monte de gente na igreja Mano Os caras tipo assim Não é frequência É volume Sim E se o cara segurar aqui Então Mano É apito pra todo lado E ele ficou de cara Porque tipo assim Mano Do PA Naquela choperia Do 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 Pompeia Meu Deus do céu Marcou Ele comprou a camiseta de vocês Comprou a camiseta E o E o álbum né E Eu falei pra ele Eu falei Mano Dá pra gente ter música boa Só que A A galera tá monopolizando É As redes sociais A molecada Desde pequeno A o que? Não é reduzindo Porque tipo assim Se você for estudar o Arrocha A gente falando de linguagem Tem uma parte de coisa ali Complicada Sim A única coisa que Igual a qualquer outro estilo Qualquer outro estilo Até mesmo As chaves ali O funk que o pessoal tá tocando Sem dúvidas Tem as camadas Que o DJ Se ele não tiver Um estudo Vai ficar tudo igual Sim O BPM pode ser o mesmo A essência da partida Mas cada um tem um elemento Alguma coisa diferente Pra descaracterizar Um artista do outro Certo? Só que não pode ter Só dois gêneros Ou sofrência Ou funk Eu quero chegar Tipo num Hellfest Da vida E ver o Eagle Kill Talent Eu quero ver o Metallica Eu quero ver o Soilwork Sacou? Sim Ou então no Rock in Rio Eu chegar e ver Tipo uma escola de música Como School of Rock Se apresentando Foi lá em Lisboa Agora Vocês fizeram lá em Lisboa? Logo na sequência Sim Lá na sequência e tal E ver tipo Várias bandas se apresentando Porque o que a música traz? Que muita gente fala Que música é coisa de vagabundo Só que A nossa profissão A música Vamos falar Do que eu vi vocês fazendo Lá na Pompeia Olha lá Vocês estavam fazendo música Pra vocês chegarem Nesse resultado Teve que fazer o estúdio Sim O estúdio aqui é de vocês Beleza Mas vocês tiveram que chamar Um arquiteto Pra fazer a parte de decoração Teve que chamar Um cara de acústica Pra poder fazer acústica Teve que ir na marcenaria Pra comprar madeira Pra fazer essas placas Vai longe Teve que ir lá no Brás Pra pegar o tecido correto A lã de rocha A cortina Com a densidade certa Teve que ir lá Na China No cara que faz As borrachas Pra ter os cabos Do estúdio Teve que ir no cara Da Da Como é que Como é que fala Meu Deus do céu Dos Meu Deus Os caras que trabalham Com ferro Pra poder fazer isso aqui No metalúrgico O metalúrgico Teve que fundir o ferro Pra poder fazer essa parada Sim Sacou? Isso eu tô falando Pra chegar no palco Da choperia Pompeia Com a parada gravada Sim Pra Depois ali O show tá pronto O álbum tá pronto Vocês fizeram um show Mano Tô todo travado aqui O show tá pronto Vocês fizeram um show Aí você termina o show E vai no 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 march lá Sim E aí você encontra Camiseta Você encontra CD Se a gente falar só do CD Tem a parte Do Da bolacha Que é uma outra Parte química Que o cara tem que fazer Tem a papelaria Que fez o encarte Muito longe Mano Vai longe Vai na indústria Texto Que foi a mulher Que fez a camiseta Que vai no cara do silk Que teve que preparar a tinta Que teve que fazer a parada Sim Tem a caneca Tem a corrente Olha quanta coisa Fora A gastronomia Que enquanto vocês estavam tocando O cara tava tomando uma cerveja O cara tava pedindo Uma porção de batata Olha quanta coisa Que a música movimenta Só que se a gente Reduzir isso Pra dois estilos Você vai ter Ou Não vou falar os negócios Pro pessoal não falar Que é preconceito Mas ou você vai ter Um Uma parte Que o cara não vai voltar Pra casa Lembrando de muita coisa Sim Ou que vai levar o cara Pra uma casa de recuperação São velho Infelizmente mano A galera fala muito assim Ah mas Rock and roll Os caras são tudo louco né mano É sexo, droga e rock and roll Engraçado né Porque é tão o contrário Assim O som que vocês fizeram Nesse festival Nessa tour aí Já Eu Eu vejo que você tem Meio que uma vida fit Dá pra ver no seu físico Se você sobe Naquele palco do Hellfest Mano Que você teve que tocar Com força ali Que Negão Você teve que tocar com força Valendo ali Pra chegar a pressão Lá na frente Entendeu Se você tomar umas a mais Ou usar uns bagulhos Você não faz o show Não tem como mano Não tem como fazer isso Uma coisa não Entendeu Então Por que que eu tô falando Tudo isso mano A música Ela movimenta O planeta Assim como o futebol Também o movimenta Sim Ah mas o futebol Você coloca Cem mil pessoas lá dentro Só que a música Tá o tempo inteiro É Até na partida de futebol Tem que ter música Tem que ter algum cantor lá É No intervalo Fazendo alguma coisa É a trilha sonora da vida É a trilha sonora da vida Tem que tá ali velho Então assim O que que Por que que eu tô falando Tudo isso mano Quem assistiu esse podcast Velho Eu não me arrependo Das horas que eu passei Rasgando o sofá Da minha mãe Com cabo de vassoura As horas que eu passei Com o meu professor Querendo tocar a batéria Ele falou Não vamos aprender Agora ponto de aumento Sim Porque hoje eu escrevi Uma metodologia Pra uma escola Hoje Dando Vamos falar do Luíde Que fez aula com você O Luíde tecnicamente Mano O moleque é um absurdo Eu arrisco dizer Que ele vai ser Um próximo nome aí Da batéria Porque ele Além dele ser versátil Ele gosta da parada Ele tá muito afim Ele tá muito afim Certo Só que como que tem sido As minhas últimas aulas com ele Eu tô produzindo Um programa lá Sou um dos produtores Do Gerando Talentes Que é o lance dos cantores lá Sim E a gente faz os arranjos Pro cantor se apresentar Toda quinta-feira Dia 5 Agora é a final do programa E vai ser Num Num evento Que vai ter 50 mil pessoas lá Mano Os candidatos Tão tudo Eita Batendo perna E Eu pego A produção Eu falei pra ele assim Eu falei Gê, como é que tá tecnicamente? Gê, o Luiz Luiz Tá em dia Tá em dia, professor Eu falei E a criação? O que você tem escutado? Não, eu tenho escutado As coisas que você tem me passado E tal Falei Então agora eu vou te trazer Pro mundo real Sabe o Hurt Sabe todas aquelas técnicas Todas Cinco peixes Sabe tudo aquilo Que eu te passei? Você vai me mostrar agora Com bom gosto Você já viu Colaiuta com Herbie Hancock E você já viu Colaiuta Com O que que eu falei pra ele? Com Vanessa Calton Por exemplo Então eu quero ver Esse bom gosto Com Sandy Junior Como assim, professor? Eu falei Tá vendo essa partitura aqui? É da minha candidata Que vai cantar Quinta-feira agora Isso aqui é um medley Com quatro músicas Aqui tá escrita A partitura do piano Tem uma cifra E as frases Que a banda tem que fazer Os tutes Tá tudo aí Tá, mas e a batera? Eu falei Eu quero ver o que você vai fazer Exatamente Esse é o ponto Falei Vou soltar Aí eu soltei A base com teclado Com umas coberturas de VS Que eu coloquei lá Um synth Um base e tal E o clique Falei Toca aí Mas tem uma referência Eu falei Isso aqui é uma balada Vai virar pra um forró E depois vai virar Pra um negócio Meio tribal Assim Tá Aí ele tocou Tipo assim Fora do que era pra ser Claro Falei Vou te mostrar agora Como que eu pensei Aí coloquei a outra track Que eu tinha gravado a batera Ah Caramba professor Olha como que você fez Esse fio Olha como que você fez A concepção de Sarevada Eu falei Sabe o que é isso aqui? Linguagem Falei Agora faz de novo Aí ele veio Na outra aula dele Falei Hoje a gente vai fazer Um negócio lá do Will Coxon Pra gente colocar a técnica Não, não, não Você tem outra partitura Eu quero fazer isso daí Legal Porque ele tá começando a entender Como que a vida te sai de manhã Pô, o cara vai chegar Pra gravar Você veio Dessa parada de banda Onde você cria as linhas de batera Eu não sei se você já Veio pra esse mundo Tipo assim Gravar com o Rubinho de Souza Da vida que ele chega Já gravei disso com ele Já gravou Então você tá ligado Tô 100% O que a gente faz aqui Vamos usar esse bumbo Mano, acho que Rubinho, vamos usar um bumbo De 24 por 16 Melhor, por 14 Pra dar uma cara mais vintage E tal E caixa Vamos colocar Umas platinelas Pra ter um som mais vintage E tal É isso aqui Pô, achamos o laboratório do som Agora que levada Que a gente vai usar Qual o conceito que você tá Pensei em alguma coisa Meio John Mayer e tal Vamos construir Vida de side man É isso Sim Você entendeu Sim Agora a vida de De linha de produção Negão Eu já trabalhei dentro de Com produtores de gravadora O cara chega aqui Vai falar pra você John Eu preciso de um De um Das 10 da manhã As 2 da manhã E a gente fica o dia inteiro aqui Pra gravar 20 músicas É Uma partitura atrás da outra E os caras Ó, quem errar a divisão Vai pagar a pizza Você tem que sair gravando Mano Sim E haja criatividade Pra não ficar repetido É Entendeu Por que que eu tô citando Tudo isso, mano Tudo Na minha vida Particular falando Fez parte da pesquisa De ver os caras Tocar na noite Uhum De escutar disco De entender a linguagem Do pop Entender a linguagem Do rock Entender a linguagem Do sertanejo E trazer isso Pra música Sim Entender que cada Território Tem a sua lema Tem a sua coisa Então não dá Pra eu pegar Eu vou ser cancelado Pelos moleques Mas eu preciso Falar isso Mano Não dá pra eu pegar Ou que o Eric Moore Ou que o Tony Royster Jr Tony Royster Jr Fazia lá no Jay-Z Ou na Beyoncé E colocar no Fernando de Sorocaba Velho Uhum Como Eu fico imaginando Tipo assim Albino É Maguinho Guilherme Guilherme Santana Lá de Goiânia Que toca pra caramba Todo mundo vê o Guilherme Santana Tocando Pensa que o cara é do sertanejo Vai ver o cara Tocando o Dave Weckl Mano Você conhece o Guilherme Santana? Não Você tem que trazer Esse cara aqui Legal Você tem que trazer Esse cara aqui É monstruoso Guilherme Santana Anota esse nome aí Ele é monstruoso E tipo assim É um cara que se você colocar Pra tocar jazz Ele vai tocar De Dave Weckl A Buddy Rich Ele vai tocar tudo É uma enciclopédia Humana assim Que dei duas pernas E sai andando Entendeu? Então assim É Esses caras que gravaram Muito sucesso Você vai ver o sertanejo Raiz Você vai ouvir o Sérgio Reis Você vai ouvir o Zezé de Camargo É outro bagulho Sim Veio o sertanejo universitário Beleza Só Por que que eu tô falando Do gospel chops Que os caras falam Primeiro que gospel chops Era um site Mano Sim Não tem nada Não tem nada a ver Com estilo Virou o nome De uma Era uma jam session Que acontecia No site gospel chops www.gospelchops.com Era isso E os caras colocaram isso Como um estilo E tão colocando isso Na igreja Tão colocando isso No arrocha Tão colocando isso No pagode Só tá virando isso É igual na igreja Que só tá virando O tal do worship Sim Todas as músicas Tem que ter a cara Do Coldplay Do U2 Só que eu vejo isso Como Hoje é Amanhã é quarta-feira Amanhã é meu dia preferido Por que? Hoje é terça né? É isso mesmo Quarta-feira dia de feijoada Mano Você comer uma feijuca Uma colherzinha De doce de leite É da hora Mas o pote inteiro De doce de leite Não dá mano Sim Entendi Você sacou? Totalmente Eu não posso pegar O tal do gospel O tchop E colocar em tudo É você começa a mudar Até o porquê De tá fazendo aquilo ali Porque pensa que Se é Sobre o que que é então Porque se a gente for fazer isso aí Não é mais sobre a música né? Não é mais sobre a música É sobre Talvez uma vontade sua De mostrar algo Que é legal Até certo ponto Mas igual você tá falando Uma hora que você começa A atravessar essa linha Começa a ser uma coisa Que tá distanciando Do Vou te dar um exemplo Você deve ter assistido isso Eu não lembro o nome do Batera Mas se você lembrar Você fala 2006 Teve um festival Motor drummer E o Batera que gravou Billy Dean Do Michael Jackson Foi nesse Foi convidado Tiozão É o Que aparece direto Ele tocando as músicas Do Michael Jackson Só o O Muffin Foi ele? Não O Sugarfoot Não Ele não É um outro Tiozão Tiozão mesmo Pequenininho Chegou lá Cumprimentou todo mundo Sentou na Batera Aí falou o nome dele lá e tal Eu não vi isso não Mano Assiste 2006 O festival do drummer Aí ele tá aqui Ele antes de tocar o instrumento Toca a música E é isso mano Hoje o que eu vejo Eu falo pra galera Que eu vejo Uma geração de De músico surdo Mano É pesado essa frase Mas o que que é um músico surdo A sua banda não tem músico surdo Você tá tocando Batera E você tá ligado no riff Que tá acontecendo na guitarra Tá ligado no que o cara tá cantando Tem frase que o cantor tá fazendo lá Que vocês estão fazendo junto com o cara O que que é isso? Concepção de produtor musical De arranjador Pô o cara tá fazendo a voz Eu não vou fazer O cara tá E pensar Na Essa música por exemplo O vocal Tá sempre na coxê Sim O bombo tá junto com a voz O cara tá tocando pra música Pro som velho Sacou? A galera Tá tocando O Alexandre Pires até zoou uma vez né Eu tô É legal A molecada tá tocando muito né Aí veio um Batera E fez tudo que o Alexandre Pires Sofejou mano E o cara Sofejou e tipo Jogou a baquete Tipo assim A gente toca mesmo Eita Aí eu olhei assim Eu falei mano Acho que ele não entendeu O que o Alexandre Pires Era o contrário Era o contrário né Tipo assim Por que que eu falo músico surdo A sua banda não tem músico surdo Por que? Você não tá ouvindo seu instrumento Você tá tocando pro som Sim O músico surdo Ele escuta só o instrumento dele Sim Ele tá fazendo É o instrumentista Ele tá fazendo uma frase Porque ele acha que aquela frase linear É da hora e tal Sim E põe isso na frente Do seu instrumento Mas ele tá fazendo um linear Mano Em que áltera Ele tá fazendo uma cestina Na hora que o cara da guitarra Tá fazendo um solo infusa Ou semicocheia E a coisa Aí tá ali aquela treta Aqui ó Assim ó Igual quando você pega Os clustersinho Um do lado do outro Sim Nem sei se os caras Sabe o que é cluster Mas você tá ligado O que eu tô falando Mano Não vai rolar Fica aquela frequência Enchendo o saco ali Velho Sim Você entendeu Sim E o cara não se ligou O que tá acontecendo Porque ele tá preocupado Com o E tá rolando outra parada Mano Vamos escutar O que tá acontecendo em volta Quando eu vi O batera do Que gravou o Billy Jim Falando isso Eu falei Mano É isso Sim A galera tá tocando O instrumento E não tá tocando a música A música É a geração micro-ondas Sim Tá vendo muita informação Sim Coloca aqui no micro E quero minha lasanha pronta Em um minuto e meio O mais rápido que der O mais rápido que der E não é isso Sim Quando tipo Mano Quando eu gravei com o Rubinho Eu falei Mano É assim que faz uma base A gente gravou o disco Da Aline Barros Uhum E a gente levou Entre passagem de som E disco Que tinha 13 músicas A gente levou uma semana Uhum Quando eu falei pros caras Que trabalhavam com gravador Que a gente vinha nesse negócio De 20 músicas Um dia Os caras Ô véi 13 músicas em 7 dias Eu falei é Trocando o tambor Achando a vibe Procurando Achando a sonoridade A parada certa Sabe qual foi o resultado? Mais um Grammy pra prateleira Sim A gente ganhou um Grammy Com esse disco Agora aqueles que você fez 20 músicas um dia Quantos Grammys você tem? Você entendeu? Tem todo um carinho Mano Tem todo um cuidado E a galera não tem mais Essa paciência É A galera não quer deixar O bacalhau marinando Lá no azeite De um dia pro outro Sim Eles querem colocar na hora E achar que o bacalhau Vai ficar molhadinho Não vai ficar Você acha que Aí trazendo pra um lugar Mais Prático e realista Assim né Você acha Porque assim Basicamente o que a gente Tá falando É que a gente precisa De uma De um restart É Não a banda A gente precisa Dar um reset É A gente precisa reset Porque assim Muito através De educação Muito através De De trazer um pouco mais De um assunto Que não é tão Superficial Porque o que a gente Tá falando aqui Precisa de ter um processo E esse processo Ele não é tão Ele não vai Não vai ser de um dia pro outro Não vai E esse entendimento De brigar com essa Com essa ansiedade É algo Complexo Porque existem várias coisas Existe também um pouco Da gente vindo Isso é uma coisa Que eu me coloco Em xeque direto A gente tá vindo De uma época Que é muito diferente Ponto Então também não adianta Eu e você A gente se junta Todo mundo E começa meio que Meter o pau E falar que isso aqui Não é assim Acho que não é muito Sobre isso também É uma coisa de ter que A gente precisa Uma adaptação É uma adaptação Entender bem Como que é isso aqui E escutar também O que que essa galera Tem pra dizer E como que eles estão Vendo aquilo ali E de fato adaptar A algo que seja Palpável É tangível Porque também É Senão a gente Acaba virando aqueles dois Os dois velhos chatos Que não gostam de mais nada E que tudo que tá agora Não presta E só as coisas que a gente gosta Não dizendo que seja Sim Vou te dar um exemplo Do Do que você presenciou Você foi na gravação Mano Eu vou falar Mais um corte aí O Jean foi O Jean e o Rafa Foram na gravação Do Entre Irmãos Dois Eles estavam lá E eu deixei no DVD A hora que eu apresento eles Fala 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 Mano Os caras estão aqui E tal Fala Tá ali ó Tá lá do Silveira Silveira batendo no baço De todo mundo O Nenel quando foi mixar Ele falou Mano o pé tá muito alto Falei mixar aí Problema seu Problema seu Eu só toquei Mas assim O produtor desse DVD Hoje ele colocou Arroba Abe A B E É Abel Santos O nome dele Mano O Abel Ele é um cara Posso dizer Dessa nova geração Porque ele tem Acho que ele deve estar Com 30 anos hoje 31 É um cara novo Né E o Abel mano Ele veio tocando Com um coral Chamado Raiz Coral Arregaçando Mas tocando muito Igual esses moleque Tarado aí Que saem fazendo um monte De coisa Tocando Ramond Fazendo um monte De coisa Do nada o Abel Sumiu Falei mano Cadê o Abel Aí quando eu fui gravar Entre irmãos Eu fui fazer a produção E tal Eu procurando Produtor Procurando produtor Aí tinha um cara Que eu queria O cara Tá morando em Londres E o cara Tá meio louco Valores que tipo assim Não vai a pena nem falar Não rolou E tal Falei mano O Abel Eu vou achar o Abel Falei mano Onde você tá velho Que você sumiu Ele Ô velho Eu fiquei meio recluso Aí eu falei Você foi preso Ele Não mano Não Eu parei pra estudar Produção musical Mano Eu fiquei dois anos e meio Sem tocar com ninguém E fui estudar Produção musical Você assistiu lá mano A produção musical Que o cara fez Mano A música da Gabriela Rocha Que foi uma mina Que cantou lá Vou até abrir aqui Pra não falar O número errado Eu não vou nem falar O O dela Porque o dela Já passou de 100 milhões O original dela Mas hoje No meio gospel O A versão que ele fez Pro meu DVD A roupagem nova Que ele colocou lá É a mais tocada Nas igrejas Legal mano Olha quantos streams tem mano Hoje eu tô com 113.874 Ouvintes mensais O dela 10 milhões 259.311 Plays Essa música E todo mundo elogia O arranjo dele O que que esse cara fez Galera É Igual o Jean A gente deu o exemplo aqui né A gente não tá sendo Estilo chato Falando que vocês estão Fazendo errado Mas vou usar a vida Do Abel como exemplo Faz até esse corte Pra eu mandar pro Abel Depois É O cara mano Ele Saiu de cena Dois anos e meio Foi estudar Foi entender O conceito De produção musical De tirar timbre De troca de instrumento Por que que você grava Com uma pele Vamos fazer um merchan nosso Por que que vai gravar Com uma EC2 clear Por que que vai gravar Com uma G2 coated Por que que você vai gravar Com um prato natural Por que que você vai gravar Com um brilhante Por que o hi-hat de 14 Ou de 15 Por que um hi-hat dry Por que um hi-hat Com um ping maior Sacou Ele foi estudar isso E hoje mano Tipo assim Vamos dizer Vamos usar um termo aqui Vai A fatia gourmet Do mercado gospel Hoje Não só do gospel Mas do mundo secular Também Ele foi contratado Pela Condizila e tudo Pra fazer um monte de coisa E quando ele entrou lá Ele mudou a concepção Dos caras Pra não ficar sempre Aquela mesma coisa Colocando camadas Até chegar num lance Que foi entrando Mais pro raga Entrando pra Colômbia Pra aqueles lados Do que o funk E favela do Rio de Janeiro Ok Entendeu Começou a descaracterizar A parada E A galera que é tipo Faixa preta do gospel Só procura o cara Ele ficou muito tempo Fora do mercado Foram dois anos e meio Que ele foi estudar Imersão ali também Imersão mano Sai da frente do youtube A não ser que você Tá na frente do youtube Pra consumir isso aqui Que a gente tá fazendo Ou pra referências também Mano Podcast É Aquela parada Tipo assim Que a gente Por que que Esse O meu professor O Fernando Falvo Ele falava Dos cinco coelhos Quando eu transcrevia O David Garibaldi No Tower of Power O Carlos Bala No Djavan Negrão Eu tava com Dez Onze anos de idade Transcrevendo essa galera E eu tava Transcrevendo uma ponte Que o tanto de água Que já passou Por baixo dessa ponte Já Sim Eu tava aprendendo Tipo assim Mano Eu tô cortando um caminho Eu não tô pegando A marginal Pra chegar Eu não tô pegando O rodoanel Pra chegar aqui na Lapa Rodar mais 69, 70 quilômetros Eu tô pegando A marginal aqui Em 25 quilômetros Eu tô no estúdio do Jean Sim Eu não tô rodando 70 quilômetros Sacou? Então quando eu tô Transcrevendo uma galera Dessa Eu tô trazendo Toda a experiência De vida desse cara Pra dentro Da minha biblioteca Sim O que que o David Weckle fala? Você toca aquilo Que você escuta O que que você tem escutado? Total Sacou? Sim O que que eu acho Que a galera tem que fazer hoje? Escutado galera É escutar Destrinchar Sim Desconstruir O que que é desconstruir? Vamos pegar o groove Do Soulvest Nation Se você não se ligar aqui Tem o down e o tap Toda vez que o americano Vai grovar O brasileiro grova como Colcheia pontuada E semicolcheia O americano É down e tap Se você não fizer Esse estudo Você vai ter que aprender Com a vida E na maioria Quando você vai aprender Com a vida Você apanha Você apanha Você não precisa apanhar Aprende com a cartilha Dos outros Eu apanhei Quando eu comecei A gravar pagode Eu vou contar isso Porque esse é meu amigo Faz mais um corte desse Aí eu desenterrando mais um Isso aqui é quase que uma Uma sessão de De terapia Caramba Mano Tem um produtor Velho Que ele gravou Muita gente Grava até hoje Chama Bolacha O nome dele Baixista Mano Top Cara E eu gravava no estúdio Lá na Casa Verde Estúdio do Borba Nem sei se ainda existe O estúdio do Borba Gravei muito lá E eu tava gravando Mano Sertanejo E aí o Borba falou Mano Vai vir um bolacha Aí gravar E o batera dele Passou mal Você toca de tudo né Falei Claro que eu toco Aí ele falou É pra tocar pagode Eu falei Eu toco Nunca tinha gravado pagode Pagode é isso aqui né Aí ele Não Isso aí é meio toto Aí eu falei É mesmo né velho É a levada do toto Aí o bumbo tem que ficar direto Falei Beleza Aí eu Foi isso daí Mano O cara chegou Aí eu comecei Só que o chimbau do E no pagode Você tem que meter os acentos E abrindo o chimbau Tem o swing da parada Quando chegava nas viradas Nas frases Eu parava o bumbo O bumbo não para E o motor tem que tá lá Eu Aí ele parou Ô Batera Você tá parando o bumbo Irmão Você é do pagode mesmo Ô meu velho Faz isso comigo não Aí eu falei Não mano Acho que não tá falhando o cabo Não tá falhando o cabo não Irmão Tá falhando o cabo não Eu falei Irmão Desculpa Vamos fazer mais um Mano Eu não tinha coordenação Porque eu não tocava samba Sim Conclusão Ele falou Ó vamos fazer o seguinte Deixa eu ir até aí Pra te explicar o negócio Na partitura Aí ele abriu a porta Pediu pro cara O técnico Mutar a minha sala Deixa ninguém escutar Eu só falo Irmão Você tava gravando o que aqui Eu falei Tava gravando sertanejo Você não é do samba né Do Borbami Mandou Louvado seja Deus lá Pô mano E aí velho A gente precisa gravar E o cliente tá aí Ó eu vou colocar um bumbo lá Eu tô com uma Ele tinha uma Roland mano Como é que era aquela Roland A branquinha Não Aquele dinossauro Da década de 70 R8 Ele tinha uma R8 Aí ele pegou Fez um loop lá E o bumbo rolando direto Quando eu fazia as viradas O bumbo tava lá Né Beleza Gravei Terminei de gravar Eu falei Qual que é a próxima Não mano Era só isso daí Tá dando um problema No canal aqui e tal Mano Esse cara nunca mais Me chamou Nunca mais Enfim Ali foi um combustível Sim Vou estudar essa porcaria Vou estudar samba Mano Peguei de Arlindo Cruz A Alexandre Pires Só pra contraria Tudo Minha prima era pagodeira Eu falei Prima que cê tá ouvindo aí Me dá tudo isso daí Ah escuta Soueto Escuta Travesso Escuta O que tá fazendo sucesso agora Exalta samba Escuta aí Fui tirar tudo Passou o tempo Comecei a gravar com o Edu Neto Aí entrou a oportunidade De entrar nos Travessos Que era o Valmir Bordes O Edu Neto E eu O restante era tudo da banda já Aí depois de muito tempo Tocando com os Travessos Ele Ô mano A gente não se conhece ainda Velho Quem passou os telefones Foi o Edu Neto Fui no show dos Travessos Mano Isso é muito preciso Quero gravar com você Qual que é o seu nome velho? A gente não se conhece ainda não Mas o pessoal me conhece como bolacha Falei ô mano Vai ser um prazer velho Vamos gravar Aí gravei Ele vai rir quando ele vê isso aqui Gravei Isso eu tô falando de Quase oito anos depois Ok Eu ia te perguntar Qual que era o guerra Quase oito anos Aí Gravei Falei e aí mano Vamos refazer alguma coisa velho Aí ele falou Não mano tá perfeito As frases tá tudo dentro do lugar A respiração do chimbal É isso Não mexe mais não velho Obrigado Pô não tô arrependido É isso aí mesmo Falei mano O bumbo não parou na hora do fraseado não Aí ele Não Não mano Rolou Falei porque eu tô ligado que você tem bronca de bateras que para o bum Falou Nem me fala Mano eu já gravei com os caras Falei mano Eu fiquei sabendo uma história É verdade mesmo Aí ele Qual Falei o estúdio do Borba Você gravava lá né Você gravou um moleque lá O moleque parava o bum Você tem que fazer bumbo eletrônica O Borba que falou Não sei se é Ele mano Nem me fala Cara ruim velho Rui Aqui ó Manco O cara tocava aqui assim ó Falei é mesmo velho Qual que era o nome Não Nem me lembro o nome desse cara Nem lembro o que que é Falei prazer mano Sou eu Não mano Isso é o Aposan velho Falei sou eu Na época era Alexandre Santos Que o Baroque Que começou a tocar comigo né Ele falou que era Pô de Apolinário E Sandy Santos Ficou a Aposan Na época eu não usava Eu usava Alexandre Santos Ele mano Era Alexandre Santos Acho que era uma parada assim Falei era eu mano Mano você tá me zoando velho Era você Falei era eu E eu quero te agradecer Porque Daquele dia pra cá Eu vi que tinha mais músicas Pra gravar E eu sei que você não usou Aquela minha bateria Ele falou Irmão não dava Aquela bateria não dava Eu falei então Eu saí dali disposto A tocar samba E construir Tô viajando o mundo aí Com os travessos Ao ponto que meu telefone tocou Você que me ligou Obrigado velho A gente é amigo até hoje Que legal A gente é amigo até hoje Você viu Outro tropeço né Entre aspas assim né Mais um desses Sabe mais um Que teve O William Magalhães Eu cheguei numa fase Da Black Hill assim Que eu acomodei mano E tinha Como é que era a música mano Era o Baixa do Sapateiro E eu não tava fazendo mais simbol Eu tava Ele falou Aí aposando Fala um bagulho pra você aí Vai ter show amanhã E no outro Chegando a passagem de som tá Falei Mas eu sempre chego mano Não mas chega aí Tá Falei tá bom E eu achei Aconteceu alguma coisa Não aconteceu nada Só quando eu cheguei lá Negão Era outro batera Falei William O que que tá pegando mano Ele Hoje Você vai sentar E vai ouvir o chimbau Que você não tá tocando Já há quase um mês Eita Assim negão A gente tocava no Blinker Falei mano Não era mais fácil você me falar Ele Eu te dei um mês Te dei um mês Te dei um mês Você não fazia Hoje você vai assistir Então rolou isso aí Mano rolou velho Aí eu Caramba Falei O que que eu vou fazer Eu vou Eu já apanhei pra caramba na vida Falei Vou apanhar de novo Falei vou Sabe porque Hoje o meu sogro fala isso Mas nem Ele nem existia na época Não tava com a Aline na época Minha esposa Mas ele É uma frase que eu uso até hoje Conhecimento Negão Não ocupa espaço E se você tem a humildade De abaixar a cabeça E falar Mano Eu quero ver onde eu tô errando Quando eu vi o cara tocando Era um cara do Rio Um cara Ele trouxe um cara do Rio Pra tocar Aí eu Putz Mano eu não tava fazendo Mano o chimbau Aí veio numa outra música Mano Um assento na caixa Que eu não tava fazendo Mano Aí eu só vim aqui ó Eu Caramba Velho Eu não tava fazendo Nada disso Aí cheguei no final Eu falei Ô William Desculpa Sabe onde eu voltei? Lembra quando eu ia assistir O Tuto Ferraz na noite? Mano Eu fui pra balada Pra assistir o cara Aí chegou no final Só que eu não sabia Que eu ia ficar de plateia Ninguém encaixa nem nada Aí eu falei Ô William Perdoe mano Eu vi Eu anotei tudo aqui É o chimbau né A caixa A chamada ali Pra entrar o Serginho tocando É Você viu lá né Falei Eu vi Não desculpa Amanhã vai estar zerado Ele isso mano Amanhã Zerou Zerou Cheguei no outro dia O cara lá de novo Falei mano Eu não falei pra você Que zerou O cara tá aí de novo É só pra você não esquecer Onde você vai assistir Ó eu fechei com ele Essa semana E a próxima tá Se você não vier Se você não vier no show Você não precisa vir mais Eita Aí eu falei Mano Quem tá falando Que lição também né mano Bom negão Vamos combinar Ele me deixou Não foram duas semanas Ele me deixou um mês Mano Não sei se isso vai chegar nele E não sei se ele vai lembrar disso Porque quem batia esquece Quem apanha não Né Mas ele me deixou um mês Negão Eu falei assim Eu falei mano O cara nem é da igreja Tipo meteu um pastor Colocou o cara de banco Pra não tocar né Sim Falei mano Um mês William Falei não era só aquela semana Ele eu fechei um mês com ele A gente tem uma temporada De um ano aqui no Blinker Então nesse um mês Vamos ver se você vai aprender O dia que você não quiser vir Não tem problema Ele já fica Ele já tá no gig Falei não vou perder esse gig Que doideira mano Sabe por que mano Tipo assim Na minha cabeça Já Não era um Um músico Do meu bairro Que tava começando Sim Mano era o William Magalhães Sim Que é um gênio Sim total Eu falei Eu tenho que aprender Com esse cara Mano Fiquei um mês Quando eu voltei É o único vídeo Que eu Tem dois trechinhos De sei lá Um minuto e pouco Porque não tinha isso aqui Celular com filmadora Pra você pegar E sair filmando Quem tinha filmadora Era quando os caras Com aquela handcam Que ficou famosa na época Os caras filmavam E depois subia Sim O Youtube veio em 2003 2004 É um pouquinho É 2005 eu acho 2005 Esse vídeo É de 2002 Eu tô lá naquele Centro Cultural Vergueiro Onde tem Você tocou lá No Zildjanday Sim Então Naquele Centro Cultural Vergueiro Lá embaixo Se a gente colocar no Youtube Depois você pode colocar Pra ver Você coloca lá Aposando Black Hill Eu tô tocando ali Ali foi o meu retorno Depois de um mês Negão Fazendo tudo Tipo tem aquela É Aqui era Essa condução de jazz Eu não tava fazendo E tinha que fazer Mano Até o cotovelo Você tava na cocheia? Tava Era outra respiração Entendi E aí você tem que jogar Outra subdivisão Você tem que jogar o cotovelo Pra acentuação vir E o restante vir Quase que no baller Falei Eu vou fazer Ali foi o meu retorno Tem algum cara Que eu agradeço a Deus Pela vida Desse cara Que eu não sei quem é Esse cara filmou Subiu no Youtube E colocou Alexandre Pozzin E manda Black Hill Não sei quem é Tá lá Tá lá Vou colocar aqui pra você ver Que doideira mano Pô mas que privilégio também né Se você pensar Porque Naquele dia Terminou o show Ele falou Agora você entendeu Com aquela voz dele Agora você entendeu É Cadê a Pozzin Black Hill Mas velho Essa Quando você Tomou o baque ali né De ver o que ele fez Você te botou pra assistir Fora o assistir O que que é Como que foi essa Como que você correu Atrás disso aí Mano Eu fui estudar tudo Eu fui sentar Eu falei Foi música por música Você foi trecho por trecho Foi música por música Tipo assim Eu vi o que o cara fez no palco Mas eu não me conformei Eu falei Mano Esse cara deve estar Interpretando diferente Deixa eu voltar Na base Lembra do Mando Brau Volta pra base Deixa eu voltar pra base Fui pegar o disco Eu falei Vou transcrever Ah tá Entendi Aí quando eu tava transcrevendo Eu falei Mano Eu tô fazendo E tava lá no original E o cara Olha isso aqui Moleque Boné virado pra trás RMV E prato octagongo Octagongo A sozeira A condução Chega teu Agora Agora Cotovelo E eu não fazia isso Legal demais Sensacional E essa parada é o prato Não tinha esse prato Eu fazia Ele falou Cadê o padapish Tem que ter o padapish Você vai fazer um break Então É E aí vem na colchê Me manda Me manda Vou te mandar Muito legal É o único registro que eu tenho Com os caras Né velho Um privilégio É Tá aqui ó Batera som O cara tem 45 inscritos Mano O meu vídeo tá no canal De um cara que tem 45 inscritos Doideira É o único registro que eu tenho Com a Black Hill É esse vídeo e um outro Você já mandou mensagem lá no canal Não eu vou mandar É Faz isso Porque de repente Vou mandar Aí Black Hill 2 Esse aqui o cara filmou de cima Sim E pegando o ângulo da batera Sim Cheio de nona Cheio de um monte de coisa Vou te mandar depois Mas assim velho Foi mais um trecho Não tô Querendo falar pra galera Que eu tenho a sandália Da humildade não Mas Era uma parada Mano Que tipo assim Era eu e o cara Falei Mano Vou abaixar a cabeça Eu tô errado Sabe quem vai ganhar com isso? Eu Sim Eu que vou ganhar Então eu vou Vou fazer a parada Hoje eu encontro com ele Ele me respeita Talvez se eu tivesse falado Ele ia Por ser mais velho Por ser mais maduro Eu falava Tá vendo Dei a oportunidade Pro cara aprender De repente um dia Até chamar o cara pra gravar Imagina eu gravar um bagulho Da Black Hill Sim Da que eu não fiquei muito tempo Com eles E já fui pro pagode Já fui fazer outras coisas Mas Ele podia olhar pra mim E falar Isso aí logo mais Não vai ser músico Não houve ninguém Sim Moleque Arrogante Sim Sacou? Então Eu só Cresci mano Mas tomei na cabeça Me fala Me fala do Da sua De como que você faz isso hoje Claramente Já dá pra entender Muito bem De tudo que você falou Apesar de a gente ter Entrado em outros Outros mundos Mas diz muito Da sua personalidade Do jeito que você leva As coisas e tudo mais E das porradas que você tomou Do jeito que você foi aprendendo Mas é Hoje em dia Você Você ainda Pratica E como que é Isso Como que funciona Isso Mano Hoje Tipo assim Vamos falar de De pandemia Pra cá Como eu passei a vida inteira Ficando Sei lá mano Oito horas por dia Na batera Chegava meio dia e meio E saia de lá Oito e meia Nove horas da noite Da escola Treinando Treinando Leitura Transcrevendo Fazendo um monte de coisa Até a pandemia Eu não sabia Abrir uma sessão Olha o meu professor ali Eu falei pra ele Eu falei mano Vou te mandar uma música Pra você fazer no elástico E ele falou Não, não Você que vai editar A pop Você que vai editar Isso eu já tava Com o estúdio em casa Com tudo ali Isso com o estúdio em casa E tal E sem precisava de alguém Pra ir Sem precisava Sem precisava O Nené Quanto tempo você tá aqui Nené Quatro anos? Quatro anos Quatro anos mano O Nené É um exemplo De Tipo assim De foco Porque Ele é um cara que mixa É um cara É um puta técnico Só que ele é muito mais Guitarrista do que técnico E ele veio de Recife pra cá Ele falou Mano Eu não quero que as pessoas Me reconheçam como técnico Eu quero que eles me reconheçam Como músico Eu quero tocar Eu quero produzir Hoje ele tá tocando E produzindo todo mundo Sim No começo Tinha acabado de chegar em São Paulo Dava o que ele cobrava lá E ele fazia A técnica pra mim E gravava as paradas Tudo Sim E lá em casa É como se fosse aqui Que nem a técnica tá ali E a batera tá aqui Só que o meu ao contrário É a técnica embaixo E a batera em cima Então eu não consigo apertar o Rec aqui E sair tocando Eu tenho que fazer Tipo usar o Macbook Como controle remoto Da torre lá e tal Sim Mas Eu não sabia que existia esse mundo Então eu chamava o Nenel O Nenel vinha Me ajudava Quando eu vi A galera conhecendo o Nenel Como produtor Nenel Onde você tá Mano Tô aqui no DSN Ah você tá como técnico Não hoje eu tô produzindo A 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 Não tô falando Estilo musical Tô falando de De respeito É uma Daniela Mercury No gospel Consagradíssima Assim E o cara saiu de Recife Tá produzindo a mina Mano Tô fazendo os arranjos do Bride Que é a banda norte-americana Tô fazendo não sei o que Hoje eu tô mixando uma parada Falei Mano O cara não tá tendo mais tempo pra mim Perdi Perdi Mas pandemia Ninguém pode estar junto com ninguém Vou ver como é que abre a sessão Vou ver como é que reca Vou ver como é que faz as paradas E comecei a me virar Então Na pandemia Veio um novo mundo pra mim do que? Um mundo de tecnologia De tipo Aprender a posicionar o microfone Aprender a abrir uma sessão Aprender a se gravar Fazer a emenda Usar o comando de K Que o maluquinho lá no seu me usar Acho que ele não aprendeu esse atalho aí E fui pra esse lado Batera Hoje com dois filhos Os seus filhos já estão maiores Sim Os seus Com essa idade Eu não sei como é que você fazia Hoje eu tô aqui Que nem ela Ela tá de frente Ela tá junto comigo Sim Mas quando eu tô em casa O meu moleque quer jogar um pouco de pés Sim Ela quer assistir Sim O carrossel Sim Quer que eu fique junto com ela Então o que eu falo às vezes Ó vou gravar não sei quem Não vou gravar ninguém Aí eu chego lá Quando eu vejo que eles aparecem na janela Principalmente que sempre vai pro estúdio A Sara Aí eu já ligo o computador Já fico aqui Filha pera aí não entra aqui não Que o pai tá fazendo um negócio Quando ela vai embora Pega o meu padzinho E vou estudar Entendi Qual é o dia que eu estudo? Terça-feira Entre um aluno e outro lá Hoje eu tirei Não Hoje eu tô de Eu tô de Tá de receita de férias lá na MT As duas últimas Eu volto só Terça-feira que vem Que eu volto Então assim Entre uma janela de um aluno e outro Aí eu falo Mano vou fazer o que eu fazia na época da escola Aí eu vou estudar Mas Você sabe disso Também já A gente com Depois de tanto tempo Praticando o instrumento A memória muscular em dia A gente começa a fazer o que eu falei Do lance do Black Album Você começa a ouvir um Um álbum qualquer aqui E você não tá prestando atenção só na Na respiração do batera ou no groove Você tá prestando atenção nas camadas de frequência Que tem na parada Sim Você começa a prestar atenção Tipo assim Mano eu não posso pensar no groove o tempo inteiro Tipo baixo pedal De repente do jeito que o cara tá cantando O meu groove de bumbo tem que vir junto dele Sim Eu fiz isso na música Diz A música Diz O vocal tá aqui Palavração lançada O bumbo junto ali Casando junto Você começa a prestar atenção em arranjo Começa a prestar atenção em outra coisa Porque senão você vira mano Um batera midi Sim Então o que que o Aposan estuda hoje Eu tô estudando mais essa parte de concepção De produção Entendi De arranjo De arranjo E quando eu não tô perto dos meus filhos E tô na MT Eu não vou ficar procurando lá no YouTube Aí sim eu vou pegar a batera Vou pra borracha E vou colocar a memória muscular em dia E isso tem um processo específico Ou é mais tipo chegar e lidar com os seus Chegar e extravasar E aí você viu que travou numa coisinha Você fica nela ali Fica nela Entendi Agora sim Eu vou fazer com Eu fiz o lançamento do André Olho Lá no Burbon né Daquele disco solo dele Que é uma tela Eu não sei onde eu tava com a cabeça Eu ia falar isso Eu não sei onde Eu vi quando vocês postaram Eu falei assim Ixi mano Que encrenca A música do Donati velho Não conta na tua Quando eu vi Que o solo do Felipe Na música que o Donati gravou Não tem uma fórmula de compasso mano O groove da música Tá em cima do tapping dele Entendi Aí eu falei assim Eu falei Felipe Só pra eu entender O Donati gravou O groove Em cima do seu tapping Ele falou Mano Você sacou É isso aí Vai em cima do tapping Que vai dar certo Aí eu falei Mano Eu vou ter que decorar O tapping Que o cara tá fazendo Porque Você tem que tocar as cabeças No prato ali E a cabeça no prato É quando ele tá terminando os tapping Então Você foi no lançamento lá Ele viu Você tem que decorar o tapping Do cara Então Olha o lance Que eu tava falando pra você agora Eu tô No carro Ou eu tô no metrô Eu tô prestando atenção No que o baixo tá tocando Pra saber que groove Que eu vou fazer na bateria Que virou minha vida Antigamente era só baixo pedal Não tem mais baixo pedal Acabou minha vida Aí eu falei Beleza Tirei a do Donati Depois de sete dias Tirei a do Donati Quando eu fui ver Que o Bruno gravou Quando eu vi a do Simon Phillips Eu dei graças a Deus A do Simon Phillips É mais pop Mas o Bruno gravou Mas lá Encrenca demais Encrenca pura Encrenca pura E agora vai ter um show Em Manaus Aí eu falei Pra minha esposa Eu falei Preto Vou ter que voltar A praticar Ela falou Vixe O ar condicionado Vai voltar lá em cima A conta de lula de novo Eu falei Não Vai ser em Manaus Eu vou fechar a sala todinha Quando eu vi você Praticando direto aqui Você tava se preparando Pra turnê É valendo Tem que ser valendo Tem que ser valendo E não dá pra fazer Na bateria eletrônica Aqueles vídeos que eu postei Tirando a música Na bateria eletrônica Foi pra eu entender O que era o groove Pô, eu entendi O que era o groove Sim, a direção Quando você vai Pra baqueta Falar igual os antigos No coro da batera Aí é pra arrancar o coro Aí é outra É outra densidade De pele no surdo É outra densidade no tom E eu querendo Eu falei Não, vou levar uma batera da hora Eu levei minha reference, né Falei Vou fazer um kit diferente Aí eu treinei Em casa Burro, né Eu fui burro O negócio já é uma encrenca Já é uma encrenca Como que eu faço pra piorar Pra piorar Aí eu falei assim Eu falei Mano O som é pesado Só vai ter cara do metal lá Vou colocar o surdo de 14 De tom Olha Entendi O tom Do lado esquerdo Era um tom de 13 Que eu usei aqui Tinha uns pops Tinha um Jaco Pastore E umas paradas Eu falei Vou usar um tomzinho Um pouco mais agudo Jaco Pastore era 13, mano O Peter Skine Com aquele bigodão Era 12, 13 e 16 Falei Vou usar o 13 aqui Aí coloquei o surdo de 14 Pra fazer os negócios Mano Quando eu fui tocar Na passagem de som Porque a bateria Que eu tenho montada Na casa É 8, 10, 12 Entendi Eu treinei nessa Sim A resposta Você faz aqui na baqueta Tu aponta na baqueta E na sua testa Você entendeu Sim E o de 14 fica O de 14 fica, mano Aí quando eu toquei Eu falei Mano, o que eu fiz Na minha vida, velho Mas rolou É agora Esse de Manaus Eu vou tocar Com o tom de 6 Vou tocar tudo Pô, velho Porque lá Eu falei pra Aline Eu falei Eu vou estudar Com a sala fechada A ar-condicionada Desligado Porque lá é muito quente E a casa Que a gente vai tocar É uma casa De heavy metal Onde é lotado E o ar Não vence muito Porque, mano Manaus, velho A noite É 28 graus, mano E não venta Não é igual o Natal Natal tá na esquina Ali do Do país Então é vento pra caramba Mano, Manaus é quente A gente vai fazer Sai do avião Parece que você tem que abrir Uma janela no ar Meu Deus O Nené é o que vai fazer O PA pra gente lá Inclusive Legal E E, velho Vai ser dia 27 o show Então, agora Eu acho que entra Uma resposta que eu posso dar pra você Eu tô, tipo, treinando Pra coisas específicas Sim Pra eu tocar lá Na Renascer Onde eu toco hoje Eu fiquei um tempo praticando Tipo, tirando set list, mano Eu cheguei e falei A Renascer tem 30 anos A banda Que é o Renascer Praise, né Aí entrei lá Na igreja Lá pra tocar e tal Falei pros caras Eu falei Mano, quantas músicas vocês têm? É 530 515 Peraí, 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 mano Eu sei que vocês têm 30 anos E tal Vocês não tocam isso Se vocês tocassem uma por dia Vocês não iam repetir uma música Tocando todo dia no ano Me fala quais são as mais tocadas Ah, não, não Claro As mais tocadas são 180 Eu falei Puts Mano, fui Mergulhei Imersão Vou tirar as músicas Do Renascer Praise E tal Hoje tô Foi uma carinha aí, hein O que, negão? Foi tempo Foi tempo Porque o que acontece O Renascer não é Tipo As bandas mais recentes No gospel Eles têm meio que Tipo uma fórmula Vai começar um bagulho Com o tambor A levada Os caras fazem levada No aro do tambor Conceito Ok Né Deles não, mano Deles tem Tipo, começou o bagulho O primeiro CD Foi em 94 Então tem coisa que tem orquestra Tem coisa que é só metais Tem CD que é só de música baiana Tem CD que é só de música latina E aí você tem que se virar E tipo, entender O... O... Como é que eu posso falar? É tipo a temporal total Assim Você tem que entender O que os caras estavam vivendo na época Sim Ou a concepção de levada e tudo Sacou? Aí eu falei Mano, vamos lá Vamos tirar isso aqui E o Felipe apareceu no meio disso daí Mano, tipo Em fevereiro desse ano Nossa, pra botar isso aí Em cima da pilha de coisas Então, tipo assim Vou parar pra estudar os didos Estudar os rulos É necessário Mas eu faço uma praticazinha ali De 10, 15 minutos Sim É melhor você fazer 10, 15 minutos Todo dia Do que fazer uma vez A cada duas semanas Claro A mão tem que tá em dia Sim Né Mas... É... Hoje eu faço isso Eu sento na batera Focado Igual vocês estavam Tipo, você, o Eloy, o Bruno Focado pra turnê Sim Vou fazer esse show dia 27 com o Felipe Eu tenho que chegar lá tocando, mano Sim E assim, como o Felipe usa VS Nessas músicas instrumentais Quando é free, mano É, porque daí Passou uma frase Os caras olham um pro outro O um vai ser ali, ó No amplo ali, ó Pumba Foi Foi Com o VS O VS não tem, mano O VS você tem que tocar Entendeu? Sim Então, assim Dia 27 Já fazendo a divulgação Não sei se vai vir antes do Não sei se vai sair antes do dia 27 de agosto Mas vou estar lá em Manaus Tocando essa treta aí de novo, véi Então eu vou começar a me trancar no quarto de novo Estudar o X Direita e esquerda Esquerda e direita Sim É loucura Essa frase do Donati, por exemplo Eu tive que parar Já que a gente tá falando de conceito De estudo, né Esse disco do Felipe Eu não parei pra tirar a música Quando eu escutei Eu tive que entender A música do Do Kill's Theory Que o Que o Bruno Valverde gravou Eu tive que fazer conta E entender Os grupos de cinco Que ele colocou dentro do quatro Pra poder fazer um groove dele lá Então, peraí, mano Não vou tirar o groove dele Eu vou entender O conceito De onde tá vindo A frase do Donati Quando eu vi Não era a frase do Donati Era a frase Que o Felipe começava a música Com o tapping O Felipe, ele tá fazendo o tapping lá E ele dobra esse tapping Só que é um tapping Tipo assim Eu não sei como falar isso Mas é É uma cestina dobrada São doze notas Por tempo E aí o Donati dobrou E onde o Felipe acentua no tapping Ele acentua na caixa, mano Aquele Demônio Então o que ele faz Ele faz as doze notas Só que Ele não podia fazer as doze notas Direito, esquerda Bumbo Direito, esquerda Bumbo Dobrando aqui Ele faz em X, mano Entendi Pra rolar o estéreo dos tambores Então ele Nossa Falei, vai tomar banho E eu tive que tirar, velho Entendi Mas fiquei feliz que eu tirei Mas esse processo É interessante, né Porque você tá falando de Trabalhar o que vem antes do groove Porque uma vez que você faz isso Isso também te proporciona Muito mais Você vai ter muito mais espaço Pra fazer coisas, né Ali Vocabulário É, porque daí você entendeu De onde que tá vindo Aí você pode usar aquilo ali De outras formas também Quando você entende só o groove Ou só aquela frase Ela só vai ser aquilo ali Sempre aquilo ali, né E acabou Agora se torna um cover É Se torna um cover Agora Quando eu estudei o X Eu chamo isso daí do X, né Quando eu estudei essa parada Na própria música Tem hora que eu tô fazendo o Fuse Usando o X Que o Donati não usou Porque o meu cérebro entendeu A parada Eu falei Já que eu me matei pra fazer isso Eu não vou fazer só o que ele fez aqui Lá na frente eu vou colocar Final da música, por exemplo Eu coloco de novo Você tá aproveitando o fraseado Fraseado e fazendo a parada E usando a sua criatividade É isso, mano É isso Então Onde que é o lance? Igual você falou É Estudar o que vem antes Da composição A gente pode até usar isso daí Como Um título do corte aí Quando você Faz exatamente o que tá na música Você fez o cover Quando você estuda O que veio antes Dessa composição Você tem o vocabulário Sim É como chegar ali, né Como chegar ali, mano O caminho pra chegar ali Aí você usa onde você quiser a parada Entendeu? E esse estudo Esse estudo, ó Esse CD do CD A gente é velho mesmo, né Esse álbum Do Felipe Foi um estudo pra mim, mano Total Foi um estudo, velho Eu tive que estudar as coisas Que o Bruno fez Eu tive que estudar as coisas Do Donati Mas é Mas é isso, velho É você Como você chegar até ali E você adquirir esse Esse vocabulário Entendeu? Foi É uma parada que, tipo assim Eu nunca tive paciência Pra estudar o X Onde eu vou usar isso aí? Sim Chegou o dia de usar Caiu no colo ali Caiu no meu colo Eu tive que estudar a parada Uma coisa que eu nunca estudei muito É Eu estudei Não que eu Não estudei muito, assim De me aprofundar E ficar igual O Arthur Rezende Que coloca uma clave Dois, três Naquele pé esquerdo dele lá E faz o que quiser Sim Eu falei, mano Beleza Onde eu vou usar isso aí? Toco da igreja Eu não vou usar Comecei a tocar no pagode Não vou usar Nunca me aprofundei Sim Até o dia Que eu fui fazendo Uma gig Tipo os caras Ô, mano Você só sabe Essa levada aí Que era da parte Da noite paulistana Sim Falei, então Aí foi onde eu fui Pra Juscelino Kubitschek E fui assistir Havana Era uma banda Que era só de salsa Falei, putz Vou ter que estudar isso aí, mano Poderia ter estudado lá Quando eu comecei É, mas aí Também Às vezes A coisa vem Num momento Num momento melhor também, né? Porque tem isso O quanto que você já adquiriu Até ali Pra começar a fazer aquilo ali Naquele momento Vai fazer muita diferença Faz Tipo assim Você já tem uma história Já tem um entendimento Muito mais profundo De várias coisas Sim E aí você pega um conceito Desse pra estudar Vai fazer muita diferença Do que se estivesse quebrando a cabeça Dez anos atrás, né? E tipo assim Na época Eu lembro que eu fiz assim Eu vou estudar Independência Com clave 2, 3 3, 2 E todas as claves Ou eu vou transcrever De Javanta Out of Power E adquirir vocabulário Que tipo Eu vou ganhar dinheiro com isso É E vai tá ali, né? Você vai tá Na prática usando De fato, né? Então, ó Sem querer Eu falei uma frase aqui Que pode servir De corte pra molecada Mano A gente Ia entender O conceito Do estilo Ia transcrever Ia ser influenciado Pra um dia Ser contratado E ganhar o dinheiro Sim Hoje Vou falar o que eu passo na igreja Eu sou contratado Lá na Renascer E tenho uma grana Fixa lá Aí os caras falam assim Ô, mano Você toca lá na Renascer Isso aí Quanto que é? Eu falo, mano Eu nem entendo essa pergunta Sabe por quê? Eu comecei a tocar na igreja Com 4 anos de idade Eu fui contratado Pela Renascer Com 39 Ou seja Durante 35 anos Da minha vida Eu toquei na igreja Sem ganhar um real Porque eu não vi aquilo Como um ganha-pão Até hoje eu não vejo O que eles me dão lá Eu vejo como uma ajuda de custo Tipo Tô na igreja Vou tocar Eu vou tocar de graça Ou vou ganhar grana Porque eles querem me dar grana Porque na cabeça deles É tipo assim Mano É o Alexandre Poussaint Que tá aqui na igreja Então vamos honrar o cara E vamos dar uma grana pra ele Eu tô tendo esse privilégio Só que Hoje a galera tá avisando o quê? Eu vou tocar Eu vou comprar um Um Jordan aí De 1200 Vou comprar mais um Um capzinho aí Do Jordan também De mais 250 300 pau Vou andar bonitão E a igreja tem que me pagar O salário de tanto Só que é o contrário, velho Eu tocava na igreja E na igreja eu aprendi a tocar o forró Aprendi a tocar o brega Aprendi a tocar o sertanejo Fora tudo isso que a gente falou De estudo até agora E por outro lado As coisas vêm acontecendo naturalmente É a famosa lei da semeadura Mano Você vai plantar Você vai colher O que que eu Mano Eu andava de All Star Que quando o All Star era barato Antes de virar Converse E todo o valor que tá o All Star hoje Pelo amor de Deus O All Star era um dos Dos calçados mais baratos que tinha Porque Eu queria comprar Uma pele Evans ou uma pele Que cabia no meu bolso Ter o meu par de baqueta Comprar o meu primeiro set de prato Entendeu? Começou no nacional Até um dia Comprar um crashzinho Da Zildia Na época E hoje Graças a Deus A gente tem o nosso equipo Sim Eu posso falar que 80% do equipo que eu tenho Já Veio tudo com patrocínio Eu não comprei Tudo 100% Mas a plantação Começou com 4 anos Sim Apanhando aos 9 Sim Apanhando aos 15 Apanhando aos 19 Apanhando aos 21 Apanhando um monte de vez Mano Insistindo Tá ligado? Sim Meu primeiro carro Mano Comprei Tipo Tocando na noite Na época que eu tocava Com a Tula Que era O Billy Paul Essas paradas Tudo que a gente fazia Cover nos 70 e 80 Comprei um escort Falei Mano Comprei um carro Com dinheiro de bateria Mas teve uma Plantação Hoje Hoje a galera Tipo assim Compre um curso Falei Mano Você toca bateria Quantos anos? Já toca há um ano e meio Mas tá ruim de gig Mano Pô Tô tentando entrar nos gig E aqui Me fala Como que você consegue Aquele endorsement É? É difícil Mano Entrar na Saber O que você acha Que eu tenho que fazer? Qual que é o Eu nunca liguei pra Saber A Saber me ligou Eu nunca liguei pra Pearl A Pearl me ligou Nunca liguei pra Gret A Gret me ligou Sabe? Sim O que que eu fazia antes Que eu vi que era um processo Que não adiantou muito A minha esposa Na época era minha namorada Isso eu tô falando Em 2003 Expo Music Eu vendo O banner seu Pro lado e pro outro Quem que tava na época Era você Aquiles Las Casas Cuca Mano É a época que a Expo Music Era da hora Sim Tipo Em 2001 Eu não tava com a linha ainda Mas em 2001 Não sei se você lembra Tinha um stand da Bauer Com duas bateras Mano A gente sentava a lenha lá dentro E ninguém bloqueava a gente Não era igual hoje Mas em 2003 Mano Eu falei Mano Eu quero um patrocínio Vou pra cima dos caras Consegui um apoio da RMV Em 2001 Na época Falei Eu quero um patrocínio Vou pra cima das bateras grandes Fui pra cima Mano Fui na Pride Eu com um monte de folha de sulfite Embaixo do braço A Aline Com um monte de folha de sulfite Embaixo do braço O que que era aquilo Release Sim Ó Esse aqui é meu release Eu toco na igreja A igreja A igreja compra pele A igreja compra baqueta Compra batera É um lugar bom pra vocês investirem em Dors Tá aqui ó Meu release Toco com Baruco Toco com Mara Maravilha Toco com não sei o que Isso em 2003 eu tinha 22 anos Já tinha passado Mara Maravilha Mas um monte de gente do gospel E tava entrando na noite Né A noite entrei com 18, 19 anos Mas nada com ninguém expressivo Com 23 anos entrei no extravesso Aí Isso aí é distribuindo mano Primeiro ano Nada Segundo ano Baqueta Zalba Lembra da Alba? Sim Falei Preta Consegui um baqueta Zalba Signature mano Sem pagar nada Baqueta de Marfim Mano Era um rinchote Já Envia na cara Sim Mas eu tava ganhando Ganhava acho que era 30, 40 paris por mês De tão boa que era baqueta Mas pra mim era melhor do mundo Era o que eu tava ganhando Né Num ano seguinte Vamos entregar de novo Vamos entregar de novo Quando eu vi Os endorsements Que eu tava ganhando Mano Não era só por conta Do release Que eu tava distribuindo Era o trabalho Que eu tava fazendo fora Sim E a galera olhando E falando Mano Você viu o moleque Tá tocando com fulano Tá tocando com ciclano No meio gospel Tá crescendo Onde ele vai tocar A molecada da igreja Vem junto Eles não vieram Por causa do sulfite Sim Vieram por causa do play Que começou a plantação Lá com 4 anos de idade Total Então por que que eu tô falando tudo isso A galera precisa Lembrar daquilo que a gente falou Mano Processo Sim Não dá pra eu Sair daqui agora Dessa cadeira E sentar no meu carro Eu preciso levantar Andar por esse corredor Subir a rua Apertar o botão Porque não tem como eu arrombar A porta do meu quarto Do meu carro Destravou o alarme Aí teve um processo Pra eu chegar E ainda tem que ligar o carro Pra sair dali E dirigir Que aí pra dirigir Eu tive que aprender Tive que tirar a carta Não bater em ninguém Não atropelar em ninguém Olha o tanto de coisa que tem Mano Num simples exemplo E a galera compra um curso online E aí Mas e aí Quanto que tão pagando lá É Aí a gente vê Um meme Que é engraçado Mas é É desesperador Eu postei Sei lá quantos meses atrás O cara Com aquela máscara ali Aquela máscara de gás O cara com a máscara de gás Aí tá escrito assim Galera Eu vim de 2052 Pra avisar que o cachê na noite Ainda é 150 reais E é isso E aqui Eu falei Mano É verdade Eu fui conversar Com os caras que tocam da noite Não tá muito diferente disso Tem cara ganhando 250, 300 conto na noite Bizarro Eu ganhava 200 Em 2001 mano Sim Subiu só 100 reais Mas o que que acontece Os caras falam É rapaz Mas você falou aí Que o Baruki Te pagava 50 conto Pra você tocar Só que ele me pagava 50 reais Quando o dólar Era um por um Você tá falando de outro dinheiro Tá ligado Eu comecei a tocar com ele Em 96 Antes 16 anos 97 Eu comecei a tocar com o Baruki O dólar era um por um Hoje O dólar Tá quase 6 reais Tá 5 e Sei lá quanto Mas o imposto 6 conto Sim É 6 reais Pra um dólar Os 50 reais Que ele me pagava Vamos colocar essa conta De 6 Por um 6 vezes 5 30 O que ele me pagava Era 300 conto É É o que a galera Tá recebendo hoje na noite Bizarro Você entendeu Então assim A gente Esse papo todo Que a gente tá falando Começou com pesquisa E tudo Já virou music business Mas assim A gente precisa Velho Voltar a ter uma classe musical Sim Quanto que Você tá me ligando Pra gravar Por quê? Pô Liguei pro Jean lá Eu queria ele Que é uma veia Rock and Roll e tal Mas pô O cara tá me cobrando Um exemplo O cara tá me cobrando 10 reais Pô 10 reais é muito não Deixa que eu faça aí Por 3,50 Você tá louco? É Não pode fazer isso Se ele cobrou 10 Paga os 10 do cara E você vai cobrar quanto? Eu vou cobrar 12 Ah, então eu vou fazer com o Jean Então faz com o Jean Se todo mundo jogasse pra cima Sim Ao invés de jogar pra baixo Pra pegar o trampo A gente tinha uma classe A gente não tem É É longo É longo o papo Pra esse lugar aí Porque tem muita coisa Além do que a gente tá falando Dessa educação Dessa Dessa construção Desse processo Tem várias outras coisas Que vão vir aí Pô Jean Tipo eu tô te falando Olha como é diferente os mundos Eu tô te falando De uma molecada Que tá começando Tô te falando De cachê da noite Mas assim Pela vivência que você tem Primeiro Você tocou quanto tempo Lá no Sepultura? Quase 6 né Quase 6 anos Você viajou o mundo Sim Com os caras Vendo trampo de manager Vendo trampo do produtor ali Como que funciona Como que funciona A parada tudo Toda Hoje você tem a sua própria banda Você fez turnê Com Foo Fighters Com Metallica Com Acho que tinha até o Korn Nos shows que vocês fizeram A gente tocou com o Korn Tocou com o Korn Então tipo assim Vocês viram Bandas Que vocês curtiam Quando eram moleque No mesmo palco Que vocês estavam tocando Se eu parar Pra falar de music business Com você Mano Eu vou ficar caladinho Porque a experiência Que você tem Nesse ramo É diferente da experiência De noite De igreja É outro mundo Que não deixa de ser Uma experiência Não deixa de ser Uma experiência Mas é tipo assim Onde eu tô querendo Chegar com isso Degraus Qual é o primeiro degrau Sua igrejinha do bairro Ou seu barzinho ali Do pagode de mesa Qual que é o segundo degrau Pô Fui reconhecido Vou gravar um primeiro single Qual que é o terceiro Pô Gravei a cantora Ou cantora Ou a dupla Ou a banda gostou Vou fazer um tour Vou começar no barzinho X No barzinho Y Mano A gente conseguiu entrar Pro Sesc Já é uma outra parada Mano Agora do Sesc A gente conseguiu entrar Pra prefeitura É um outro dinheiro Velho A gente tocou na prefeitura Tocou na virada cultural Tinha um produtor gringo lá Mano A gente vai fazer um show Com Metallica Eu imagino vocês Quando chegou a notícia Tipo assim Vocês vão tocar no Hellfest Sim Você Tipo Ah eu já toquei lá Com Sepultura Não tem novidade Nós vamos voltar Tipo assim Mano Fui chamado pra tocar Com Sepultura Eu vou tocar no Hellfest Você é louco Velho Sim Eu nunca toquei no Walking Hill Deve ser um bagulho louco É muito foda Tipo assim Proporção de público Tocamos na Marcha pra Jesus Com milhões de pessoas lá Sim Mas eu creio que Tocar no Rock in Hill Tocar no Hellfest Tocar lá naquele outro Que eu assisti um DVD Do Sawyer Work No Grass Pop Grass Pop Você tá louco Negão Você tá maluco Velho Sim Tocar num festival desse Tipo assim Velho Tá dando certo Tá ligado? Alguma coisa Alguma coisa Tá dando certo Tipo assim Valeu a pena Ficar trancado lá Estudando E tipo Hoje mano Não tô rasgando cedo Com você não Que você é meu brother Mas eu tenho que falar isso Pra galera valorizar isso Ver tudo isso Que você vivenciou Tá tipo fã Pra Né velho Cantei a música do cara Cantei o arranjo Falou do arranjo Falei do arranjo Falei da frase Que ele tava fazendo E tudo que eu tô tirando Os bagulhos Mas é uma admiração Que eu falo Isso daqui mano Eu chamo de flores em vida A gente tem que dar flores em vida Se hoje amanhã o cara vai embora Não adianta você fazer tributo O cara não tá mais aqui Tem que fazer aqui Cara face to face Tá ligado? Então tipo assim Quando eu vejo Você fazendo Tudo isso E aí eu entro No seu Instagram E vejo você estudando Eu falo Mano O cara já tocou Em todos os lugares Que todo mundo almeja Tocar um dia Deixa eu ver O que o Jean tá fazendo Mano ele tá estudando Você entendeu? Sim Claro Você tá estudando Por que? É uma coisa que a molecada Às vezes não entende É A gente usa uma frase Na igreja que é assim A quem muito é dado Muito é cobrado A partir do momento Que você Faz um tour com Metallica Com Korn Com Com Full Fire Com toda essa galera Não dá pra você Sentar na batera E o player olhar E os caras olhar E falar Ih mano Tá meio flanzado isso aí Tem que manter Sim Você tá quantos anos? 44 Aí você fala Pô tô velho 44 E o Donati com 63 Tocando daquele jeito Eu me matando Pra tirar as coisas do tiozinho Você entendeu? Total Então mano Por que a gente tá falando Tudo isso? Pra galera mano De vinte e poucos anos aí De dezenove De trinta Mano Tá num terço do caminho Vamos falar assim Um terço Sim Se o Donati tem 63 anos E tem moleque com 20 anos Falando que já tem carreira Será? É 63 anos Vinte anos Você tem um terço Da idade do cara Mais Três anos Sim Tá ligado? O cara tem o triplo da sua idade Mais três anos Então tipo assim Tem muito caminho Pra percorrer Fiz muita coisa no meu mundo Do gospel De tá tocando com a galera do metal Depois do ofício da G3 Como vou tocar com o Felipe Com o Edu Com o Bruno e tal Mas quando eu vejo você Velho O Eloy estudando todo dia Toda hora concorrendo Aula da Mother Drummer lá Eu falo Mano Não fiz nada ainda Fiz algumas coisas No meu mundo gospel e tal Mas tem muita Tem muita linha Pra queimar Velho Tem muita linha E você é inspiração Pô obrigado Falo isso mesmo Porque isso é inspiração E tem que ser dito Galera tem que Galera tem que fazer aqui Entendeu É verdade É verdade A galera tem que Bater continência Tem que bater continência Porque tipo assim Você falou quarenta e Quarenta e quatro Quarenta e quatro anos Três anos mais velho que eu Certo Não é comparando Carreira Cada um tem o seu lugar ao sol Cada um tem as suas oportunidades Mas você realizou coisa pra caramba E muitos que não realizaram metade Negão Se ligaram Ah tô de boa Tô curtindo o Netflix aqui Porque uma correria né Chega a hora que você tem que tirar o pé Mano Você tá em BH Você tem a família em BH E você tá fazendo mais conteúdo Sacou? Sim Total Fora o lance do mainstream da banda Que aí tem o manager Tem o empresário Tem o sócio Tem toda uma coisa rolando E é isso velho É isso A gente tem que correr mesmo Pô tem que correr atrás Você me fode né Na finaleira o cara me deixa assim É mas é Mas cara eu queria te agradecer De verdade assim É Pela oportunidade Né De te ter aqui Que é isso Eu tô honrado Não então Mas é recíproco assim É de verdade Curto de verdade Sou fanzão Do que você é como pessoa Eu já te falei isso várias vezes Por mensagem Por na cara Enfim Mas valeu demais Obrigado cara Eu acho que Bom Você é doido velho Eu vou te falar um negócio E de verdade Falo olhando pra você Não é Rasgando seda Eu acompanho velho Desde a época de Modern Drummer Tá ligado E eu falo que tipo assim Eu sou um cara Abençoado por Deus Por ter os amigos que eu tenho hoje Tipo Eu lembro do que Eu moleque Indo pro Pra ULM Pegando o busão Praça do Correio Que saia de lá Da minha quebrada lá Pegando a revista Que eu comprava Na Modern Drummer E falava Caramba Caramba Jandola Bela Quem é esse cara Que entrou no Sepultura Caramba A coluna do Las Casas Las Casas Metia um textão lá Vamos falar Do baião de dois Comida De não sei o que lá Mas o baião Aí entrava no assunto E vinha as paradas Pô Cuca Teixeira O cara do jato O cara que tinha Cara de invocado aqui Mas é um doce De pessoa Pô Eu sou amigo do Cuca Eu sou amigo do Las Casas Eu sou seu amigo Sou amigo do Eloy Sou amigo do Aquino Sou amigo de todo mundo Eu falo Mano Eu sou abençoado Eu sou abençoado De estar andando Com esses caras Tipo Ter o telefone pessoal E aprender com os caras E hoje A rede social Deixa a gente mais próximo Sim Mano Você tava na Europa Fazendo um bagulho E eu tava vendo você No quarto da minha casa Vendo ali Pera aí Deixa eu subir lá Pra bateria Vou fazer essa frase Sacou? Então é isso Se a galera entender Esse lance da Da admiração Que não é uma concorrência Sim 100% Porque eu vejo a molecada Fazendo uma concorrência Hoje Mas é quem que você prefere Não tem nada a ver Com ser melhor Não tem nada a ver Evoluir junto É evoluir junto E tipo assim Mano O que que eu consigo extrair Daquilo que o dia tá passando Sim O que eu consigo extrair Daquilo que o Eloy tá passando Sim O Eloy deu uma aula Pra todo mundo Agora de superação 100% Mano Não é Ele não foi tocar Pacto Não Não menosprezando O arrocha Nada disso É tipo assim São coisas complexas Com o pé esquerdo E na hora de dobrar Ele meteu o solido de 18 aqui Fora a atitude De encarar a parada também De encarar Eu fiquei até Falei caralho mano Será que ele não deveria Segurar um pouquinho De repente cancelar um pouco Porque pode ter É Por saúde mesmo Pode ter sequela E o cara foi lá E fez muito foda Fez Teve a atitude Então tipo assim É você colocar Todos esses caras Num liquidificador E falar Mano Tem que sair Alguma coisa daqui Pro aposan pegar E fazer alguma coisa Porque se você Veio primeiro Jean Eu tenho que Aprender com você Os que tão vindo Depois de mim Vai aprender um pouco Comigo E até os que Veio antes O Eloy é mais novo Que a gente E a gente aprende Com o cara Mais novo sim 100% Sacou? Então é A galera entender Eu vejo isso muito Com a galera Da gringa mano Você viu isso de perto Pode falar aqui Na câmera Que você falou ali Pra gente Claro Mano Você viu O Metallica Desde pequeno Você cresceu Vendo os caras E a sua banda Tocando E os caras Atrás assistindo Eu vi vídeos Do Eloy No Sepultura Tocando E o Lars Atrás dele Assistindo Aqui a gente Vê um cara Que tocou Ali em Piracicaba Ah banda de abertura Não me chama Na hora que foi Minha hora de tocar E fica no camarim Pera aí Calma aí Você tocou a onde Você tem quantos passaportes Sabe Pera aí Entendeu Então acho que Tá na hora da gente Usar esse tipo De canal Igual que você Tá fazendo Do podcast Isso aqui É um conteúdo Que tipo assim O cara tinha que pagar Algumas mensalidades Numa faculdade Pra aprender tudo Que a gente falou aqui Porque ele aprendeu Sobre music business Ele aprendeu Sobre a experiência De cada um na estrada Ele aprendeu Sobre estudo Aprendeu sobre conceito E assim vai E por aí vai Então pegar E usar a internet Pra isso E respeitar Quem veio primeiro Quem veio depois E entender Que a gente é só Uma engrenagem Um gominho Da corrente Que tá na engrenagem Ali girando Se você ficar omisso Falar Não vou ficar aqui no caminho E conforme a hora Chama Vai ficar manco a parada Se a gente se unir Vai ser melhor Muito foda mano Sacou? Obrigado Obrigado mesmo Bom demais o papo Foda Tchau Tchau Tchau.